Senhoras e senhores, bom dia. Antes de darmos início à nossa cerimônia, pedimos a todos que coloquem seus celulares em modo silencioso ou vibratório, por favor. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Encontro Nacional de Conselhos de Alimentação Escolar. E para iniciarmos, gostaria de convidar a senhora Sandra Helena Gonzaga, presidente do CAERJ e membro do Comitê Comitivo do PNAE, e o senhor Marcelo Colonato, coordenador-geral do Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar e secretário do Conselho de Alimentação Escolar Guarulhos, membro do Comitê Consultivo do PNAE, para proferir algumas palavras. Bom dia a todos e todas. Queria saber os estados que estão aqui. Então, vou começar. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Amapá, Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, e cadê o Rio de Janeiro? Temos uma participação maciça de todos os estados. E pulei a minha terra natal, o Rio Grande do Norte, aí pulei a Paraíba. Cadê a Paraíba? Pará, eu falei Pará, ah, não, eu falei Amapá e não falei o Pará, gente. O Pará a gente esteve lá mês passado, foi muito lindo. Falei Pernambuco, Ceará, Ceará Terra Quente. Então, isso é para a gente ver que tem representatividade de todo o país, e é importante no fórum a gente ter essa representatividade. Apesar de estar sendo feito no Rio de Janeiro, a gente tem representatividade de todos os lugares. E queria agradecer muito a participação... Hein? Falei Piauí. Falei, depois do Alagoas. Mas vamos lá, Piauí. Queria muito agradecer a participação dos estudantes da Unirio, e da UERJ, e do Programa de Voluntariado da Classe Contábil, que ajudaram. E, mais do que tudo, todos os colaboradores e funcionários da CEDUC, que possibilitaram que esse fórum e esse Encontro Nacional de Conselheiros de Alimentação Escolar pudesse ser realizado. E queria, mais uma vez, agradecer à subsecretária Érica, que foi incansável atender o nosso pleito. Obrigada. Teremos hoje um lindo evento para discutir muito e conversar sobre o controle social e a nutrição. Obrigada. Marcelo. Pessoal, bom dia. Foi boa noite? Foi boa noite, não é? Tem uma galera chegando ainda, então a noite foi boa. Pessoal, primeiro, quero agradecer a todas as pessoas que puderam estar nesse encontro, no segundo encontro nacional do Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar. Vocês viram aí que a Sandra fez questão de ler, de falar de cada um dos estados que estão presentes aqui. É claro que não dá para a gente falar todos os municípios, mas vou deixar claro para vocês, nós estamos em 182 municípios e estados aqui no nosso encontro hoje. Então, isso é uma grande vitória para o controle social. Eu não canso de dizer que este encontro é um encontro organizado pelo controle social. É o segundo encontro nacional, primeiro foi em Guarulhos, quem esteve lá sabe que nós tentamos fazer da melhor forma possível e hoje não vai ser diferente a gente tentar fazer o melhor possível. O que eu vou combinar com vocês aqui? Nós temos aí alguns palestrantes, pessoas que vêm trazer aqui informação e para poder nos ajudar, capacitar cada vez mais nós, conselheiros e conselheiras principalmente, mas também os nutricionistas e todo o pessoal envolvido no tema da alimentação escolar. Então, o que nós vamos combinar aqui hoje é o seguinte, até para a gente poder fazer com que a dinâmica funcione da melhor forma possível. Durante a palestra, e aí vocês vão anotando as dúvidas de vocês, vocês vão marcando aí, por favor, num papel, e aí vocês vão entregar para o pessoal que estiver aqui na lateral ou aqui na parte da frente, porque daí nós vamos ler as perguntas para as pessoas responderem. Nós não vamos passar o microfone, porque assim, se a gente passar o microfone, todo mundo vai querer perguntar e eu acho que a gente tirar o direito de um e dar o direito para outro é ruim. Vou dar um exemplo para vocês, nós tivemos num congresso internacional do PNAE, lá em Brasília, há dois meses atrás. Lá nós tínhamos mais de 600 pessoas, não sei se alguém aqui foi, e quem foi sabe que lá eles abriram perguntas para só três pessoas que estavam na plateia. E aqui não, nós estamos lendo o máximo de perguntas possíveis, então ontem mesmo tivemos momentos que nós lemos aqui mais de dez perguntas que chegaram aqui. Mais uma vez peço desculpas pelas falhas, mas eu acho que as falhas fazem a gente aprender cada vez mais para fazer um evento cada vez melhor para vocês. Lembrando que nós tivemos aqui, claro, o apoio da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, mas toda essa mobilização, todo esse chamado para que os conselheiros e conselheiras, nutricionistas, gestores, estivessem aqui, partiu realmente da sociedade civil através do nosso fórum. Dois recados agora para encerrar, para a gente poder começar aqui o nosso evento e perceber, gente, que aqui não é um evento de um Estado só, aqui é um evento de todos os Estados do Brasil. Então, nós precisamos aqui, juntos, unir forças por um tema tão importante que é esse da alimentação escolar. Dois recados só para finalizar a minha fala. No site, quem tem aí, quem acessa o site do fórum, www.forunacionalcai.com.br, lá vocês vão encontrar todos os temas, todas as informações que precisam. Nós vamos colocar as palestras no site. O certificado, ele vai estar liberado a partir da segunda-feira, porque nós vamos mapear as pessoas que estiveram aqui neste encontro, para poder realmente garantir o certificado para quem realmente veio e quem está de direito aqui neste encontro. Então, lá vocês vão encontrar no nosso site as palestras, porque já me perguntaram das palestras, e também o certificado que nós vamos emitir para os e-mails cadastrados que vocês fizeram as inscrições. Outro recado, nós, eu e a Sandra, como eu falei, nós fazemos parte do comitê gestor do PNAE, que é um comitê que o governo federal criou, que é para discutir o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Se vocês tiverem sugestões para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, vocês também anotem no papel e entreguem para a Sônia. A Sônia, eu acho que não está aqui agora, mas daqui a pouco ela está aqui, vocês entreguem para a Sônia, por favor, que é do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, que nós vamos copilar essas informações e nós vamos levar na reunião que nós temos junto ao PNAE. PNAE, tá? No dia 3, dia 10, perdão, que é uma reunião que nós participamos mensalmente e levar as nossas angústias, as nossas informações, os nossos desejos para a alimentação escolar. Então, eu acho que é isso, pessoal. Não esqueci de colocar nome e e-mail. Ah, coloquem o nome de vocês e o e-mail. E o CAI ou a cidade que representa. E o CAI ou a cidade que representa. Nome, e-mail, CAI e a cidade que representa. Isso no documento que nós vamos encaminhar para o PNAE com as nossas sugestões, dúvidas e coisas que nós queremos melhorar para o programa. Nas perguntas dos palestrantes, no decorrer da palestra, vocês anotem as suas dúvidas e nós vamos ler todas as dúvidas aqui. Tá bom? Para que seja referente... É, por favor, referente à palestra que vocês estão aqui assistindo para que a palestrante tenha também condições de responder. Pessoal, espero que vocês tenham aí um bom evento. Desejo de coração que vocês tenham aí um maravilhoso dia. E depois, se nós não nos vermos mais, que cada um de vocês possam voltar para a casa de vocês da melhor forma e já dizer que o ano que vem nós teremos, e só estamos decidindo a cidade, o terceiro encontro nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, que é para a gente poder continuar esse debate tão bonito que nós estamos trazendo aqui hoje. Muito obrigado e um bom evento para todos. Dando prosseguimento às programações do dia, convidamos a senhora Caroline Morgado, nutricionista, sanitarista e conselheira no CRN4, para palestrar sobre o tema O Importante Papel do Nutricionista no Programa PNAE. Boa palestra a todos. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Foi muito legal a Sandra começar fazendo essa chamada para a gente que está aqui poder enxergar toda a diversidade hoje aqui representada. O evento está sendo transmitido virtualmente também, não está, Sandra? TV Alerj. Então, vou fazer brevemente aí minha audiodescrição para quem estiver assistindo. Eu sou uma mulher branca, de altura mediana, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa bege, uma calça azul marinho e um blazer verde. Bom, vamos lá. Pode ser. Alô? Obrigada. Alô? Eu ia ficar ali, mas acho que é melhor para eu poder ir olhando a apresentação e fico mais livre para ir me comunicando com vocês. Não, passa para mim. Peço para passar. Bom, então, falando um pouco sobre mim. Eu sou Caroline Morgado, eu sou nutricionista e sanitarista. E de onde eu venho? Eu não sou RT de alimentação escolar, não trabalhei como RT de alimentação escolar, mas desde que eu me formei, me formei aqui nessa casa, então, muito feliz de estar sempre aqui de volta ao ERG. Então, são quase 20 anos acumulados aí de experiência trabalhando na gestão de programas de alimentação e nutrição na área da saúde e da segurança alimentar e nutricional. Então, por isso, por essa trajetória, por essa história, eu me aproximei da alimentação escolar. Então, logo nos primeiros anos, atuando na saúde, nós já iniciamos uma parceria, na época, com os nutricionistas, na época da Secretaria Municipal de Educação, promovendo e realizando as primeiras semanas de alimentação escolar. Na época, lembro bem, que nesse município de atuação a gente tinha a parceria do Internato de Nutrição e Saúde Coletiva da UERG, e aí, dali, a gente começava uma história de parceria saúde-educação que eu pude ir vivendo e crescendo e aprendendo ali com esse grupo. Enfim. E na segurança alimentar e nutricional, atuando num departamento especificamente voltado para esse tema, num outro município aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, acompanhando, incidindo junto com essa equipe na Secretaria de Educação, por melhores condições de trabalho, pela garantia da compra da agricultura familiar, organização e realização das chamadas públicas, mapeamento dos agricultores. Então, também um processo e um período de muito aprendizado, de muita vivência. Então, esse é o lugar que eu falo. Só para vocês também. Acho que é importante compartilhar isso com vocês. E a encomenda hoje era para falar sobre o importante papel do nutricionista no PNAE. E aí eu já me dei ao direito de também incluir ali também do técnico em nutrição e dietética. Hoje, fazendo parte dessa composição, dessa gestão no CRN4, que é a quarta jurisdição que pega Rio de Janeiro e Espírito Santo, e aí, mais uma vez, um momento de aprender. Então, a gente vê o quanto que é importante também a gente ter um olhar para esses profissionais e também refletir sobre a inserção deles no mercado de trabalho, sendo um deles a alimentação escolar. Pode passar, por favor. Bem, então, para começar, e aí fazendo essa apresentação, é sempre bom, porque a gente estuda, revê, relembra. Eu achei bom trazer um pouco o histórico do PNAE. São 80 anos aí de história, pelo menos, um pouco mais de 80 anos, para a gente fazer uma rápida viagem aqui no tempo e pontuar alguns marcos importantes. Então, tudo começou lá na década de 40. Na época, começaram a ser criadas as chamadas caixas escolares. Era uma organização interna de algumas escolas para fornecer alimentação, então, naquele período, o Brasil vivia uma época de muita fome, não estamos num momento muito diferente, infelizmente, agora. E aí as escolas, de uma forma individual, começaram a realizar essas iniciativas para fornecer alimentação para os seus alunos. Isso tudo muito de forma pontual e não generalizada para todo o país. Quando foi ali, em 1955, 1956, foi criada a Campanha Nacional de Merenda Escolar. E aí, naquele momento, como é que funcionava essa campanha? Era a partir de doações internacionais. Então, era uma instituição que hoje é a atual Unicef, e aí as doações eram de produtos que tivessem uma durabilidade alta, muitos produtos lácteos e outras coisas que não tinham relação com a nossa cultura alimentar. mas era quase que uma gratidão por estar recebendo e podendo estar distribuindo de uma forma do governo federal para os estados alguma alimentação. Mas, obviamente, isso também, com muita dificuldade, imagina isso centralizado num país como o nosso, e começar essa distribuição. Em 1965, o nome mudou para a Campanha Nacional de Alimentação Escolar. Aí entraram ali também mais dois grandes doadores. Então, aí uma agência norte-americana de desenvolvimento internacional e o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Mas não mudou, não teve muita mudança nesse período. Em 1979, ele ganha o nome de Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, um marco nessa troca também de nome foi a prioridade para que os gêneros fossem comprados nacionalmente. Então, começa aí um movimento de sair dessas doações internacionais para essa compra acontecer nacionalmente. E aí a gente começa a ver uma organização dessas empresas para fornecerem, enfim, os gêneros para atender ao PNAE. E aí, nesse momento também, o objetivo passou a ser de forma clara ali a suplementação alimentar desses pré-escolares e escolares, mas aparece já ali que deveria seguir e ter ali um fornecimento de uma refeição com valor nutricional equivalente a 15% das recomendações nutricionais diárias. Então, uma sinalização ali um pouco de que não dava para ser qualquer coisa de qualquer jeito. Então, já há uns sinais ali de importância de seguir essas recomendações nutricionais para quem estava sendo fornecida alimentação. em 1988, com a Constituição brasileira, o direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental é universalizado, e em 1994, que foi publicada a lei que descentralizou a administração da alimentação escolar. Então, também olhando uns 30 anos de descentralização. São três décadas, é bastante coisa, mas quem está lá na ponta fazendo é que sabe como é esse processo de descentralização no dia a dia. Pode passar. E aí, numa segunda parte dessa viagem rápida, nos anos 2000, a partir, então, teve a descentralização, foi colocado pelo governo federal que o repasse das verbas para os estados, distrito federal, municípios, ele ficaria atrelado à existência obrigatória do Conselho de Alimentação Escolar, do CAI. em 2003, pela primeira vez, foi inserido um nutricionista na coordenação geral do PNAE no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no FNDE. E aí, outro ponto importante, porque aí a gente olha nessa caminhada, nessa trajetória, só há 20 anos que a gente teve, então, a inserção do nutricionista, e aí, numa resolução publicada em 2004, é trazida aí a exigência da presença do nutricionista como um responsável técnico pelo programa. Em 2006, numa nova versão das resoluções que vêm sendo publicadas pelo FNDE, foram criados os Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar, os SECANES, que são ligados às instituições de ensino superior federais do Brasil, e, em 2009, a Lei 11.947. A gente fala aí a Lei do PNAE, esse marco, principalmente por conta da garantia de que, pelo menos, 30% dos gêneros alimentícios sejam comprados da agricultura familiar, mas também a extensão do fornecimento dessa alimentação para toda a educação básica. Então, a gente pensar aí que vai de creche até a educação de jovens e adultos, uma ampliação de público, continua-se a questão do nutricionista como o RT. Em 2013, para destacar essa resolução de número 26, aí ela aprofunda um pouco mais a necessidade de ampliar e de realizar as ações de educação alimentar e nutricional de forma transversal nos currículos, e aí eu trago ali uma nota também lembrando que em 2018 a educação alimentar e nutricional foi incluída na lei de diretrizes e bases, e aí, para fechar, parei em 2020 com a resolução 6, que foi a resolução que também trouxe muitas atualizações, atualizações importantíssimas em relação às recomendações nutricionais, porque elas vêm à luz do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado em 2014, e o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos, que foi também publicada a nova versão em 2019, e também faz algumas atualizações em relação às recomendações das atividades de educação alimentar e nutricional. Então, vejam, a gente passa aqui por mais ou menos 80 anos de história, um destaque nesse momento, a profissão nutricionista foi criada lá em 1967, então, ali pertinho da década de 70, e quanto tempo levou para que esse profissional também fosse inserido nesse programa tão importante. Pode passar. nem falei da pandemia, parei em 2020, mas também destacar todos os desafios que foram postos no momento da pandemia para que a garantia desse direito dos estudantes fosse cumprida. de como realizar a aquisição desses gêneros, as distribuições desses gêneros também. Enfim, também foi muito desafiador e também resoluções seguintes do próprio FNDE foram também atualizando sobre, que era um momento que acho que ninguém, obviamente, ninguém esperava, então, como agir nesse momento. Bom, o CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, ele tem algumas resoluções que colocam sobre as atribuições e parâmetros numéricos desse profissional, do nutricionista, no caso. Então, a gente tem uma resolução que é a 600, que não é a que está aqui, porque ela fala de todas as áreas de atuação do nutricionista, mas o CFN fez uma resolução específica para o nutricionista que atua no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a resolução 358 de 2005, vejam, ela foi publicada um ano depois de ter sido publicado pelo FNDE a inserção do nutricionista como RT, para trazer algumas orientações naquele momento, ela foi revogada porque ela foi atualizada pela 465 de 2010, que é a que está vigente no momento e que está também passando sobre revisão. Infelizmente, eu não tenho informações sobre o conteúdo dessa revisão, eu sei que está acontecendo, puxado pelo Conselho Federal junto a todas as regionais do país, mas hoje aqui eu não tenho novidade sobre essa atualização. Pode passar. E aí, ao invés de trazer todas essas atribuições descritas, que é isso. Eu acho que, se eu perguntar aqui para a plateia, qual é a importância, todo mundo acha que o nutricionista é importante para estar participando desse processo, eu acredito que todo mundo vá, obviamente, concordar comigo. Então, a gente hoje reconhece, os CAIs reconhecem, as escolas reconhecem a importância da nossa presença para estar contribuindo para a promoção da alimentação adequada e saudável. Então, mais do que trazer as atribuições obrigatórias, que são muitas. Então, a partir daqui, dos parâmetros, a gente segue para algumas reflexões, e aí eu preferia agrupá-las em três grandes grupos, mas não para minimizar, não para diminuir, porque eu estava conversando aqui com algumas colegas e o trabalho é intenso, é muito intenso, não é simples nessa rotina. Então, nos três grandes blocos dessas atribuições, nós temos tudo o que está envolvido com planejamento dietético, eu queria destacar a elaboração do cardápio, a seleção de fornecedores, e aí, com isso, conhecer também os agricultores familiares para poder incluir nessa seleção, a elaboração das fichas técnicas de preparação, da informação nutricional do cardápio, da realização de testes de aceitabilidade, por exemplo. No monitoramento das condições higiênico-sanitárias, a elaboração do manual de boas práticas, ações de controle de qualidade, elaboração de procedimentos operacionais padrão para todas as etapas de execução do cardápio, e no diagnóstico nutricional, avaliação do estado nutricional desses escolares, a avaliação e identificação de escolares com necessidades alimentares especiais para poder ter essa inclusão também no cardápio, e toda a realização na parte de atividade de educação alimentar e nutricional. E uma dessas atribuições também está lá na resolução, que aí eu destaquei, que é assessorar o Conselho de Alimentação Escolar no que diz respeito à execução técnica do programa. Pode passar. Em termos de parâmetros numéricos, que a resolução traz também, não sei se todos têm conhecimento do conteúdo dessa resolução, a proposta vigente ainda está com base no número de alunos. Então, a gente tem aqui um sequenciamento de número de alunos e aí uma proposta de número de nutricionistas identificando o responsável técnico e aqueles que vão compor o quadro técnico com uma carga horária técnica mínima semanal recomendada. Então, um exemplo para cada local, cada município, é ver quantos alunos eu tenho ao todo na rede e aí eu vou vendo quantos nutricionistas, no mínimo, são necessários para saber se o meu município ou o Estado, se ele está atendendo ou não, pelo menos, essa recomendação. Acredito que não seja um problema do Brasil, posso ter errado, mas até quero um comentário depois de vocês sobre termos municípios sem RT, porque, como isso é uma exigência por lei, existe? Não tem, então estou aqui confirmando, porque, como isso é uma exigência por lei para o programa funcionar, então os municípios todos já estão antenados que eles precisam ter esse profissional ali registrado, cadastrado. Agora, localmente, o que pode ser verificado é o tempo de dedicação para esse profissional para o número de alunos que ele cobre. Certamente, não deve ser incomum encontrar um profissional cobrindo mais de um município, extrapolando esse número de alunos, e aí a gente começa a pensar um pouco sobre essas atribuições. Pode passar para mim. Então, entrando nesse primeiro bloco, fechando esse primeiro bloco com algumas reflexões que eu trago, primeiro seria esse que eu já comecei a falar. Qual é o panorama numérico no Estado? Gente, peço ato falho. Fui fazendo como o CRN4, e aí fui colocando tudo Rio de Janeiro. Mil desculpas, mil desculpas mesmo. Mas qual é o panorama numérico no Estado e nos municípios de vocês? Então, o CRN4, eu pude participar da audiência pública aqui, promovida no Estado do Rio de Janeiro, foi... A Sandra estava lá comigo, que foi puxada pela deputada Marina do MST sobre os desafios da alimentação escolar no Estado do Rio de Janeiro, e com base num relatório feito pela coordenação de fiscalização do CFN, por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, tem um déficit de 270 nutricionistas. Então, só para a gente entender o tamanho do problema, e, então, imagina vocês levando essas reflexões para os estados e os municípios também de vocês. O segundo ponto para a reflexão vai em cima mesmo de um olhar para essa própria resolução. um parâmetro numérico mínimo versus as atribuições preconizadas. Então, se a gente olha o rol de atividades que precisam ser desenvolvidas para, então, eu posso estar atendendo minimamente aquele número da resolução, mas eu não dou conta de tudo que está previsto, de tudo que precisa ser realizado. Então, obviamente, o CAI tem um papel importante de indução nessas discussões sobre o cumprimento dessas atribuições e sobre, então, qual o número seria suficiente para atender ali aquele determinado município ou estado. O tipo de vínculo. Então, a gente também tem vínculos diversos. A gente tem profissionais concursados, mas a gente também tem profissionais contratados. a gente tem alimentação escolar terceirizada, e aí é preciso que aquele município e aquele estado também entendam que, independente de ser terceirizado ou não, ele precisa manter, ter profissional, o RT, ele precisa ter o quadro técnico, as condições de trabalho. Então, a gente, de novo, é incrível, porque isso vai, a gente começa a conversar e já começa a também identificar pontos que vão desde ter um computador com internet para poder trabalhar e realizar suas atividades, ter um carro para poder visitar as escolas, ter um espaço adequado para poder testar novas receitas, por exemplo. Então, condições que a gente vai do mínimo ao que a gente poderia até considerar um luxo. mas que são fundamentais. E o último ponto, que agora, pensando que eu organizei essa apresentação querendo trazer dois blocos de reflexões, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre a formação acadêmica e continuada do nutricionista. Pode passar. E aí, preparando essa apresentação hoje para trazer aqui para vocês, eu me formei em 2003, então, já tem bastante tempo que eu me formei. Na época que eu me formei, nem se falava direito em alimentação escolar dentro da universidade, a gente, em algum momento, dentro de uma disciplina ou outra, via falar rapidamente, acho que de nutrição de saúde pública sobre o PNAE, mas uma coisa muito rápida, e aí também esse tempo passou, mudou, e aí, estudando para essa apresentação e acompanhando as minhas colegas nas universidades aqui pelo Rio de Janeiro, a gente vê o quanto que esse tema hoje está mais inserido no conteúdo curricular, nessa formação acadêmica. Eu busquei esse documento do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição de Brasília, que é o Opsan, ele é de 2013, mas eu gosto muito dele, ele fala sobre habilidades, ele é um consenso sobre habilidades e competências do nutricionista na saúde coletiva. Antes de entrar nessas habilidades e competências específicas, ele fala um pouco sobre essa formação geral, nós somos formados para atuar de forma generalista. Então, durante a nossa formação, a gente é apresentado a grandes áreas, então, essas grandes áreas normalmente é a nutrição clínica, é a alimentação coletiva, que tem muita relação com a alimentação escolar, a saúde coletiva, a parte da indústria, docência, enfim. Mas espera-se que, ao final, a gente saia um pouco com essas habilidades um pouco aprendidas e vivenciadas, que seriam a atenção à saúde, capacidade de tomada de decisões, de comunicação, de realizar educação permanente e de administração e gerenciamento. Mas, obviamente, que isso vai depois acontecendo e sendo desenvolvido a partir da nossa vida profissional. Pode passar. entrando nesse consenso que foi feito com consulta a diversos especialistas para chegar a que competências, que habilidades são importantes para o profissional da saúde coletiva. e aí eu quis trazer para a alimentação aqui, para essa reflexão sobre a alimentação escolar, eles organizaram em 12 eixos e aí eu trouxe 10 eixos. Então, acho que, se eu for voltar no consenso hoje e reler, talvez eu trouxesse os 12, enfim. Mas, que são habilidades e competências que, com certeza, vocês lendo aqui, os profissionais, os nutricionistas RTs e de quadro técnico, lendo aqui, poderiam a gente agora, numa conversa, vocês começarem a me sinalizar. Isso eu já faço, isso acontece, isso está inserido. Então, isso já está na lida, já está ali naquela lida diária de vocês. Mas, acho que é importante a gente parar como se fosse parar o momento e também olhar de fora para ver se eu estou também com um olhar que ainda pode ser mais ampliado e convidar parceiros e outros atores a também entenderem e também a olharem todas essas habilidades e competências para aí que, nesse trabalho conjunto, possa ser até estimulado o desenvolvimento de algumas delas. Então, nós temos a gestão da informação e do conhecimento, que é a formação desse trabalho em rede. Então, essa capacidade de comunicação que está colocada nessa formação geral se reflete aqui um pouco nessa competência. A nutrição humana, então, avaliação nutricional, tudo relacionado às necessidades nutricionais no curso da vida e guias alimentares. em relação aos alimentos, então, higiene, tecnologia dos alimentos, a vigilância dos alimentos, a técnica dietética, a fortificação e a regulação. Então, vejam isso daí, a técnica dietética, essa vigilância, a parte de higiene, isso tudo está inserido aí nas atribuições do nutricionista. Sobre sistemas alimentares, ele entender que olhar e conhecer a produção agrícola local está inserido em algo muito maior que é esse sistema alimentar local, então, ele entender essa dinâmica e esses determinantes comerciais e econômicos ali, o que rege aquela região e como que, então, ele pode estar inserindo ali alimentos que sejam, que tenham significado cultural, para aquela população, pode passar. Que é a base de tudo, e que está no nosso código de ética, que é ter como base mesmo e norte que a execução desse programa é visando a garantia do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional, competências sobre os sistemas de políticas públicas, saúde, educação e segurança alimentar e nutricional. Então, saber que ele atua num programa, mas também ter esse olhar para todos os outros programas, todas as políticas públicas existentes em outras áreas, e aí falo até por conta dessa minha aproximação, então, é importante a gente conhecer todos os nossos pares ali nas políticas públicas de alimentação e nutrição. Ele está fazendo a gestão e coordenação desse programa, a parte da promoção de saúde e educação alimentar e nutricional, então, toda a parte de comportamento e cultura alimentar, de culinária, e nas atividades de EAM, essa parte de pensar as estratégias, recursos e realizar ações. Obviamente, ética e prática profissional, então, capacidade de trabalho em equipe, sem conflito de interesses. Nos últimos anos, a gente tem falado muito sobre essa questão de conflito de interesses, mas acho que talvez esteja ainda muito num grupo só específico, acho que a gente tem que conversar mais com os pares sobre que é isso, aproximação de determinadas marcas, de determinados patrocínios e a gente não olhar para isso de uma forma ingênua, achando como a gente recebia aquelas doações lá atrás como uma coisa boa, a um favor, então, a gente tem que ter um olhar crítico sobre o que está por trás de uma aproximação dessa, isso é fundamental. Então, essa relação também público-privado e a postura profissional. E, por fim, uma habilidade também que eu acho que é uma das mais complexas. Tem umas pessoas, a gente pode falar que tem um instinto de liderança nato, mas acho que a gente também vai aprender com a nossa vida profissional os tipos de liderança que a gente vai exercer, a gente está aqui falando de um profissional que vai estar atuando com uma equipe que está totalmente descentralizada dentro das escolas que tem e que são praticamente unidades autônomas, porque todas elas têm os seus diretores. Então, como que todo esse processo de liderança e de gestão de pessoas vai acontecer sem desrespeito em ambos os lados? Acho que isso é importante da gente marcar. Quando o profissional, quando o funcionista está com a sua equipe em um nível central, planejando um cardápio, fazendo um teste de novas receitas, quando ele pensa em propostas para incluir toda a equipe dessa comunidade escolar e quando ele chega lá, também, como que ele chega, ele está chegando na casa de um visitante, então, como ele entra, como ele se aproxima, como ele estabelece essa parceria. E aí, eu também sei que isso não é fácil, também já vivi isso. tem lugares que a gente é bem recebido e a coisa flui, tem lugares que não é assim, então, como que a gente contorna também essas situações. Então, pode passar para mim. Antes de entrar nas reflexões do segundo bloco, eu trouxe todo esse rol de habilidades e competências, porque eu acho que eu gosto muito desse momento hoje é isso, a gente está aqui em um encontro, isso é uma atividade de educação continuada, a gente não está em serviço, então, é um momento que a gente consegue parar, sair e olhar, vamos olhar o nosso contexto, vamos olhar o que temos aqui. E aí, eu acho que essa reflexão, ela não é só para os nutricionistas, mas ela é para todos os atores envolvidos com o PNAE e aqui, especialmente, os conselhos de alimentação escolar. Em relação ao técnico de nutrição e dietética, existe a resolução 605 de 2018, que traz as atribuições dele, diferentemente da resolução para nutricionistas, essa, não tem parâmetros numéricos, só o estado de, só o CRM3 São Paulo tem uma resolução que sugere parâmetro de técnico de nutrição e dietética, mas eu acho que é só para a escola privada. Não sei, por exemplo, se essa resolução 465 na revisão está prevendo também a inserção desses profissionais e uma proposta também de parâmetros numéricos para inseri-los, porque, dentro das áreas de atuação deles, então, a gente tem nas atribuições dessa resolução a área de nutrição e alimentação coletiva e na área de nutrição e saúde coletiva um rol de atividades específico que pode ser realizado por esse profissional, então, esses profissionais podem também estar compondo essa equipe liderada pelo RT nutricionista para a implementação, para a execução do programa de alimentação escolar. Pode passar. E aí, olhando esse panorama, trazendo aí um segundo bloco de reflexões para vocês, pensando que reflexões a gente pode pensar, compartilhar, algumas das que eu pensei para construir esse olhar ampliado para a atuação do nutricionista na alimentação escolar. Então, o primeiro dele, o primeiro, o segundo e o terceiro têm a ver com o incentivo e o processo de formação continuada desses profissionais. Então, aqui eu destaquei a importância dos secanes. Aqui, a Tufalho, meu de novo, olhando para Rio de Janeiro, pensando, aqui a gente tem dois secanes, a gente tem um secane no Espírito Santo, mas, no Brasil, acho que são 26. Está certo, Silvia? Sabe quantos secanes são? Eu olhei ontem, fui pesquisar. Então, se vocês não conhecem, procurar qual é a instituição federal de ensino superior no seu estado que tem secane, mas eu acompanho muito os secanes em redes sociais, então, eu vejo os secanes do país muito ativos fazendo visitas de apoio à implementação do PNAE. Aqui, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem, aqui na UERJ, o Núcleo de Alimentação e Nutrição Escolar, o Nucane, e também o próprio FNDE faz investimentos constantes em processos de formação continuada, nas ferramentas que são criadas e também para procurar facilitar o trabalho dos nutricionistas dentro de algumas de suas atribuições, porque eles também vão fazendo isso e também vão tendo que ir prestando contas. Então, esse é um processo praticamente que vai acontecendo ali ao mesmo tempo e de forma contínua. A importância da formação de redes. Para além disso, normalmente, o que eu também acompanho são profissionais que vão começando a se agrupar e trocar. Então, independente até dos secanes e afins, eles vão também se encontrando e vão trocando experiências de como otimizar e realizar melhor o seu trabalho. Não podia deixar de falar da importância da articulação intersetorial. Então, destaquei aqui especificamente a saúde e a assistência social. Então, como eu falei no início, foram muitos anos de trabalho em parceria com os profissionais, com os nutricionistas responsáveis pela alimentação escolar da educação. E aí, a gente fazia trabalhos diversos de avaliação nutricional, de teste de aceitabilidade, de comemoração de semana de alimentação escolar, de se aproximar dos coordenadores pedagógicos, dos professores, de ir junto nas escolas fazendo. E, depois, todo o processo de implantação do programa Saúde na Escola também. E, com a assistência social, destaco mais fortemente também esse tripé que é saúde, educação e assistência para o acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família. Não só a saúde tem as suas condicionalidades que estão ligadas a esse acompanhamento do estado nutricional, de calendário vacinal, junto à saúde, mas também em relação à frequência escolar. Então, esse trabalho também, essa articulação, ela é fundamental. E a inclusão do TND nas equipes do programa. Acho que, aqui também cabe um ponto, porque, como o CAIS, vocês podem chegar lá e falar olha, vim com uma novidade, inseri um TND também na equipe. Só que, antes disso, o que é importante? Observar e entender como que é também o mercado desses profissionais na região de vocês. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos duas escolas. Então, aqui no Rio de Janeiro, é possível olhar para essas escolas, se aproximar e começar, então, a partir de pactuações com os gestores, a entender se é possível, como que seria possível inserí-los ou não. Mas, com certeza, em outros lugares do Brasil, isso pode ser mais difícil de encontrar, de encontrar esses profissionais. Um caminho é via o Conselho Regional de Nutricionistas da sua região, porque todos esses profissionais, uma vez formados, eles também precisam ter o registro profissional deles ativo para atuar. Então, isso é um caminho para entender o mercado de TND na região de vocês. Pode passar. E aí, me encaminhando para o fim, ainda são com essas reflexões, porque, no final, eu tinha começado o último slide assim, ninguém trabalha sozinho, não é possível trabalhar sozinho, a gente não vai conseguir trabalhar sozinho. e aí, para mim, é isso, é um potencial que nós temos de sermos articuladores e promotores dessas parcerias, e aí eu destaquei só quatro grupos aqui para colocar, compartilhar algumas reflexões. o grupo de cozinheiras, merendeiras, manipuladores de alimentos, elas têm sido chamadas de algumas formas, ah, que bom que vocês estão aqui. E aí, inclusive, foi um ponto colocado na audiência pública que eu pude participar aqui no Rio. mas, então, vejam, não adianta nada o profissional estar com o cardápio perfeito, estar com a compra dos gêneros perfeita, se ele não tiver o número adequado nessas escolas, o número adequado dessas profissionais, se essas cozinhas não forem estruturadas e equipadas adequadamente, pensando aí, desde equipamentos, utensílios, EPIs e afins, apoiando na elaboração desses cardápios, então, porque, depois, lá na ponta, elas é que vão estar executando, e valorizando e incentivando essa reflexão de que vocês já fazem educação alimentar e nutricional a partir do momento que vocês estão preparando e estão servindo essas refeições, porque vocês estão ali na hora, no ato, chego a me arrepiar, de incentivo para que esse aluno coma essa alimentação, que é uma alimentação que quer promover a saúde. Então, isso é fundamental. Então, acho que vocês sabem disso, acho que, mas acho que é importante a gente falar isso aí, aos quatro ventos mesmo, são parceiras fundamentais nesse incentivo também. o grupo de agricultores familiares, também mantê-los próximos, fundamental. Então, conhecer, saber mais sobre essa produção ali da região, a gente começa a entender melhor de safra. E aí, não coloquei no anterior, na articulação intersetorial, mas ter a parceria com a Secretaria de Agricultura é fundamental, e com os escritórios de assistência técnica também das regiões, para que isso possa acontecer de uma forma mais fluida, isso é fundamental, porque só assim é que vai ser possível cada vez mais introduzir a produção local nos cardápios. E aí, também, de novo, eu sei que não é fácil, porque, às vezes, você vai ter que ter três, quatro, cinco agricultores fornecendo o mesmo gênero para dar conta do que é a sua demanda. Então, organizar toda essa logística também não é simples. Aí, eu até volto, vamos olhar lá, parâmetros numéricos mínimos, atribuições, e olha na prática isso sendo operacionalizado. Então, a gente precisa entender e ver também as pessoas que estão envolvidas, quem lidera determinados processos ou não, para que isso possa acontecer. porque fazer essa junção e operacionalizar essas entregas depois, isso não é nada simples. E incluí-los também em outras atividades sobre alimentação e nutrição promovidas na escola. Então, não é olhar para eles só como participantes, só nessa etapa do processo, mas que eles também possam ser convidados e inseridos em outros momentos. Os professores. A gente tem muita polêmica sobre quem pode, quem deve fazer atividades de educação alimentar e nutricional. Então, como eu trouxe para vocês lá atrás, em 2018, a EAM foi inserida na lei de diretrizes e bases para ser trabalhada no currículo de forma transversal. Então, só de olhar e de entender na escuta dessa frase, a gente já vê que isso não vai ser e não deve ser uma atividade só feita pelo nutricionista. Então, o nutricionista pode e deve estar lá na ponta fazendo, eu adoro fazer atividade de educação alimentar e nutricional, mas ele pode estar formando, apoiando na formação técnica, de conteúdo técnico desses professores para que eles também sejam esses agentes promotores da alimentação adequada e saudável. E, além disso, também é um olhar para esse ambiente alimentar escolar. Então, a gente pensar assim, município do Rio de Janeiro não tem cantina desde 2002, mas isso é na rede pública, na rede privada, desde ontem, que a lei foi publicada, uma vitória. A cantina, só alimentos, estou aqui com uma colinha, da Renata, de alimentos, só alimentos in natura e minimamente processados, mas qual que é a realidade em cada canto do Brasil? Era muito comum, quando eu era interna de nutrição e fiz estágio no município, no interior do Rio, a escola ter um pontinho de venda ali, da própria direção, camuflado, vendendo umas balas, umas coisas, com uma desculpa de que, lá de 1940, ela estava fazendo um caixa escolar para ajudar. Às vezes, eu preciso trocar uma lâmpada, eu preciso... Só que, olha a nossa evolução ao longo do tempo, onde nós estamos hoje. Então, olhar de novo para isso de uma forma ingênua e achar que esse ambiente alimentar escolar não deve ser promotor dessa alimentação adequada e saudável é um equívoco. E a gente precisa da parceria de diretores, de professores, de toda a comunidade escolar que abrace essa ideia para que a gente possa evoluir. Uma outra reflexão que eu fiz me preparando para vir aqui hoje conversar com vocês é sobre até esse olhar que a alimentação ela pode ser olhada... Ela é uma atividade meio. Ela é uma atividade meio. A atividade fim da escola é o ensino. É o ensino. Mas, hoje, quando a gente vai olhar e tudo agora, chegando no final da minha fala, será que a alimentação é só uma atividade meio? Ou ela também não tem um papel fundamental aí como atividade fim? Porque a gente está falando que o ato de se alimentar na escola também está promovendo uma aprendizagem sobre uma alimentação adequada e saudável. E, como último grupo, vocês, o CAI. Nessa parceria para a execução do programa, pela resolução, o RT, ele não faz mais parte da composição do CAI, mas acho que é isso, é o tempo todo tendo que trocar junto com vocês, porque vocês realizam essa fiscalização. Exemplos, a execução dos cardápios, obviamente, a compra da agricultura familiar, a inserção das atividades de educação alimentar e nutricional nos currículos, começar a ser um ponto também a ser observado, ou no calendário escolar, que seja, pode ser ali, a gente sabe que o calendário escolar é publicado no ano anterior, ou vamos inserir uma semana, a gente aqui no Estado tem também uma lei que versa sobre isso, a semana de educação alimentar, então, isso também é uma possibilidade, a adequação dessas cozinhas e no número de cozinheiras, a adequação do quadro técnico de nutricionistas, a inclusão do TND e por aí vai. Então, acho que é isso, nós precisamos de todos vocês para que o trabalho seja feito e vice-versa, é articulação e parceria o tempo todo. Pode passar. E aí, para fechar, trazendo um pouco sobre a participação e a incidência do sistema CFN-CRN sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, aqui só nas redes sociais do Conselho, a gente lá participando da audiência pública no final de junho, apoiando ali uma ação do FNDE para a apresentação de novos módulos de cadastro dos nutricionistas, então, uma parceria contínua do sistema com o FNDE para apoiar e promover essa aprendizagem sobre novas ferramentas e também nas novas formações continuadas. Aqui, a vitória da nutrição, essa aqui foi da lei aqui municipal do Rio de Janeiro. Do lado, o menininho ali com as duas frutas na mão, a gente teve uma derrota aqui, porque, logo após a audiência pública, tinha uma PL também estadual que versava também sobre a proibição de venda de alimentos ultraprocessados nas cantinas do estado do Rio de Janeiro e ela não passou, Sandra, ela não passou. Então, para a gente também entender a importância do controle social na incidência em cima do legislativo, esse advocacy, para que a gente possa ter conquistas e avanços na promoção da alimentação saudável nas escolas e ali o projeto de lei de regulamentação do técnico em nutrição e dietética, quando ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, nesse momento no Senado, para a votação. Pode passar? Então, é isso. Muito obrigada. Pode passar. Ficam aí os meus contatos institucionais, profissionais. queria agradecer a oportunidade. É isso, a gente começa um pouquinho nervosa e depois vai, não é? Obrigada, Caroline, foi ótimo. E tem já várias perguntas aqui. Vamos lá. É. a pergunta da Dóris de Londrina, do Paraná. Caroline, sobre o PSIG-Penay, se serve um instrumento para a busca de ampliação do quadro técnico de nutricionistas a nível nacional e se o CRN ou o CFN participa dessa discussão? Como é o nome dela? Dóris Andrade do CAI de Londrina. Dóris, cadê você? Dóris, eu vou ficar devendo essa resposta. Como eu falei, eu não estou atuando ativamente agora no programa de alimentação escolar. Então, eu não tenho essa resposta sobre o SIG-Penay. Fernanda Maimier. Além da identificação de estudantes com o NAI e da elaboração de cardápio especial, como o nutricionista RT pode contribuir para a inclusão desses estudantes? Recebe denúncias de apontamento desses estudantes da escola. Exemplo de Piracicaba e Porto Alegre. Ah, é afastamento. Tá, desculpa. Ah, de afastamento. Realmente, o afastamento não é a indicação. a inclusão dos estudantes com necessidades alimentares especiais, ela vai ter que... Ela vai ser muito... Ela requer a organização de muitas atividades, ela é muito ampla, como você colocou aqui. Então, não vai ser só fazer esse cardápio especial. Então, ele vai precisar conversar com essa escola, se aproximar dessa escola, para que toda a escola entenda o que que é, o que que significa essa necessidade alimentar especial, não é, Fernanda? Para que toda a comunidade possa contribuir, porque a gente sabe que as alergias têm um grau de gravidade, a depender do nível dessa alergia, assim como a gente também tem as intolerâncias, e aí os riscos que estão associados, a contaminação cruzada e afins. Então, com certeza, para promover essa inclusão, conhecer, saber sobre cada uma dessas escolas e organizar e programar como que pode ser feito, então, ali um diálogo em cada uma delas, para que professores, os outros alunos, os outros pais, todo mundo entenda sobre esses processos e, quem sabe também, ao invés de começar uma questão dessa preparação de coisas separadas, você tendo essa inclusão de uma forma integral, também olhando que os outros também comecem também a aceitar o que seria essa alimentação diferenciada. isso não é fácil, não é simples, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente está tendo acesso cada vez mais a diagnósticos sobre as alergias e as intolerâncias, então, isso é um desafio para esse profissional, porque, de novo, ele vai ter que ir de uma ponta até a outra, desde a elaboração do cardápio, de treinamento e de preparo desses parceiros que estão ali na cozinha elaborando, de como isso vai ser servido e de como isso é visto também por toda a comunidade escolar. O EAM pode ser elaborado em conjunto com profissionais da educação ou é atribuição específica da nutricionista? Pode e deve. Para o TND atuar na educação, precisa incluir a formação pedagógica? Ele botou aqui exigência do artigo 62A da LDB. Não sei. Vou ficar devendo essa. Qual a posição do CRN sobre o veto da Alerj do projeto que proíbe a comercialização de alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro? A gente vai voltar a incidir. Já olhei aqui para a assessora parlamentar do CRN. Vamos nos reorganizar para voltar a incidir. Mas, assim, o Rafael Thompson ontem, a gente conversou aqui o Caio, porque o Caio é... Eu conversei com ele, conversei com o Whindersson, a professora Miriam e a professora Erika. Ficamos de marcar junto com vocês para a gente ir lá e conversar com o Rodrigo e com a Marina para a gente pensar uma solução juntos. Então, ontem, a gente já afirmou isso. Assim que voltar ao retorno parlamentar. A gente já pode até colocar na agenda e pedir a Erika para já encaminhar, marcar essa data lá, para a gente já ficar formalizado. Está bom? Como que você sugere que deve ser a relação da RT com o CAI? No município dela, a nova RT não conhece o CAI, pois alega não trabalhar no dia das nossas reuniões. Isso tem dificuldade à interlocução e à importante relação que necessária. é uma pena que você fez uma excelente pergunta, mas não botou nem o nome nem a cidade. Quer se identificar? Não? A minha sugestão seria vocês fazerem o contrário para começar a quebrar o gelo. Começar a fazer uma visita a ela no dia que ela esteja lá trabalhando. Começa por aí. Pode ocorrer a substituição da RT efetiva para um cargo comissionado? quando a efetiva não atende plenamente ao município? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é ter um cargo comissionado de um coordenador de alimentação escolar, por exemplo, mas tem que ter o RT, o responsável técnico nutricionista. Aqui não ficou claro se essa... Substituir RT? Não, não pode substituir por cargo. Ela vai ser RT. Talvez o que eu... Então, o que eu não respondi aqui e aí eu tenho dúvidas é se ela pode ser RT e ter um cargo comissionado. Pode? Pode. Então, tá. Pode. Então, é isso. O teste de aceitabilidade é feito apenas com os alunos que comem, pois os que não comem o alimento em questão não comem porque não gostam e não estão sendo consultados. A nutricionista do meu município tem usado essa metodologia. Gente, o ideal é que vocês coloquem um nome e o KaipKey a gente pode ajudar. Olha só. O teste de aceitabilidade tem que ser feito com todos. Não dá para ser feita uma seleção dos que gostam e que não gostam. Porque o teste de aceitabilidade é a amostragem. É. Ele não vai... Até onde sei, gente. Olha só. O que aprendi. O teste de aceitabilidade é feito por uma amostragem dentro de uma unidade escolar. Então, você não vai separar. Você come e você faz. Vem aqui testar uma preparação com abóbora. Aí já separou. Aí os que já estão com uma aversão à abóbora nem vão participar. É um convite para todos irem até ali. Até porque vai ser justamente esse processo de aproximação, de provar, de não provar, enfim. O Caio de Maricá pergunta, a senhora acredita que o concurso público para... Merendeiras não, gente. Cozinheiras escolares e nutricionistas seja importante para a aplicação do programa? Não tem nem merendeira nem manipuladora. É cozinheira escolar. Obrigada. A gente falava muito, merendeira, depois manipulador de alimento e a cozinheira escolar. Cozinheira escolar com direito a CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Show. Eu acredito, sim, no concurso. ele é importante para a aplicação do programa, sim. Acho que dá... A gente começa a ter um pouco mais de garantia na continuidade, enfim. Mas eu sei também que outras formas de contratação têm sido amplamente utilizadas. Acho que o que é importante é que essas formas de contratação respeitem os direitos trabalhistas, enfim, porque também a gente sabe, principalmente em relação às cozinheiras, o quanto que elas vão ao longo do tempo acumulando essa carga de trabalho e aí, enfim, tendo questões de saúde. Aqui um convite para o CRN4 do CAI de Volta Redonda e do CONCED para estarem lá na conferência de SAM de Volta Redonda nos dias 21 e 23. Ah, vou levar. Eu acho que é de SAM, não é? De julho? Já é semana que vem? É. Ah, é o agradecimento. É, porque eu acho que quem esteve lá foi o conselheiro Elton. Elton, não. Alden. Alden. Eu achei que... Agora eu estava confuso. Foi 21 a 23 de junho, não é? Obrigada. Vou repassar para o Alden. É, Helenilza, do CAI do Rio das Ostras. Como ajudar as crianças que não possuem laudo para alimentação especial, visto dificuldade de marcação médica e exame no caso da merenda terceirizada? Para essa parte, você vê aqui, eu já correria para uma articulação intersetorial na saúde. então... que a saúde... Junto com a saúde, então, assim, CAI, de repente, não sei se ele vai direto ou se ele via também Secretaria de Educação e conversar com a Secretaria de Saúde para procurar criar um fluxo que seja... Isso é possível. Um fluxo de atendimento para que essas crianças que estejam com alguma suspeita, elas possam ser atendidas e receber esses laudos. Isso é bem possível. Numa das minhas experiências, a gente, na época, tinha um trabalho ainda de programa do leite que era fornecido pela Secretaria de Assistência Social. E, ao invés de ser só uma entrega, a gente fez um fluxo de atendimento por nutricionistas, etc. Então, articulação pura. Lembrar que, de tarde... Não, 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 amor. Porque o que tem acontecido é que os estudantes com necessidades alimentares especiais, eles, com a dificuldade de conseguir o seu laudo, porque a gente sabe que isso não é simples e a intersectoralidade que é importantíssima, e, infelizmente, nem sempre acontece, apesar dos esforços de muitas pessoas para isso acontecer, esses estudantes acabam afastados da escola. tem casos de estudantes que ficam afastados quatro, cinco, seis meses da escola com a justificativa de que não tem como fornecer alimentação especial para ele, porque ele não tem um laudo. Então, assim, eu, como sociedade civil, eu, como mãe de alérgico, eu, como pessoa que batalho por isso, faço um apelo para que a gente possa tentar melhorar esse fluxo, fazer com que ele funcione e criar estratégias nesse período para que ele possa frequentar a escola e receber uma alimentação adequada para ele e que não faça mal a ele. Obrigada, Fernanda. Lembrar que a gente vai ter uma palestra hoje à tarde só sobre isso. Como é calculado o número de cozinheiras escolares de cada unidade escolar? Existe algum cálculo ou legislação referente a isso? Mariana, do Nazaré Paulista. Não, inclusive, isso foi um ponto, a gente falou sobre isso lá na audiência pública. E até, assim, depois de trocar com os meus pares, aqui com a galera também da universidade, porque até onde eu sei, não tem esse número mínimo, esse parâmetro, acho que acaba sendo um processo que cada local vai fazendo a partir da sua vivência, uma estimativa, e a gente podia ter aí um estudo bacana para ter parâmetros de cozinheiras. Berenice, a sua pergunta é super pertinente com a questão das cantinas. Eu vou colocar para a reunião da gente no dia 10 com o PNAE, a gente vai fazer ela para o próprio pessoal. Gente, eu preciso encerrar aqui, vou fazer mais uma pergunta. E foi, não é? É, porque a Carolina tem outra e a gente tem uma outra pauta. E vamos ter um sorteio rapidinho aqui. É... Ah, entendi, porque do jeito que a gente está lendo perguntas, aí eu falei, eu não entendi. Então, a profissão de merendeira não existe mais, existe da cozinheira escolar, que é reconhecida, e é muito bom ter uma universidade que apoia isso. Aqui é uma informação também. Nos anos 20, a Armanda Álvares Alberto serviu a primeira alimentação escolar na Escola Regional de Meriti, também iniciou a Cascolar. Esta escola ficou conhecida como Mático Angu, horário de cozinheira escolar de Niterói. Que maravilha. Dos anos 20, legal. Essa aqui é a do Penai, aí não sei. Estamos recebendo bastante laudos de crianças com autismo, onde o profissional exige um atendimento no cardápio para a seletividade de alimentares. Como, infelizmente, estamos tendo um grande aumento desses casos, como devemos proceder para atender essas crianças? Nesse caso, a seletividade mediante laudo autismo entra como uma necessidade alimentar especial. Vamos deixar para tirar essa dúvida com o Michel? Está ótimo. Eu já sei, Nádia, que eu sei. Direito para a cozinheira escolar, CBO. Até onde eu sei, saiu o CBO. Pelo menos, viu lá. A nutricionista tem... Tem opção para um cardápio alternativo, caso o cardápio não possa ser aplicado por qualquer eventualidade? Vou deixar essa para a Renata depois, à tarde, responder. Isso. Gente, superobrigada. Muito obrigada. Sou Idalina, do CAI do Mato Grosso do Sul. A profissão... Vou ler o que você escreveu aqui. Das merendeiras e demais funcionários da educação foi reconhecida em 2009, pela Lei nº 12.014, A merenda é pedagógica. No Mato Grosso do Sul, temos curso superior sendo ofertado pela UFMS para as merendeiras. Obrigada, Sandra. Carolina, superobrigada. Vocês são o CRN4, são os parceiros do CAI. Espero que a gente continue sempre juntos e vamos lutar por essa questão no Estado do Rio, dos ultraprocessados, não só para as escolas estaduais que já fazem isso, que a gente não tem no cardápio. E não estou defendendo a gestão, mas o CAI é participante, o CAI olha, o CAI vê, o CAI perturba. E a gente é parceiro do CRN e do Sindicato dos Noticinistas, exatamente por isso, e da Unirri e da UERJ. Porque a gente tem uma dúvida, a gente passa a mão no telefone e pede pergunta. E vamos juntos na LERJ para a questão disso. Obrigada. E uma lembrancinha nossa para você. Obrigada. E agora vamos ter o sorteio aqui. Olha só. Quem rodou a roleta lá e deixou o nome? Quem, 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 quem? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele quer fazer uma foto de vocês. Olha para ele. Ele está só sinalizando. Ela se mexe, ele quer fazer uma foto disponível. Aí ele não consegue. Vamos lá. Podemos aqui? Sacode, filha. Não está podido. Sacode, sacode. Olha, não estou nem tendo, hein? Mas, Roque, vai ganhar quem estiver aqui. Não, mas o que a gente está sorteando? Ah, é? Ih, saiu dois. Nem vi quem era. Olha, primeira bolsa. Carlo Guida. Morreu. Carlo, Carlo. Aplausos. Aplausos. Agora é outra bolsa, né? Não, qual é o brinde? Gabriel Abraão. Dole uma, dole duas. Pô, olha só. Gabriela Velha, ou Vilela? D, 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 16. Dole uma, dole duas. Olha ela. Roberta Xavier Mendonça. Dole uma, dole duas. Dole três. Vamos nós. Neuza Guimarães DDD 27997 Dole uma Dole duas Dole três Neide Aparecida de Tanguá Agora é o que? Agora é o kit do churrasco Daniel Salomão Se não convidar a gente Para o churrasco, não vai levar Olha aí, Gelsi, já tem churrasco Garantido Mais um kit Agradecemos muito A Centro-Oeste Alimentos Pela parceria Israel Camargo DDD 1194 No início do telefone Dole uma Dole duas Dole três Eduardo Capela Sergipe 7999 Dole uma Dole duas Dole três Glaciana Barbosa Goulart 2198 O que que é? O que que é? Dole duas É? Luana Maria Aracaju Sergipe Dole uma Dole duas Dole duas Tá vindo Tá vindo Tá vindo É uma branca Não pode ir no avião Não vou falar com ela Deixa eu sortear no outro Tá bom? Tá Ana Cláudia de Oliveira 2199 Ana Cláudia Ana Cláudia Olha o último Último Sorteio Maralha Matuscelo 2499 Gente Obrigada Vanessa É seu Senhoras e senhores Como vocês já sabem Ao final de cada palestra O palestrante estará respondendo As perguntas de vocês Tá Só que como a gente está com um tempo Bem apertado A gente precisa limitar Essas perguntas Para serem respondidas aqui No máximo até cinco Então quando vocês colocarem aí no papelzinho de vocês a pergunta Coloquem seus e-mails Que nós vamos estar respondendo depois Tá A equipe Ok Obrigada E dando continuidade Gostaria de convidar A senhora Silvia Cristina Farias Nutricionista Pesquisadora do Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas da UERJ E membro suplente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar da cidade do Rio de Janeiro Para palestrar sobre o tema Experiências de formação de EAM para gestores escolares Caso Rio de Janeiro Boa palestra a todos Olá, bom dia Bom dia a todos, todas e todes Uma alegria estar aqui com vocês Quero agradecer demais o convite do fórum Especialmente o nome da Sandra e do Marcelo pelo convite Estou aqui representando hoje duas instituições A Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar, a REANI Que é uma rede aqui do estado do Rio de Janeiro E o Conselho de Alimentação Escolar da cidade do Rio de Janeiro A qual atualmente eu estou como membro suplente Pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável E aí eu vou tomar a liberdade que eu estou aqui com o microfone Estou com o poder de fala E vou aproveitar e fazer um convite a vocês A gente da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável Tem um grupo temático chamado Comida de Criança E nesse grupo temático A gente tem uma atividade de educação alimentar e nutricional Para abordar as questões da alimentação infantil Da amamentação e da alimentação no geral Baseados no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos E a gente está com essas atividades aqui fora Realizando com vocês Então eu fico com o convite para que quem não passou lá ainda Por favor vá lá brincar com a gente um pouquinho Fazer as nossas atividades de AN Para eu vir para cá É porque eu fiquei aqui no cantinho Por conta da visualização Porque a Carol estava me atrapalhando na visualização Se aqui está bom Eu sou capaz de andar esse palco inteiro Porque eu falo com o corpo Mas vou tentar me controlar aqui Para não ficar na frente lá da apresentação E quem já passou também lá na tenda Por favor, super convidada a estar conosco de novo O convite aqui hoje Foi para eu falar sobre educação alimentar e nutricional No Programa Nacional de Alimentação Escolar A partir de agora eu vou falar só a EAM A gente da Saúde Coletiva adora a sigla O programa vira PNAE Educação Alimentar e Nutricional vira EAM Mas é mais fácil Então quando eu falar EAM Estou falando Educação Alimentar e Nutricional E o convite foi para a gente Além de trazer essa reflexão sobre a EAM no PNAE Trazer um relato de uma experiência Que a gente está no começo ainda dela Aqui na cidade do Rio de Janeiro Iniciada, puxada pelo CAI Da cidade do Rio Em articulação com a REANE E com o PSE Carioca O Programa Saúde na Escola aqui da cidade também A gente está fazendo uma atividade que mais para frente Eu vou contar para vocês como é que é Então bem, vamos lá Então começando a falar sobre a educação alimentar e nutricional no PNAE A gente precisa resgatar lá primeiro Qual é o objetivo do nosso PNAE Relembrar qual é esse objetivo O PNAE tem esse compromisso de contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos nossos estudantes Por meio de dois braços muito importantes Que é a oferta de uma alimentação adequada e saudável Mas também a realização de ações de educação alimentar e nutricional E isso está lá nas diretrizes do programa A segunda diretriz do programa É a diretriz de inclusão de ações de EAM No currículo, transversal ao currículo Como o Carol já trouxe aqui Ficou pequenininho para vocês lerem Mas como a apresentação depois vai ser compartilhada Vocês podem depois olhar com calma E como o Carol também já trouxe A gente tem o marco legal de inclusão da EAM Na nossa lei de diretrizes e bases Na LDB Então atualmente a nossa BNCC Traz lá a EAM como um dos temas transversais O que quer dizer o tema transversal Para quem não é da educação Quem é aqui representante de pai de aluno De funcionário ou até da sociedade civil Que não tem isso no dia a dia Isso quer dizer que ela conversa Com todo o conteúdo do currículo Com todas as disciplinas A EAM está dentro do conteúdo Ela está ali dialogando Com o conteúdo de geografia, de história Não só de ciências e biologia E educação física Como geralmente a primeira coisa que a gente pensa E é isso que essa legislação vai trazer Que o professor de matemática De português, de inglês, de artes De todas as disciplinas que são oferecidas na escola Podem e devem estar incluindo O conteúdo de alimentação no seu dia a dia Nas suas atividades educativas E aí fazendo só um parênteses aqui Das atividades educativas Carol trouxe essa reflexão para a gente Sobre a alimentação como uma atividade fim ou meio Vale a pena também a gente ter Essa clareza de que o espaço escolar É um espaço pedagógico Então qualquer ação que aconteça naquele espaço Tem esse cunho pedagógico E tendo esse cunho pedagógico É fundamental a coerência entre a teoria O que eu estou falando As minhas atividades e a prática também Então não é à toa que a gente tem aí o cardápio Com uma oferta de alimentos in natura e minimamente processados Baseado na comida de verdade Agora com uma lei Aqui na cidade do Rio de Janeiro Na cidade de Niterói também Proibindo o ultraprocessado A gente já teve a resolução 6 Que atualizou essas questões E na creche, por exemplo A gente já tem essa proibição Já pela resolução do FNDE Então são avanços muito importantes Nesse entendimento desse espaço Como pedagógico Como protetor da criança em relação à alimentação E aí a resolução 6 Que essa resolução Ontem a gente estava com as meninas lá na tenda Comida de criança conversando sobre isso Até quando a gente vai chamar a resolução 6 de nova? Aquela já não é tão nova assim Mas ela começou no auge da pandemia A gente teve um tempinho para implementá-la Então a gente ainda está nesse processo E muito provavelmente ainda vamos ficar um bom tempo Talvez até quando a nova vier Chamando essa aí de nova Porque mudança de hábito Não é nada fácil Não é nada simples É um tempo para a gente conseguir implementar E a resolução 6 Ela trouxe uma novidade muito legal Que é uma sessão única e exclusiva De educação alimentar e nutricional E entendendo essa EAM Como atribuição de todos os atores Da comunidade escolar Então muito bacana Isso que o Carol falou É reforçado por uma resolução Por um marco legal Não é uma atribuição única Exclusivamente do nutricionista Do responsável técnico ali do programa Bem, e o que é essa EAM? O que eu estou falando tanto de EAM De educação alimentar e nutricional Mas o que é isso? A educação alimentar e nutricional Para quem não conhece esse documento É o marco de alimentação De educação alimentar e nutricional Para as políticas públicas Foi um documento publicado em 2012 Já tem um tempinho Pelo MDS Que traz essa discussão Sobre a EAM E o seu desenvolvimento O seu ato de desenvolver Em diferentes políticas públicas Inclusive o PNAI Então, para quem não conhece Vale super a pena dar uma olhada Lá fora Fica rolando no telão Alguns materiais disponíveis Com o QR Code Então, o marco de EAM está lá Vocês conseguem baixar facilmente por lá também Mas se jogar no Google Também consegue fácil Bem, então A educação alimentar e nutricional Ela entende a alimentação No seu contexto ampliado Que a gente vai falar um pouquinho também Mas ela parte do princípio De que a alimentação é um direito humano E quando eu estou falando De direito humano à alimentação adequada Eu não estou falando simplesmente Do direito de me alimentar Não é de me alimentar com qualquer coisa É de me alimentar com uma alimentação Adequada e saudável Que leva em consideração Minha faixa etária Meu estilo de vida Minha cultura Minha religião Enfim, vários aspectos aí Para essa alimentação E partindo desse contexto Do direito humano à alimentação adequada E da garantia da segurança alimentar E nutricional desse indivíduo Ela se entende como um campo de conhecimento De prática contínua e impermanente Então, EAM não é uma ação pontual É uma ação que acontece na rotina da vida No dia a dia Pensando na escola É lá no cotidiano da escola Transdisciplinar Intersetorial E multiprofissional Então, veja Fica claríssimo Que não é ação Unicamente de nutricionista É uma ação De todos nós Eu brinco que Quem come Tem a atribuição De fazer a ação de EAM também Seja consigo mesmo Seja na sua casa Com a sua família No seu bairro Na sua sociedade Onde quer que a gente esteja envolvido Inserido A EAM vai estar ali Como um papel da gente Como sociedade Como ser sociável Que visa promover Essa prática autônoma E voluntária De hábitos alimentares saudáveis Então, EAM não é dizer Se pode comer isso Ou não pode comer aquilo A EAM quer fazer Com que o indivíduo Seja capaz de refletir Sozinho Sobre os alimentos Como que esse alimento Chegou até aqui? Por que que é o mais fácil Eu acessar esse alimento E não o outro? Por que que esse é mais barato E esse é mais caro? Se eu comer isso aqui O que que vai acontecer Com a minha saúde? Com a saúde Da minha família Do planeta? Então, a EAM quer Trazer essa autonomia Essa reflexão Ela deve fazer uso De abordagens E recursos educacionais Problematizadores E ativos Então, ela dialoga muito Ali com a educação popular Com a educação freiriana Traz essa questão Da dialogicidade Muito forte E considera Como eu falei As especificidades Do indivíduo Então, ela tem Diversos princípios Para acontecer Tendo essa Complexidade De definição E de atuação Do seu objeto Principal Que é a alimentação Para a EAM acontecer Ela vai ter também Diversos princípios Quais são os princípios? O que são os princípios? São ali os valores O que deve Me definir Para executar Aquela EAM Então, parte lá Desde Pensar no sistema alimentar E na sua integralidade Que são todas as etapas Do processo de alimento Desde o cultivo Da semente Que semente é essa? Que origem? É uma semente crioula? Ou é uma semente cheia de Agrotóxicos? Cheia de Transgênico Geneticamente modificada Até lá Depois do meu consumo Eu consumi O que eu fiz? Sobrou muito? O que eu faço Com esses resíduos? Ou esse consumo Gerou uma quantidade De lixo Absurda Para o planeta? Então, é pensar Em todas essas etapas De produção Consumo E descarte Do alimento Passando lá Pela valorização Da cultura alimentar Da questão Da culinária Enquanto prática Emancipatória A gente fala muito De comer A alimentação A base tem que ser Alimento in natura E minimamente processado Beleza Mas o alimento in natura E minimamente processado Não está pronto para consumo Ele precisa de um preparo Se ele precisa de um preparo Eu preciso saber Como preparar esse alimento Então, resgatar Então, resgatar Trabalhar E desenvolver Essa autonomia Da culinária Caseira Cotidiana É fundamental Para a gente promover A alimentação saudável E aí eu deixo a reflexão Para a gente Na nossa rotina diária No dia a dia O quanto que a gente Consegue Prioriza essa alimentação A ponto de Conseguir preparar Os nossos alimentos Para a gente poder Trabalhar com a Eana Isso é um ponto importante Da Eana Acho que a gente Tem que partir Da reflexão Da nossa alimentação Para conversar com o outro Porque se não Fica aquilo Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Aí não rola Você não tem mérito nenhum Aí fica A falta da coerência Entre a teoria E a prática Passa pela participação Ativa do sujeito Promoção de autocuidado De planejamento Avaliação e monitoramento Sustentabilidade social Intersetorialidade E a diversidade Dos cenários Porque, por exemplo Pensando numa mesma escola Se eu for fazer Atividade com os escolares Cada turminha Que eu for fazer Vai ser de um jeito diferente Porque elas têm Características diferentes São questões Que são importantes Ali para a ECA Então, pensando na alimentação Como eu falei A alimentação É um tema complexo O ser humano É complexo, gente Então, eu brinco Que tudo que envolve O ser humano Tem a sua complexidade E a alimentação Até Há um tempo atrás A gente tinha Um olhar muito mais Redutivo da alimentação Existe até um termo Que se chama Nutricionismo Foi desenvolvido Por um Filósofo Se não me engano Sociólogo Que ele é Já não me lembro A formação dele Mas é da Austrália Australiano Que é relacionado A esse reducionismo Da alimentação Nutricionismo Que é esse olhar Reducionista Você olhar para a alimentação Somente por um foco E até pouco tempo atrás Vou dizer assim Se não A gente ainda Vê isso acontecer A gente olha para a alimentação Pensando só na parte biológica Só no alimento Como um combustível Para o corpo humano Eu como só Para manter essa máquina Aqui funcionante Se movimentando Pensante Mas será que comer Só isso Comer envolve Muitas questões Envolve o direito Como eu falei Já tem uma questão De direito social Embutido E tem muito mais Se a gente vai olhar O conceito De alimentação Adequada e saudável Que está no Guia Alimentar Para a População Brasileira Que é o documento Norteador Das ações De promoção Da alimentação Saudável Do nosso país A gente tem o Guia Para a População Brasileira E o Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos Os dois Trazem o mesmo conceito A mesma definição De alimentação Adequada e saudável A gente vai ver Também não sei Se ficou visível Para vocês Peço perdão Porque parece Que não Mas se vocês forem Olhar lá no Guia Vai ver que está Uma extração Igualzinha Daqui da apresentação Ela traz Como definição Dessa alimentação O próprio direito Lá como primeiro ponto A questão da garantia Do acesso Permanente e regular Então não é direito Em só um momento Da vida Ou em só um momento Do dia De uma prática Adequada Com os aspectos Biológicos Fisiológicos Do indivíduo Que respeite As necessidades Alimentares especiais Então a garantia Da alimentação Visando Esse atendimento Dessa necessidade Alimentar e nutricional Desse aluno É um direito Que eu estou cumprindo Ali Desse indivíduo Em relação A cultura alimentar Também Em relação A gênero Raça E etnia Em questão De quantidade De qualidade Também De variedade De equilíbrio De moderação De prazer E das práticas Produtivas Adequadas E sustentáveis Também Então tem a pegada Da sustentabilidade Também Então se a gente Olha didaticamente Quando a gente Fala de alimentação A gente fala De diferentes dimensões A gente está falando Da dimensão biológica Que é essa dimensão Que trata Dos nutrientes Das necessidades Nutricionais Dos aspectos Higiênicos e sanitários O alimento está livre De qualquer tipo De contaminante Físico Químico E biológico Mas a gente olha Também A questão econômica Da alimentação O acesso Financeiro Ou a uma terra Para produzir esse alimento De que forma Esse alimento Foi produzido Que tipo de trabalho Se usou De mão de obra Para a produção Desses alimentos Por exemplo Pensando no PNAE Como que é O dia a dia Ou os direitos Trabalhistas Das nossas cozinheiras Escolares Então tudo isso Está envolvido Na alimentação As questões Sócio-psiculturais Alimentação É afeto É memória É lembrança Se eu for perguntar Que com certeza Cada um tem Um alimento afetivo Uma refeição afetiva Da alimentação escolar Com certeza vai ter Aquele alimento Que você quando vê Quando come Como sente o cheiro Você é como se fosse Transportado E se vê criança Lá na educação básica A alimentação Tem esse poder Muito forte De acalmar a gente De trazer memórias A pegada ambiental Até porque O que eu como Interfere muito Na saúde planetária Muito do que a gente Está vivenciando Hoje Da questão Das calotas polares Que estão aí Derretendo Não é à toa Tem a ver Com o nosso consumo Desenfreado de tudo Inclusive de alimentação Também Qual tipo de alimentação Que a gente está tendo No nosso dia a dia E a questão do direito Claro Então Quando eu vou falar Da EAN No currículo Da educação básica Se eu digo lá Que ela é transversal Eu parto desse entendimento De que a EAN Deve trabalhar Com esse conceito De alimentação ampliado Certo? E aí como eu disse Com essas ações De promoção Da alimentação Adequada e saudável Acontecendo no dia a dia E em coerência Com teoria e prática No cotidiano Dessa unidade E aí a gente teve Além da resolução 6 Que traz lá A sessão única Sobre a EAN A gente teve No ano passado Uma Uma Promulgação De uma nota técnica Uma publicação De uma nota técnica Sobre EAN Pelo FNDE Essa nota técnica Trata das ações Dos diferentes atores sociais E traz exemplos De possibilidades de ação Que a gente pode ter Dentro do programa A gente inclusive Como conselheiro também E aí eu trouxe um pouco isso Primeiro assim Quem são esses atores sociais Do programa? O conselho tem essa coisa interessante Porque a gente consegue Unir atores diferentes De articulação Para o programa acontecer Aí mais uma vez Eu trago a questão Da complexidade da alimentação Se a alimentação é complexa Pensa num programa De alimentação O quão complexo ele é Então precisa De diferentes atores Com toda certeza E aí reforço O que Carol trouxe Da questão Da necessidade Da intersetorialidade Das parcerias Então a nutricionista Sozinha Jamais conseguiria Que esse programa Acontecesse É fundamental Esses atores Articulados juntos Para poder fazer Com que o programa Realmente aconteça Na plenitude E alcançando O objetivo lá Que ele tem O propósito Que ele tem Então quem a gente Tem de ator social A gente tem Os diretores das escolas Os professores As cozinheiras escolares As famílias Os agricultores familiares E os nutricionistas E desse Essa nota técnica Ela tem esse propósito De fomentar A EAM No âmbito da escola De esclarecer Quem são os atores sociais E trazer possibilidades De atuação E incentivar As parcerias E ações Dialógicas Integradas lá no currículo Então por exemplo Para diretor E coordenador pedagógico Tem 21 sugestões diferentes Eu não vou passar Uma a uma aqui Dividida Pelos diferentes Atores sociais Tem lá pelo merendeiro Pelo agricultor familiar Pela família E pelo CAI Por exemplo Se coloca como sugestão Que a direção Da escola Fortaleça O nosso papel Como membro Do conselho Quanto A demanda De atividades Educacionais Especialmente Lá na educação Alimentária Nutricional Em relação Aos professores Traz algumas sugestões Essa especificamente Que está aqui Na cor preta Não está na nota técnica Mas foi uma Que eu coloquei Como importante Um exemplo De uma atuação Que o professor Pode fazer Articulado Conosco Conselheiros do CAI Com incentivo E apoio A participação Do conselho Em processos pedagógicos Com os estudantes Trabalhando aí A questão Do controle social Da dimensão Do direito humano Alimentação Adequada e saudável Então, por exemplo Nos convidando Para uma conversa Com os alunos Os alunos podem fazer Uma entrevista Com o conselheiro E elaborar Uma redação Uma apresentação Enfim Alguma coisa É uma forma É um exemplo De como que essa articulação Pode acontecer E como a alimentação Pode ser abordada Nas diferentes dimensões Também Então, lá Para o professor Traz Para as diferentes disciplinas Como eu disse E para a gente Para os membros do CAI Tem lá O resgate Lembrando Que o nosso dever Como conselheiro É de fiscalizar De orientar E de controlar A alimentação escolar Mas lembrando lá Que o objetivo Do programa Não se passa Somente Na oferta De alimentação escolar Mas também No braço Educação alimentar E nutricional A gente aqui No conselho Do Rio de Janeiro Tem discutido Muito isso De como que A rotina Do dia a dia Acaba muitas vezes Levando a gente Conselheiro A atuar muito mais No braço Fiscalizador Da vigilância sanitária E acaba deixando De lado Outras ações Eu digo isso Porque as denúncias Chegam E chegam assim O cardápio Não está sendo cumprido Conforme está Prescrito Ou a porção Que é ofertada Para os escolares Não está adequada Ou a unidade De alimentação E nutrição escolar A cozinha escolar Não está com condições Higiênico-sanitárias Adequadas Então As denúncias Acabam sendo Muito Nessas ações E a gente Acaba Se a gente Não tomar cuidado A gente Acaba sendo levado Para atuar Somente Nesse braço E a gente Acaba esquecendo O outro Então o que a gente Discutiu aqui No conselho Foi de Sempre que a gente For fazer uma visita Mesmo que seja Por uma denúncia Específica De uma condição Específica A gente vai olhar Essa condição Mas a gente Vai aplicar O nosso roteiro De visita Que tem Todas as nossas Atribuições Ele é muito Baseado Naquele material Que o TCU Fez com o FNDE Que lá no final Tem algumas Orientações Alguns Exemplos De modelo De checklist Inclusive Está no nosso Checklist A realização Ou não De ação De AN Pela unidade Escolar Então se a gente Não colocar A gente Acaba esquecendo Isso a gente Sabe que no dia a dia A gente acaba sendo levado Então é importante Vocês pensarem Num roteiro de visita Que inclua Todas as nossas Atribuições Os olhares Que a gente precisa ter Para ver esse funcionamento Do programa Pensando no programa Não só Como uma oferta De uma alimentação Qualquer Mas o programa Como promotor De alimentação Adequada e saudável E aí Que exemplos De ações A nota técnica Traz para a gente Reconhecer E valorizar O papel O nosso papel Na articulação E mediação Contra as demandas Educacionais Especialmente No que diz respeito A EAM Junto com os gestores Da escola E com os nutricionistas Do PNAE Buscar e participar Das capacitações Fortalecendo as funções Normativas Consultivas Mobilizadoras E fiscalizadoras Dessas diretrizes Em especial Da EAM E incentivar A participação De agricultores De cozinheiros escolares De pais de alunos Como membros Do CAI Também Bem E aí Eu trago Essa experiência Que a cidade Do Rio de Janeiro O CAI Da cidade Do Rio de Janeiro Está articulando Muito incentivados Por essa nota técnica E por essas visitas Que a gente tem feito Nas unidades escolares Nessa gestão O que a gente percebeu Que algumas unidades escolares Tinham ações De EAM Lindíssimas Que a gente queria Divulgar para o mundo Super articuladas Sabe Envolvendo parcerias Diversas Envolvendo Segmentos Diversos Professores De disciplinas Diversas Também Mas a gente Tinha também Unidades escolares Que a EAM Não se fazia presente Quando a gente Perguntava A direção A coordenação Ficava até meio assim Porque não estava presente Ali no dia a dia Então a gente pensou Poxa Como que a gente pode Apoiar essas escolas Que não estão conseguindo Incluir a EAM No seu cotidiano A incluí-la Já que ela Está lá na lei Precisa ser feita Agora que na cidade Do Rio de Janeiro Foi fomentada Mais ainda Porque essa lei Que foi decretada Ontem Traz a obrigação Também Da realização Da EAM Nas unidades escolares Públicas e privadas E transversal Ao currículo Também Lindamente Um marco muito importante Aqui para a gente Na cidade E aí a gente Teve uma ideia De realizar Procuramos A Reane E o PSE As meninas Da UNAD Que é a unidade De alimentação E nutrição Aqui do Ano e Dias A equipe técnica De alimentação E nutrição Do programa E pensamos O que a gente pode fazer Botamos na mesa A situação é essa O que a gente pode fazer Para dar luz A EAM Na rede E aí surgiu A ideia De fazer uma Mostra De educação Alimentar e nutricional Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Com as unidades Da cidade E essa amostra Ela também foi muito Estimulada Por esse material Que a UERJ Produziu Junto com o Ministério Da Saúde Que é um material Que traz O foco dele É a promoção Da alimentação Adequada e saudável E ele traz E ele traz Atividades Que podem ser realizadas Com os diferentes Segmentos Lá da educação infantil E dos anos iniciais E finais Do fundamental Em articulação Com o currículo Com os diferentes Componentes curriculares E com outros setores Também Para além de educação Saúde Assistência O meio ambiente Enfim Então é um material Que nos inspirou muito Para realizar Essa ação também E esse material Ele parte De uma discussão De que De um levantamento De que o diálogo Entre alimentação E nutrição E o conteúdo Do currículo escolar Ele está presente Em todos os segmentos Desde lá Da educação infantil A gente tem uma matriz Que foi construída Com profissionais Da educação E com profissionais Da saúde E da assistência Olhando O currículo Da educação básica E olhando O conteúdo De alimentação E fazendo Esse casamento E vendo a junção Do perfeito Eu brinco Que é o arroz Com feijão Nessa matriz Porque a gente tem Esse casamento Muito intenso Muito potente Para cada segmento Então também Vou deixar depois Para vocês verem Com calma O que pode acontecer Em cada um Desses segmentos Mas só um exemplo Que eu trouxe aqui Para o direito humano Alimentação adequada Por exemplo Na educação infantil A gente pode ter A gente tem lá O conteúdo de alimentação Que fala do direito De comer e de beber água limpa Para a criança Da educação infantil E aí Onde que isso está No conteúdo do currículo Lá nos componentes curriculares Está lá no conteúdo De valorização De atitudes Relacionadas à saúde O bem-estar individual E coletivo No componente Dos seres humanos Está também No reconhecimento Dos direitos No componente De organização Dos direitos Seu modo de ser De viver E de trabalhar Por exemplo Na educação No ensino fundamental Nos anos iniciais Eu posso falar Do conteúdo De acesso aos alimentos Que está lá No currículo Quando eu falo Lá em geografia De transporte Habitação Dos elementos naturais De água De ar De solo Então Esse Esse tema Alimentação Ele está presente No dia a dia Da escola Ele só precisa Ser identificado Como alimentação E dar claramente Esse nome E essa reflexão Para o estudante Então bem Para essa promoção Da alimentação Adequada e saudável Acontecer É urgente Que a gente tenha Uma convergência E um diálogo Entre os diferentes atores Porque não adianta O nutricionista Estar realizando As ações Em prol da promoção Da alimentação adequada Modificando o cardápio Fazendo as ações De lá Nas unidades Mas a direção Não apoia Mas o CAI Não apoia Então a gente Precisa estar articulado Para que isso ganhe A sua potência Que precisa E aí São todos Esses atores São todas Essa comunidade escolar A comunidade escolar Não é feita De um só Todo mundo Precisa estar Unido Para isso acontecer Professor Comendador pedagógico Diretor Aluno Pai de aluno As merendeiras Os conselheiros Os nutricionistas O agricultor familiar Os pesquisadores Também A gente esquece O CECANI Veio para nos lembrar disso De que Os profissionais Das universidades Da docência Da pesquisa Também podem nos apoiar E muito Nessas ações E aí Essa rede Vai potencializar Essas ações Para que a gente Alcance O objetivo Da SEAM Então Essa amostra De educação alimentar E nutricional Aqui na cidade Está baseada Nesses materiais E nessas reflexões E foi Iniciada Por meio Dessa articulação Entre PSE A REANE E A área técnica De alimentação e nutrição Iniciada Iniciada Vamos dizer assim Pelo CAI A gente que Trouxe essa reflexão E Ela está em fase inicial Ainda A gente não Não tem aqui Não tem aqui ainda Os resultados De em 11 Em 11 coordenadorias Pedagógicos 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 Alguns membros De PSE Alguns profissionais De PSE Conversar sobre o que? Sobre educação alimentar e nutricional Sobre alimentação O que que é essa alimentação? O que que é a EAN? Mostrar que ela está lá No marco legal Na resolução 6 Está na Nossa BNCC E fomos conversar Sobre Possibilidades De articulação Entre essa rede E aí Depois que a gente Fez essa conversa A gente apresentou Essa possibilidade Essa Essa ideia Vamos dizer assim Que antes era só uma ideia De realizar A mostra de EAN E foi tão bem aceito Pelas pessoas Que participaram Que a gente Deu andamento E aí Agora No retorno do recesso A gente começa A receber as inscrições Preparamos um formulário Via Google Forms E eles vão Eu trouxe fotos Dos eventos Não sei se dá para ver Esqueci Que eu tinha trazido ali E está faltando Uma coordenadoria ainda Para a gente fazer Que ficou agora Para quando voltar Do recesso Mas a gente já conversou Com 966 profissionais Diretores E coordenadores pedagógicos E aí Voltando do recesso O edital vai ser lançado E no edital Tem um link De um Google Forms Onde eles preenchem A descrição da atividade O que eles fizeram Como fizeram Quando fizeram Com quem fizeram Quando fizeram Que disciplinas Estavam envolvidas Quantos alunos Participaram Que segmentos Estavam Participando da atividade Foi só para a educação infantil Só para o fundamental E a gente está pedindo Que eles coloquem Fotos e vídeos Dessas apresentações Dessas atividades Dessas ações educativas E aí a gente criou Uma banca De seleção Que vai avaliar Essas experiências E a gente vai Selecionar De duas a três Acho que são três Se não me engano Três atividades De cada CRE Então teremos 33 atividades Selecionadas Que vão ser convidadas A apresentarem Essas atividades Na rede Além de incluir Um e-book Que a gente Pretende Elaborar Para poder divulgar E além de divulgar Essas 33 Que a gente vai Premiar De uma certa forma A gente também Vai criar um banco De ações de EAM Um local Onde os profissionais Possam ali Buscar Alguma ação Por busca De palavras-chave De segmento De tema Alguma coisa do tipo Para que ele tenha ali Um local Que ele possa também Ser inspirado Porque A EAM é isso A EAM não é Receita de bolo Ela é uma luz As ações de EAM São uma luz Para a gente Poder ver As especificidades Ali Da turminha Do aluno Enfim De todas essas questões Então é só Para inspirar Esses educadores A realizarem As atividades E aí só reforçando Quando eu digo educador Eu estou falando De todo mundo Da comunidade escolar Porque todos nós Nessa comunidade escolar Temos esse papel pedagógico Não é só o professor Nessa questão de EAM Como educador Nós temos O cozinheiro escolar Todos nós Do CAI Estamos lá Com essa atribuição Todos os atores sociais Então é isso Eu agradeço vocês E deixo aqui O contato Do Conselho de Alimentação Escolar Do Instagram E é nosso E-mail CAI Arroba Rioeduca.net E o e-mail Arroba O Instagram Arroba CAI Underline RJ Convite também Para vocês Nos seguirem E mais uma vez Agradeço o convite Espero que Eu sei que eu queria Trazer mais da experiência Quem sabe Depois que ela acabar Eu consiga Apresentar para vocês De alguma forma Talvez a gente Colocar no Instagram Para vocês verem Espero que tenha Impacto positivo Com toda a rede De estímulo Para a EAM Acontecer realmente No cotidiano da escola Então, obrigada Mais uma vez Agradeço a todos Silvia, parabéns Obrigado aí Obrigado pelo trabalho Que vocês estão fazendo Na Reane Pessoal Quem tem perguntas Para a Silvia Se puder Trazer aqui Para nós A gente já Tem Que aí a gente Já faz as perguntas Só combinar Pessoal Pelo andar Aqui do horário Também Tem algumas pessoas Que estão falando Que vão ter que voltar Para as suas cidades E aí Para a gente Não esticar muito A gente vai ler Aqui cinco perguntas Se tiver alguma pergunta Que não conseguimos ler A gente passa depois Para a Silvia E ela Ela responde Para a gente Se tiver mais Já Por favor Já envie Porque daí Isso aqui Está a colega Aqui embaixo Está bom O Maricá Está perguntando Qual a sua opinião A respeito Da eleição Dos diretores Das escolas Para todo o processo De aplicação Do programa É para a Silvia Essa pergunta Para mim mesmo É isso Falei de Ana Na escola Vou ter que responder Sobre eleições Dos diretores Nas escolas Bom Eu vou Eu vou fazer o seguinte Pessoal Eu acho que assim Não posso depois Passar para ela Ela responde Depois a gente encaminha Para vocês Pode ser Tá Eu na verdade Confesso que eu não entendi Bem o que ele está Querendo saber Em relação ao diretor De escola Qual a sua opinião A respeito da eleição Dos diretores A solicitação Para esses diretores Para a atuação No programa Quando a gestão Não é escolhida Quando a gestão Não é escolhida E o que é Que é a sua opinião Ah, quando ela é escolhida Quando ela não é escolhida Ela é indicada Com toda certeza Aí não tem sombra De dúvidas A própria comunidade escolar Se conhece Você tem ali a rotina O dia a dia Até a inclusão Da própria ANV Com certeza Ficaria muito mais fácil Quando você tem Uma direção Que é escolhida Pela comunidade escolar Se é isso A minha opinião É essa Sem sombra de dúvidas Tem mais alguém? Acho que está Só a Sandra Que está preenchendo aqui A gente já faz a pergunta Para a Silvia Pessoal Se não tiver mais ninguém Eu encerro aqui as perguntas Tem mais? Porque daí eu pego aqui O da Sam Tem mais uma pergunta ali Que a gente já passa Para o próximo palestrante Está bom? Só peço Se vocês puderem Só se apegar Ao que a palestra Foi realizada Fazer pergunta dentro Senão o palestrante Fica também É, então Está bom? Como trabalhar A diferença Entre atividades tradicionais De IAM Na escola É isso? É, não é? É Como trabalhar A diferença Entre atividades tradicionais Você está querendo dizer Como atividades pontuais Tipo a palestra Seria isso? Cadê a pessoa? Lá no fundo Seria isso? É, a coisa pontual Aquela ação De que, por exemplo Eu vou como profissional De saúde Detentora do conhecimento Total Vou lá e faço uma ação E acho que isso é IAM E não é Pelo que a gente viu aqui A IAM requer uma ação Participativa Dos indivíduos Ela é uma construção coletiva E ela requer uma ação Cotidiana Então ela precisa fazer parte Desse dia a dia Então conhecer As necessidades Da minha comunidade escolar É fundamental Por exemplo Eu posso querer fazer Uma ação De IAM Com foco Sei lá Em alguma necessidade Alimentar especial Específica Por exemplo Vou falar de Intolerância à lactose Está na moda Rede social Está bombando Falando sobre Então vou falar De intolerância à lactose Com alunos do Fundamental 2 Por exemplo São maiores Falo Mas não tem Isso não é uma realidade Daquela turma Daquela escola até Não faz sentido Preciso fazer Por isso que a IAM Um dos princípios da IAM É o mapeamento É o conhecimento Do local que eu vou realizar Das pessoas que eu vou realizar Do público que eu vou realizar Então Essas ações tradicionais Como você chamou Que eu chamo de pontuais Para mim Elas não são definidas como IAM Elas são uma ação De promoção Da alimentação adequada Pontual E simplesmente Mas não está dentro Disso que a gente discutiu aqui Silvia Tem uma última aqui Sobre as atividades de IAM Vemos que muitas vezes As atividades estão Desconectadas Da orientação Metodológica Pedagógica Vigentes Em consideração A BNCC Muitas vezes As atividades Têm uma característica Muito tradicional Como por exemplo Pintar desenhos Estereotipados É isso? De frutas Para reforçar O que é fruta Sim Essa importância Da articulação Para a gente Poder Capacitar Todos esses indivíduos Para entenderem O que é a educação alimentar E nutricional Porque o quanto Que eu trago Uma reflexão Com uma pintura De uma frutinha Que tem olho Nariz e boca Que o aluno O quanto que ele liga Aquilo com a fruta Que ele está consumindo No dia a dia Que ele passa a conhecer Então acho que Essa articulação E essa busca De aprimoramento Da gente também De entender O que é a alimentação De trazer mais embutido No nosso dia a dia Esse entendimento Da alimentação Nesse contexto ampliado Eu acho que é fundamental Para que a gente Realmente consiga Superar isso E isso ao meu ver É aquilo que eu chamei Lá de nutricionismo Que é essa ação Reducionista Da alimentação Esse olhar reducionista Acho que a Sandra Só é Só um minutinho É a última Tá pessoal Que daí a gente Já vai passar Para outra palestra Ela está falando Que não dá Para fazer AN Sem pedagogo Junto Com toda certeza A AN na escola Ela não acontece Sem a comunidade Escolar Inteira A gente precisa E aí dois profissionais Acho que Eles precisam Se articular Muito mais No dia a dia Que são Tanto o pedagogo O coordenador pedagógico Dessa escola E a equipe De alimentação E nutrição Para poder envolver Esses outros atores Também Eu acho que A nossa Conversa O nosso diálogo Tem que ser mais próximo Ainda Do nutricionista Com o pedagogo Com toda certeza Mas a gente Não pode deixar de fora Também os outros Atores sociais Para ganhar a potência Que ela tem Importante Muito bom Silvia Muito obrigado Você O pessoal da Reane Obrigado pessoal Vamos passar Para a próxima palestra Obrigado 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 E dando continuidade Gostaríamos de convidar A senhora Jorginete Damião Atualmente é professora Associada da Universidade Do Estado do Rio de Janeiro Integra o núcleo De políticas Em alimentação E nutrição Para palestrar Sobre o tema Tem comida De quilombo Na escola Desafios Para as comunidades De quilombo Urbanas Acessarem Este direito Boa palestra A todos Olá Bom dia Quase boa tarde Eu estava comentando Que eu tenho 20 anos de UERJ Fiz esse ano 20 anos Em junho Mas é a primeira Mas é a primeira vez Que eu subo No palco Desse teatro Estou no palco Do teatrão E é um prazer Falar com Com essa Plateia aqui Tão diversa Muito bacana Saber que tem Pessoas De vários estados E a proposta Da minha fala Hoje É mais de uma conversa Que a gente Viu a necessidade De ampliar Então só Já teve A minha Apresentação Eu sou da UERJ A minha fala Hoje Vai representar Um grupo De estudo Um grupo De extensão E pesquisa Que a gente Recente aqui Nosso da UERJ Que é o grupo Baobá Então eu queria Que os alunos Que são do grupo Baobá E a Jéssica Que é nutricionista Também do Nucane Que faz parte Do grupo Desse um tchauzinho Para serem reconhecidos E esse assunto Entrou na minha Agenda Na minha pauta Pela parceria Com um grupo Da UFRJ Macaé Um grupo De estudos De extensão E pesquisa Da UFRJ Macaé Que a gente fala Que é o nosso grupo Mãe Mãe do Baobá Que é o Culinafro E a gente tem Outros representantes Do Culinafro Aqui também Então não estou sozinha Aqui na fala Pode passar Por favor Isso Tem comida de quilombo Na escola? Esse foi o nome De um evento Que a gente teve Um evento do Baobá E a ideia É trazer um pouco Da discussão Que a gente teve Nesse evento Que são os desafios Para as comunidades Quilombolas Urbanas Acessarem Esse direito Da alimentação Escolar No PNAE Pode trocar? Aquele é nosso Símbolo do Baobá Então é um projeto De prodossência O nome do projeto Oficial Relações Étnicos Raciais E Saúde Da População Negra Diálogos Com Currículo De Nutrição Que a gente está Fomentando Essa reflexão De quanto Que o nosso currículo Do curso De Nutrição Da UERJ Traz Dialoga E não dialoga A gente está começando Agora Essa conversa Mas identificando Essas lacunas Do currículo Para Não só em relação A questão Das comunidades Quilombolas Mas em relação A saúde Da população negra Então o objetivo É fomentar Essa reflexão Junto ao nosso currículo Ali são É uma foto Nossa Trabalhando Da equipe Trabalhando Pode passar E esse aqui Vai para frente Vai para trás Então está bom Então a gente vai falar Sobre alimentação Escolar Das comunidades De quilombos Eu trouxe Só para a gente Olhar junto Está resumida Mas a definição De quilombolas De comunidades Quilombolas Povos Povos Remanescentes De comunidades De quilombo Com trajetória Histórica Própria Dotado De relações Territoriais Específicas E com ancestralidade Negra Associada A resistência E a opressão Histórica Sofrida Então A definição Faz referência A história E ao processo Histórico Desses povos E a ancestralidade Mas a luta E a resistência É atual Não é só A passada Então essas comunidades No Brasil inteiro Ainda vivenciam Ainda são Espaços De resistência E vivenciam Lutas cotidianas E a questão Territorial E isso tem Muita relação Aqui com a discussão Que a gente tem hoje É uma questão Ainda Muito urgente De superação Embora a gente Tenha Um número Grande De comunidades Quilombolas Mas a gente Tem poucas Com Com Esse Com a propriedade Do seu território E a resistência Ela passa Pela preservação Das suas tradições E das suas culturas E a alimentação Ela é Um aspecto Muito importante Na identidade No pertencimento Desses povos Será que eu vou saber Botar aqui? Não Estou indo Para o lado errado Agora eu vou Então só Rapidamente De acordo Com o IBGE Tinha em 2019 5.972 Comunidades De quilombo No Brasil Antes de eu começar A estudar Esse tema Eu não tinha Dimensão Disso E com mais Da metade Dessas concentradas No nordeste Do Brasil Mas a gente Tem muitas Aqui Na Região Sudeste No nosso estado E 275 mil Estudantes Quilombolas No Brasil inteiro E mais de 2.500 Escolas Quilombolas Esses são dados Recentes Do censo Escolar A educação Quilombola Ela está prevista Na legislação E deve ser desenvolvida Nas unidades Escolares Educacionais Inseridas nos Territórios E baseada Na cultura Dos ancestrais E numa Pedagogia Própria Daquela comunidade De acordo Com as características De cada comunidade Porque Embora tenham Questões Como na própria definição Traz aí em comum A gente sabe Que existe Uma diversidade Muito grande De questões De características Das comunidades Quilombolas No Brasil Como um todo E essas Não só Essa Identidade Como comunidade Da ancestralidade Como comunidade Quilombola Mas também Essa diversidade Precisa ser Reconhecida E valorizada Quando a gente Pensa Na alimentação Escolar Quilombola Gente, desculpa Que eu botei O 3 No lugar do 6 Ali Eu fui botar O 2013 E virou 23 Mas é a resolução 26 de 2013 Que a Silvia acabou De falar nela A gente A lei 11.947 E a resolução 26 Ela aponta Alguns aspectos Ali Em relação A alimentação Escolar Dessas comunidades Então Uma questão Uma questão Geral É atender Especificidades Culturais Das comunidades Tanto indígenas Como Comunidades Quilombolas E a alimentação E todas as ações No PNAE Respeitar E valorizar E fomentar Essas especificidades O outro ponto É a questão Da adoção De uma per capita Específica De um valor Per capita Específico Para essas comunidades Mais à frente Eu coloco O valor Atualizado Dos outros Mas É maior Para os estudantes Das escolas Quilombolas Então 86 centavos O que Aumenta O aporte De recurso Para o PNAE Nas escolas Dessas comunidades E aí Enfim Tem várias questões Independente De ser área urbana De ser Nas capitais Mas como Que o município Consegue Aplicar Esses recursos Diferentes Para essas escolas Principalmente Nos municípios Que não é Escolarizado Que o recurso Ele vai O recurso Montante Para a entidade Executora E aí Precisa Entender Como é que Essa destinação Diferenciada De recurso Ela vai ser Aplicada Em relação A agricultura Familiar Também Tem a prioridade Nessa reserva Dos 30% Da agricultura Familiar Para a produção Das comunidades Indígenas E Quilombolas Então Se uma escola Está no território Atende as crianças Daquele território Você Amplia a qualidade Daquela alimentação Garante Que essa alimentação Seja mais Adequada A alimentação Das famílias Daquele território Quando você Utiliza Alimentos Que são produzidos Naquele território Por aquelas famílias Além de ampliar A questão Da segurança alimentar Desses produtores Também E além disso Em relação A mais necessidades Nutricionais O cardápio Ele precisa Atender Um percentual Maior De necessidades Nutricionais Para aquelas Crianças E aí A gente Sabe o porquê Quando a gente Vai olhar As dados E Olha para a questão Da insegurança alimentar Nesses grupos A gente vê Que tem uma insegurança Alimentar Maior Embora a gente Esteja Numa Situação Gravíssima Quando a gente Vai olhar Determinados grupos O quadro De insegurança Alimentar É maior Então O atendimento Maior Do percentual Das necessidades Nutricionais Dessas crianças Desses estudantes Em função Do maior Risco Em relação A questão Da segurança Alimentar E também Aponta Para o controle Social A legislação Do PNAE Aponta Para A possibilidade De participação De representantes De comunidades quilombolas Nos conselhos De alimentação Escolar Nos estados E municípios Que possuam Alunos Matriculados Em escolas Localizadas Em áreas De remanescentes De quilombo Eu não vou Abrir aqui A questão Agora Para a nossa conversa Mas eu acho Que no final Vocês poderiam Nos falar Um pouco Isso Isso acontece Tem acontecido Tem sido estimulado Quando eu cheguei Um conselheiro Já falou comigo Eu sou representante De comunidade tradicional Então já cheguei Com uma boa notícia E estou no conselho Estou no CAI Mas o quanto Que isso tem acontecido E o quanto Que isso faz diferença Para aquelas comunidades Para a garantia Do direito Dessas comunidades Aqui é o que eu já falei A per capita Para a comunidade Quilombola De 86 E para os demais Alunos Lá Pré-escola 72 E 50 centavos Lá Para o ensino Fundamental E médio Então você tem uma per capita Então você tem uma per capita Embora a gente saiba Lá um prato Lá um prato completo E aí Fiz esse momento inicial Só para contextualizar O nosso tema Mas queria Colocar alguns aspectos Que foi discutido No evento Que o nosso grupo Baobá Organizou No começo do ano Em março No contexto Dessa mobilização 21 dias de ativismo Contra o racismo A gente promoveu Aqui na UERJ O encontro Chamado Comida de Quilombo Na escola E que a gente contou Com a participação Da Aquilerde Do CAI Do Estado Estadual Que teve lá presente A Sandra Teve lá presente Com a gente Do CAI Municipal Do Conceia Municipal E de representantes De algumas comunidades Quilombolas Da cidade do Rio de Janeiro Que a gente tinha Mais contato A gente convidou A todos Mas não tivemos todos Mas tivemos algumas Comunidades De Quilombo Aqui só para Desculpa Os alunos Fizeram perfeito Para mim Tudo que está bagunçado Na apresentação Fui eu que baguncei Então Essa marquinha Ficou em cima do mapa Esse mapa está No nosso Instagram Depois vocês podem Olhar lá No nosso Instagram Que os alunos Do Baobá Que fizeram também Identificando Onde estão As comunidades De Quilombo Na cidade do Rio de Janeiro Então a gente tem Sete comunidades De Quilombo Na Zona Oeste A gente tem O Dona Bilina O Cafundai A Estrogilda E o Camorim Que fica Dentro Ou no entorno Do Parque Estadual Da Pedra Branca E que são áreas Ali Principalmente Dona Bilina A parte lá De Campo Grande Que é o Camorim Dona Bilina Fica ali Na Vargem Grande São regiões Já dentro Da cidade Mas dentro Do parque A gente tem Algumas áreas De produção Então a gente tem Caqui A gente tem Banana Enfim Tem produção Ali também Mas a gente tem Também O Quilombo Da Pedra Bonita Que no encontro Que a gente participou Junto com Esses três primeiros Quilombos A gente tem Participado Trabalhado Mais próximo Deles Agora os demais Eu ainda não Só participamos De alguns encontros Mas não conheço Não conheci ainda Então a gente tem Da Pedra Bonita Que fica na Gávea E aí eles disseram Que tem Eles têm Uma produção lá De plantas ornamentais E a camélia É o símbolo Desse quilombo Que eles produzem também E a gente tem O quilombo De Sacopan E do Ferreira Diniz E Pedra do Sal Que fica mais Na região Pedra do Sal Todo mundo já ouviu falar Da parte mais turística Mas a gente tem ali Comunidade de quilombo também E aí Qual foi o nosso debate? Qual era a ideia ali? A gente já há algum tempo E quando começou a conversa Nos quilombos Do Maciço da Pedra Branca A questão era Eles não sabiam Dessa especificidade Em relação ao PNAE Para a comunidade quilombola E quando ficaram sabendo Queriam Por que as crianças Não poderiam acessar Esse direito também E aí começou Um processo Junto à Secretaria Municipal de Educação De como que Essas escolas Que atendiam as crianças Poderiam acessar E por que não? Já que a gente tem Sete comunidades de quilombo Dentro da cidade Por que a gente não tem? Então, a gente não tem Nenhuma escola Que receba Recurso diferenciado E não tem Isso é a consequência De não ter Nenhuma escola Reconhecida como Escola O senhor quer falar? Mas, por mim Tudo bem Então, eu vou Eu vou Acelerar um pouco Aqui a conversa E abrir para Porque é muito importante A gente escutar Também Essa realidade Nos outros municípios E estados Então, a gente Não tem Nenhuma escola Quilombola No território Do Rio de Janeiro E isso tem a ver Então, aí Quando a gente Começa a questionar Assim Não A primeira A primeira Resposta foi Não, mas a gente Não tem criança Nas escolas municipais Eu falei Então, temos duas Violações de direito Não tem As crianças Quilombolas Não recebem Não estão Numa escola Que receba Um recurso diferenciado E as crianças Não estão na escola Estão, gente Dentro da cidade do Rio Essas crianças estão Mas não tem visibilidade Então, a primeira A primeira questão é Olha, estamos aqui Existe quilombo Dentro da cidade do Rio de Janeiro Essas comunidades Têm crianças E essas crianças Estudam na rede Municipal Estadual Graças a Deus Também estão chegando À faculdade Que é outra questão Que a gente está discutindo Aí Chegam pouco Não conseguem acessar A reserva de cotas Porque não conhecem Ou porque o processo Para acessar a reserva Enfim Várias questões Várias camadas De violações de direito Mas, em relação ao PNAE Não existe Nenhuma escola Então No primeiro momento A gente Ah, não Então vamos lá Ajudar o município A identificar Onde essas Que escolas Que essas crianças estão E para resolver Mas não é tão fácil Assim A gente queria que fosse Fosse fácil Mas não é Então tem uma questão Que eu comecei a falar Falando da Dificuldade da Demarcação de terras Dessas terras Então a titularidade De terras A maior parte Dos quilombos Não estão Então se a gente Pega a lei Olha para ela E tenta aplicá-la Numa perspectiva Nem sei falar Qual é o termo Mas aplicá-la Friamente Sem a preocupação Com a garantia Do direito Mas com uma Preocupação Mais legalista A gente diria Não É para escolas No território De quilombola A comunidade Não tem nem Território Reconhecido Logo não temos O problema Poderíamos pensar assim Mas aí não garante O direito Aí a gente Não garante o direito Outra característica Da cidade do Rio É como Essas comunidades Estão dentro De um território Urbano E a gente Tem uma rede Muito Antiga E extensa E uma cobertura Muito grande Da atenção básica Mas Não existe Escola específica As crianças Estudam Em escolas Que tem Crianças Da comunidade E outras Que não são Da comunidade Quilombola Então como se resolve Precisamos Construir isso Isso não está dado A gente precisa Ver como é Que a gente resolve O que a gente Tem certeza É que as crianças Têm esse direito Essas comunidades Têm esse direito Agora como se resolve Isso Precisa ser resolvido Precisa ser construído Então E como você Identifica Se a escola Atende a crianças E adolescentes Da comunidade Quilombola Ouvindo a comunidade Não é gente Então Essas respostas Parecem óbvias Mas é isso E como é que a gente Ouve a comunidade Tem que ir lá A gente tem que ir lá A gente tem que ter espaço Por isso que essa questão Da representação Nos conselhos É importante Mesmo em municípios Que você reconheça Que tem comunidades Quilombolas Mesmo que não tenha Escola ainda Porque quem é que está No CAI Porque são várias Pautas Que a gente tem E quem é que está Olhando para isso Identificando isso Como uma questão Como um problema Para o município Então a gente precisa De uma presença maior No controle social também Enfim Eu já falei sobre isso O quilombo Urbano É muito diferente De um quilombo Rural Dos quilombos rurais E às vezes A gente tem Algumas ideias De identificar Teve um dia Que eu estava Participando De um evento Aqui da Aquilerde Que é uma associação De quilombos Aqui do estado E aí um representante Uma liderança De lá Da Pedra do Sal Falou assim Olha, as pessoas Vão lá No quilombo E eles acham Que a gente vai ficar O dia inteiro Dançando Em volta De uma forma Então tem Uma visão Folclórica até Do que Aquelas comunidades São comunidades Atuais Elas Preservam Suas tradições O que não Significa Que elas Enfim Todo mundo tem televisão Todo mundo tem telefone Todo mundo estuda As pessoas vão Para a faculdade A primeira reunião Que eu participei Que eu fui participar Eu ia fazer Uma dinâmica Lá Eu falei Será que todo mundo Lê Escreve Simplesmente A pessoa Que nos recebeu Que era uma das lideranças Lá Faz mestrado Se formou em psicologia E faz mestrado E eu Com a preocupação Se todo mundo Sabe ler e escrever Enfim A gente aprende Eu estou aprendendo Temos todos Que aprender E reconhecer Os processos Que trazem Essa invisibilidade O racismo Que é estrutural Que todos estamos Nessa sociedade Que é racista Nos faz Colocar esse monte De estereótipos Em relação A população negra E mais ainda Em relação A povos E comunidades Tradicionais Então Em relação Ao controle social Fomento Da presença Desses Representantes No CAI E pensar Que A legislação Ela não pode ser Desculpa Desculpa a palavra Mas é isso Para Obstáculo Para garantia De direito Se a forma Com que está Descrito Faz com que Algumas comunidades Não sejam Atendidas Precisa ter Alguma modificação E a gente Enfim Tem ouvido Falar Que alguns Municípios E estados Conseguem Ter um outro Entendimento E conseguem Resolver Essa questão Com a mesma Legislação Mas aí Depende Da visão Da gestão Em relação A questões De equidade Pensando Então Como passos Necessários A gente Entendeu Que pode ser Necessária Para não ter Entendido Como obstáculo A adequação Da legislação Federal Dessa resolução Que a Silvia Falou Que já tem Um tempo De repente Pode ser alterada E ampliar Mas enfim Precisa ser pensado Como que essa alteração Vai fazer Porque Demanda Esse entendimento Da diversidade De comunidade E pensar De repente Em normativas locais Isso pensamos juntos Aqui não tem Nada fechado Foi A discussão Que a gente Teve naquele encontro E depois continuou Em conversa Com alguns representantes Do CAI Aqui do município Pensar Em normativas locais Para orientar Procedimentos Tendo em vista A legislação nacional Mas que Que possa organizar Normativas locais Que dão conta Da realidade De cada município Enfim É isso Que eu trouxe E agradeço A todas Presente E abra aí Gostaria muito De escutá-lo Você já começou Já levantou a mão E a todos os outros Que podem ter Experiências Que aumente um pouco Essa nossa reflexão É muito bom Essa Discussão Jorginete Aquele dia No encontro Eu falei Eu acho que a gente Tem que debater Mais isso Trazer outros atores Para essa discussão E Fazer mesmo Até uma provocação Estamos aqui Com a nossa Sub Que a gente Provocar E estamos aqui Com a Lívia Também Para a gente Conversar E buscar De alguma forma A adequação Das escolas Porque se não me engano A gente viu Que a gente tem Duas escolas estaduais Que estão Naquele dia Acho que a gente viu No território Então eu acho que a gente Daqueles quilombos Que estavam ali presentes Que estavam ali presentes A gente não mapeou Os outros Então a gente podia Depois Vou Pedir a colaboração Pedir a colaboração Para a gente fazer Não tenho o nome Mas é o seguinte Professora Além da abordagem Sobre comunidades tradicionais Quilombolas Saberia dizer Se a pesquisa E ou o grupo Sobre comunidade de terreiro E o respeito A diversidade religiosa Na alimentação escolar Obrigada Olha Não sei dizer Mas é Imprescindível Que o espaço Dos terreiros Dê um espaço De resistência E de preservação Das tradições Então Eu não sei Não conheço Nenhuma pesquisa Que traga Essa Que faça Esse olhar Para Comunidades Que tenham Esses espaços E que dialoguem Com a alimentação escolar Gostaria Se souberem Eu gostaria também De conhecer Dá para nos informar Se tem algum Alimento específico Para essas comunidades Quilombolas Que não façam parte Da alimentação tradicional Vladimir Do Caio de São Roque Então O Culináfro Esse grupo Que eu falei Da UFRJ Macaé Tem estudado A alimentação Quilombola E a alimentação Sobre afro Perspectiva Não é Especificamente Um Alimento Se a gente Fica Qual é o alimento Que quilombola Sempre tem Primeiro Que tem Uma diversidade Muito grande Dependendo De que lugar Do país E segundo Que tem Em geral São alimentos Que fazem Parte Daquela localidade E que Essas comunidades Continuam Utilizando E que tem Técnicas E que tem Tecnologias Tradicionais Que são Preservadas Aqui nessa comunidade Nessas três comunidades Aqui dentro da cidade A gente vê Por exemplo Alimentos Que fazem parte Da nossa alimentação Ou já fizeram Que não são mais Usados por todos E continuam sendo Usados Por aquelas famílias E outros tantos Que são E que fazem parte Da alimentação Do nosso dia a dia E que traz junto A história A memória Dessas famílias A gente fez Um livro de receita Dessas três comunidades A partir das memórias Das mulheres Das cozinheiras Foi muito legal Você conheceu? E tem no site Da ASPTA A gente consegue acessar Ele fisicamente Não tem mais nenhum Esgotou E quais eram Os alimentos Que estavam lá Presentes? Não eram alimentos Completamente diferentes Tinha lá A galinha Com quiabo Com angu A bertalha A banana É muito presente Estava presente Em várias preparações O angu Também O angu doce O angu Fazendo parte Da refeição Do almoço Então vários alimentos Que são consumidos Pela gente E o que a gente Tem percebido A alimentação Quilombó A alimentação Afro Referenciada Ela dialoga Muito Com os parâmetros De alimentação Saudável Então as recomendações Do guia alimentar Elas estão Muito afinadas E ao contrário Do que a gente Tinha uma Propagação De ideias De que comida Preta Comida Da população Negra Era comida Pesada E não é Enfim Então eu acho Que o que Qual é necessário Só fechando Desculpa A pergunta É necessário Se aproximar Da comunidade Da escola Reconhecer O que se produz Naquele território O que as famílias Comem Cozinham O que as pessoas As lideranças Daquelas comunidades As cozinheiras Daquela comunidade De que forma Que elas trazem E isso Entrar na escola Essa comida Tem que fazer parte Da escola Inclusive Alessandra Ou Michel Estão aqui Não sei se A Sandra A Sandra Tinoco Também está aqui A gente Participou Do congresso Internacional Em Brasília E no congresso Teve um trabalho Um trabalho Mostrando Uma É uma tese De doutorado Foi a Ruth Costa Foi a Ruth Costa A Ruth Costa É a coordenadora Do culinafro Então E aí ela mostrou Um trabalho Vale a pena Gente Você lembra o nome? Eu não lembro o nome O trabalho que ela fez Sobre as comidas Como é que é o nome Do livro Gente É Comida de quilombo Na escola Eu acho Comida de quilombo Na escola E o Instagram Do culinafro Arroba culinafro É Culinafro Underline UFRJ Aí está lá no Na bio Vale a pena Conhecer o trabalho Tem lá esse livro Maravilhoso Maravilhoso Achei assim Fantástico E eu já olhei Gostei bastante Como podemos fazer Para separar Esses recursos Per capita Com valores diferentes Para indígenas E quilombolas Do PNAE Levando em conta O Estado Com mais de 100 escolas Indígenas Estaduais 100 escolas Indígenas Então O cardápio Dessas escolas Precisa ser um cardápio Feito para essas escolas A gente não Enfim Cada município Enfim Cada Quadro técnico Deve ter Uma forma Da elaboração Do cardápio No Rio de Janeiro A gente tinha um cardápio Que percorria No município A gente vai ter a tarde O pessoal do Rio Vai estar aqui Vai falar do cardápio Já está aqui? Não Está? Ah! A Renata aqui Já está aqui? Não Você que vai falar, Renata É, a Renata que vai falar Sobre o cardápio Isso No Rio a gente tem um cardápio Que é para o município inteiro Mais que roda Mais que roda As semanas Mas aquele cardápio De cada dia Vai estar Em algum momento do mês Em todas as escolas do município Mas nesse caso A gente precisa Mas tem algumas especificidades Depende Não é? Não é isso? Dependendo da escola Se tem o horário integral É diferente Enfim Tem algumas especificidades Dentro desse cardápio Que é geral E nesse caso Tem as especificidades Dessas escolas Do cardápio dessa escola Tem que levar em consideração A questão Da cultura alimentar Daquela comunidade Lembra que a necessidade alimentar Era de nutrientes O atendimento Das necessidades nutricionais Tinha que ser de 30% Então não é o mesmo Não é a mesma per capita Então tem que ter mudança De que é per capita Para aquelas escolas E tem que ter mudança também Do tipo de alimentação Que vai ser fornecido Então não tem outro jeito Precisa ser feito Um cardápio específico Para cada uma Das comunidades escolares E indígenas Nas escolas estaduais Nome do livro É comida de quilombo Conferem para mim É E aí é o seguinte No Não Aquele do culináforo Está no Instagram do culináforo Acho que é comida De quilombo na escola De quilombo na escola Eu acho que é comida De quilombo na escola As meninas vão Conferir Conferir ali para mim No caso do estado do Rio Ela já tem Tempero de quilombo Nas escolas E entra no Instagram Que está lá na bio Tempero de quilombo Na escola E assim Para falar dessa questão Do cardápio Nós no estado do Rio Nós eu me incluo Porque eu sou o Kai E Que a Lívia está aqui Que é a RT Temos um cardápio especial Somente para os indígenas E que é cumprido por eles Em Coatiz O quilombo de Santana Tem uma escola Você sabe se ela é reconhecida Como quilombola? A gente teria que olhar O É É reconhecida É A de São José Eu fui conhecer Ela é A de Coatiz Eu não conheci A escola Ela está devendo ir lá A escola Para ser reconhecida Tem que ter uma autodeclaração No censo escolar Então o diretor E isso é uma coisa importante Do Kai saber E de orientar as escolas Dos municípios também Então no momento Que aquela escola Vai fazer o seu cadastro Ela precisa lá Se auto-identificar Como escola quilombola Ok, gente O Kai de Mesquita A gente Depois Kai de Mesquita A gente A gente conversar A Dionio Porque eu não entendi bem Essa questão aqui não Tá bom? Gente Super obrigada Jordina Muito obrigada Acho que foi muito esclarecedor E espero que a gente É Exatamente E não Eu acho que isso Esse assunto É um assunto Que a gente Tem sempre que ir falando E conversando E trazer vários atores Para conversar E aí é importante Sempre a gente lembrar Que o controle social Se faz presente E tem que estar participativo Porque se a gente Não participar Como é que a gente Vai contribuir? E a ideia Enquanto cidadão E cidadãs É contribuir Porque não adianta Só a gente bater A gente tem que ir lá E aí tem um presentinho Aqui para você É uma lembrancinha Do Kai Muito obrigada Senhoras e senhores Boa tarde Estamos de volta Ao segundo encontro nacional De conselhos De alimentação escolar E antes de iniciarmos Gostaria de pedir A todos que coloquem Seus celulares Em modo silencioso O vibratório Por favor E dando prosseguimento A programação Gostaríamos de convidar A senhora Renata Flores Coelho Alonso Nutricionista Do PNAE Atualmente está Como subgerente Da unidade de nutrição Anis Dias E é conselheira Suplente Do conselho Município do Rio de Janeiro Representando o Ivisa Rio E conselheira suplente Do Kai Município do Rio de Janeiro Uma boa palestra a todos Boa tarde Boa tarde a todos Antes de iniciar Eu quero fazer Minha autodescrição Porque a gente está Ao vivo E pode ter ouvintes Então eu sou uma mulher De idade Adulta De idade média Cabelos compridos Alta Eu estou com uma blusa marfim Uma calça preta E um sapato verde Queria agradecer Primeiro A comissão organizadora Pelo convite De estar podendo representar A Secretaria Municipal de Saúde Do município do Rio O Ivisa E a unidade de nutrição Anis Dias E ao conselho De alimentação escolar Do nosso município Pela indicação É uma alegria muito grande Estar participando De um evento Tão importante Para a alimentação escolar Principalmente Num auditório Que eu me formei Há 25 anos atrás Então é muito Muito mesmo Emocionante Fui convidada Para falar Sobre como é feito O planejamento Alimentar Do nosso município Nosso município É um município Bem complexo São muitas unidades De ensino E em várias regiões São 11 regiões Que a gente divide As coordenadorias E a nossa alimentação escolar O PNAE Do município do Rio de Janeiro Ele é diferente Dos demais Programas de alimentação Nos municípios Que estão Que a nutricionista Está lotada Na Secretaria Municipal De Educação Então vamos começar Então para contextualizar Como é feita a gestão Do PNAE Aqui no município Ela está dividida Em três áreas Uma é a gestão administrativa E orçamentária Que quem faz Responsabilidade É da Secretaria Municipal De Educação Então a Secretaria Municipal De Educação Aqui do nosso município Ela é responsável Para a aquisição Dos gêneros Para a distribuição A logística Desses gêneros E para a contratação Da mão de obra Para executar O Programa Nacional De Alimentação Escolar A nós Do UNAD Da Unidade De Nutrição Nes Dias Que nós somos A área técnica Compete Fazermos O planejamento Alimentar E todas As suas Particularidades Que Para a gente Fazer um planejamento Não é Basicamente Fazer somente Um plano alimentar Cardápio Tem todas As outras Coisas envolvidas E são muitas Nós Da Unidade De Nutrição Nes Dias Nós estamos Lotados Na Secretaria Municipal De Saúde Dentro do IVISA Que é a Vigilância Sanitária A gente também Tem uma gestão Técnica Então a gente Tem o IPLAN O IPLAN É um setor Que presta Acessoraria Na informática Porque tudo Que a gente faz O nosso planejamento Ele é todo Colocado Dentro de um sistema De informática E esse sistema Além de ser colocado O planejamento Ele também É feito A comprovação Da conta Para a prestação De conta Para a FNDE Então Esse sistema Ele envolve Tanto o cadastro Dos fornecedores Até mesmo Lá na escola Lá na ponta A solicitação Do quantitativo De gêneros Para produzir O cardápio Do dia E a gente Também tem No suporte técnico A controladoria Geral do município Sobre secretaria De serviços Compartilhados Então Quem são Os parceiros Aqui do nosso município O PNAE Não se faz Só com nutricionista E com secretaria Municipal De educação A gente tem Vários parceiros E todos Têm a sua importância Então a gente tem O CAI Fazendo a fiscalização Para que a gente Consiga Com que seja Executado Tudo que a gente Planejou Lá na ponta A gente tem O IPLAN Com a parte de informática A gente tem Nós A área técnica A gente tem O programa da saúde Da escola Que é muito importante A gente recebe Solicitações De pedidos Para as crianças Que tem algum tipo De alergia Ou intolerância Alimentar Ou por motivo religioso Ou se é vegano Se é vegetariano Isso tudo a gente Respeita A gente tem Uma equipe Para isso Tribunal de contas Que faz análise Dos nossos Processos licitatórios O Conceia Com o Conselho De Segurança Alimentar Que também Fiscaliza O agricultor Que fornece Para a gente Da agricultura familiar Tão importante Para a gente Poder fornecer E atender também A demanda Do FLNDE E a Prefeitura do Rio Ela atende O quantitativo mínimo De compra De 30% Compra um pouco mais Tem as empresas Fornecedoras De gêneros Que tem que ser Parceiras também Porque nós somos Um município Que a gente tem Um número gigante De unidades Então a gente tem Que ter uma logística Para isso Tem que ter a parceria Desses fornecedores A própria Secretaria Municipal de Educação Entre outros Então para contextualizar Para vocês entenderem Como é que é O tamanho Da nossa rede Da rede Da Secretaria Municipal de Educação Atualmente Nós somos 1.549 Unidades De ensino São mais de mil Escolas São aproximadamente 500 creches E espaços De desenvolvimento Infantil Que a gente chama De ADI Então Não somente O quantitativo É enorme Como a gente tem Vários tipos De modalidades De unidades De ensino E essas diferenças Entre unidades De ensino Elas vão fazer Com que a gente Tenha que ter Vários planejamentos Vários cardápios Para atender A demanda Dessas especificações Então por exemplo Eu tenho escolas Dentro do município Do Rio Que elas são olímpicas Então essas escolas Olímpicas A gente não pode Dar somente O valor Que o FNDE Fala Elas gastam Mais energia Então a gente tem Que aumentar Essa demanda De macronutrientes E de energia Se não a criança Fica fraca E não vai conseguir estudar A gente tem Escolas especiais Então aquelas Escolas especiais Elas tem que ter Um cardápio Adaptado para elas Seja de consistência De tipo de alimento Para evitar Engasgo A gente tem escolas Que são de turno integral E aí essas escolas De turno integral Elas podem ter Forno E podem não ter forno Nossa rede é muito grande E a gente tem Tipos de escola Que são centenárias Que não acomodam Não comportam Um forno Para poder Porque não pode Mexer na estrutura Porque é tombado Então a gente tem que ter Cardápio com forno E cardápio sem forno Então são vários tipos De cardápios Que a gente tem que fazer Tem as escolas De turno parcial Que é amanhã Turno parcial tarde Então são outros tipos De preparações Porque embora Sejam parcial Quem estuda de manhã Que vai fazer A refeição de manhã Não tem como fazer Uma preparação Mais complexa Então o cardápio de tarde É muito mais fácil De variar Do que o de manhã Que tem que ser Uma coisa mais rápida Mais fácil de preparar Então a gente leva Em consideração Isso também Então a gente tem Parcial integral E a gente tem 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 aproximadamente 634 mil estudantes Na nossa rede A Secretaria Municipal de Educação Ela distribui As coordenadorias Regionais de Educação Em áreas geográficas Então são 11 coordenadorias Cada uma Numa região geográfica Da cidade do Rio de Janeiro Assim, eu não sei Todas de cor Mas assim Para vocês terem uma ideia O 2 É região Da Zona Sul Então Copacabana Ipanema Botafogo É região 2 A região 7 É Barra Jacarepaguá E a adjacência É Cidade de Deus É região 2 Então cada região Dessa é importante Para a gente Por quê? Um pequeno detalhe Como a gente lida Com toneladas De alimentos Por dia Se a gente Botar o mesmo Cardápio Acontecendo Ao mesmo tempo Nas 11 coordenadorias A gente Desabastece O mercado Do Rio de Janeiro Você imagina Se eu der cenoura Para todas Essas 634 mil crianças A gente não tem Como fornecer A cenoura No mercado Do Norte Fruit A gente Desabastece O Rio de Janeiro Então Para evitar Que aconteça isso A gente tem Quatro cardápios Acontecendo Simultaneamente Nesse momento Dividido em três Crês Por exemplo O cardápio São quatro semanas A, B, C e D Então o cardápio Da semana A Ocorre na primeira Segunda e terceira Crê O cardápio Da semana B Ocorre na quarta Na quinta Na sexta Crê Isso hoje O cardápio Da semana C Oitava, nona Sétima, oitava e nona E o cardápio C D Ocorre na décima Na décima primeira Então a gente Ao mesmo tempo Hoje A gente tem No município Ocorrendo A aplicação De quatro cardápios Simultaneamente Isso não é novidade Para ninguém Que a gente Se baseia Em várias Legislações Para poder fazer O planejamento A gente é extremamente Cobrado Pelo Ministério Público Tem uma equipe Lá Que faz a fiscalização Confere os cálculos Se o cardápio Está efetivamente Atendendo A resolução Se a gente está Cumprindo A resolução Direito Então a gente Tem todas as leis Que são Que a gente utiliza Agora Aqui no nosso município Ontem O nosso prefeito Eduardo Paes Ele publicou Um decreto Regulamentando A lei Que foi Aprovada Na Câmara dos Vereadores Dia 11 de julho Que exclui Proíbe A utilização De alimentos Ultraprocessados Tanto nas escolas Públicas E particulares Do nosso município Isso é uma vitória Para nossas crianças E para os nossos adolescentes Como proteção Do risco de obesidade Infanto-juvenil Então Agora não pode mais ter Na verdade Vai ter um prazo De 180 dias Para eles Respeitarem Essa Essa lei Nova Sendo que A Prefeitura do Rio Ela Com o novo planejamento Que vai começar agora Em agosto Na segunda quinzena A gente já não vai ter Nenhum alimento Outra processado No nosso cardápio No nosso planejamento O que a gente Tinha de biscoito A gente Substituiu por pão E o pão Foi alterado A fórmula Junto com o fornecedor Que a gente fez reunião Fizemos o teste E é sim possível A gente fornecer Pão caseiro Para as nossas Crianças Para os nossos estudantes Se um município Que tem 634 mil alunos Conseguiu Uma receita Que desse certo Para entregar Nesse vulto Os municípios menores Com certeza Vão ter esse êxito E que o município Do Rio Seja O primeiro Dentre muitos Pelo Brasil todo A seguir A exclusão De alimentos Ultraprocessados Que eles são Proporcional A doenças Cardiovasculares No adulto Obesidade Diabetes Hipertensão Que a gente Faça da escola Realmente Um ambiente De promoção À saúde Eu coloquei Esse artigo Só para mostrar E relembrar Que tem que ter Um RT nutricionista À frente do Programa Nacional De Alimentação Escolar Do município E que As entidades Executoras Elas são responsáveis Em dar condições De trabalho E quantitativo De nutricionistas Para a gente Poder desempenhar Nosso trabalho Que é tão importante Para a segurança Alimentar e nutricional Em relação Ao artigo 17 O que eu acho Importante É que Se faz sempre Necessário A gente Fazer adaptações Nos cardápios Quando houver A necessidade Nosso município Em 2022 Realizou Aproximadamente 2 mil Adaptações Como é que Chega Essas solicitações Para a gente Vem por via Direção Da unidade escolar Que o responsável Do aluno Ele entrega Para o diretor Para o diretor Da unidade Esse diretor Da unidade Manda Para a SME Secretaria Municipal De Educação Que nos envia A solicitação A gente tem Duas nutricionistas Que fazem Esse papel Que estão trabalhando Fazendo adaptação Há 40 anos No PNAE Elas faziam Adaptação Bem antes Muitos anos antes De ser uma exigência Do programa E a gente Tem casos Que a gente Se preocupa E até Não sei se é Experiência de vocês Mas está aumentando Muito casos De autismo E seletividade alimentar E a gente pega também Casos assim Extremamente diferentes Como até Alergia à banana E como é que a gente Elabora o nosso cardápio Primeiro A gente se pauta Na resolução No guia alimentar Da população brasileira Para criança Menores de dois anos Dar as notas técnicas Que a UFNDE Ele libera De vez em quando E agora Com a restrição Dos alimentos Ultraprocessados E o nosso Planejamento Vocês vão ver Mais adiante A gente Dá uma oferta Muito acima Do que determina O FNDE Em relação Ao quantitativo De frutas E vegetais Isso tudo A gente faz Para melhorar O acesso Desses micronutrientes E a varialidade Alimentar Eu não sei Se é de ciência De todos Mas o nosso município Quase 60% Das crianças Que frequentam As escolas Elas só se alimentam Nas escolas Então é um número Muito expressivo Então a gente Tenta Dar o melhor Para elas Durante permanência Nas escolas Então como é que a gente faz? A gente tem dois cardápios Um de verão E um de inverno Por que isso? Por conta Da sazonalidade Então eu não tenho Como dar determinado Tipo de fruta Do verão Porque ela não vai Aparecer no inverno Isso gera um custo Muito alto Porque nós falamos De toneladas De frutas É muita É muita quantidade E a palatabilidade A dificuldade Também de conseguir Esse gênero É muito complicado Devido a quantidade Que a gente precisa Diariamente A gente faz Semana A, B, C e D Como eu falei Porque é para evitar A escassez Desses alimentos No supermercado Da cidade E elas são Realizadas simultaneamente Nas 11 Cres Quais são os cardápios Que a gente cria? A gente cria cardápios De acordo com O período de permanência Então a criança Ou estudante Que permanece Em horário parcial A gente dá de manhã Uma refeição láctea E um almoço E a tarde A gente dá o almoço Que é o mesmo cardápio E o lanche um Então se for integral A gente já chama De jejum O lanche da manhã Dá o almoço E aí dependendo Do tipo de modalidade Da escola Se é cívico-militar Ou se é olímpica Aí ou vai ser lanche quatro Ou vai ser lanche dois Ou três Se tem forno Ou se não tem E a olímpica Também tem uma colação São quatro refeições Então quando a gente Vai preparar o cardápio A gente tem que Escolher os gêneros Que a gente vai utilizar A gente tem que ter Um quantitativo De gêneros diferentes De acordo com a quantidade De refeições Que a gente vai Fornecer para aquela criança Para aquele estudante Então Que isso é definido No FNDE Então a gente tem que ter Uma variabilidade Porque senão A gente não consegue Atingir Aquela Aquele quantitativo Que o FNDE Determina Na resolução seis Então o que a gente faz Depois que a gente Escolhe os gêneros A gente vê A faixa etária Então um cardápio De uma criança De seis a doze meses Não tem como ser igual De uma criança De quatro a cinco anos Na pré-escola Que também não vai Receber Algumas Isso na creche Que não vai receber Alguma coisa Porque na creche A gente não Não dá açúcar E quando chega Na escola Os cardápios São totalmente diferenciados Então a gente Diferencia os cardápios De acordo com a faixa etária E como eu falei As escolas olímpicas A atividade física A gente tem que fazer Um planejamento diferenciado A gente vê também Se tem algum Atendimento de necessidades Nutricionais específicas Então quando a gente Vai pensar nos gêneros A gente tem que ver Que a gente tem que Botar lá Na nossa listagem Uma fórmula Para erro inato Do metabolismo Porque isso Todos os gêneros Que a gente define Entra todos os gêneros Inclusive As fórmulas Porque isso tudo A gente vai levar Para fazer um descritivo Para poder levar Para a licitação A gente vê também O fornecimento Da agricultura familiar Porque a gente tem que ver Quais são Os alimentos Os gêneros Que a gente tem Perto da nossa região Porque a gente tem que Tentar ao máximo Colocar esses gêneros No planejamento E também O custo-benefício Então por exemplo Por que você não tem Morango no seu planejamento Porque o morango Além de ser caro Ele é muito perecível E quando chegar lá Lá na ponta Que foi entregar O morango Vai ter uma perda Muito grande E não vai ter Custo-benefício Então a gente Não coloca Então isso tudo A gente leva em consideração Eu coloquei aqui Só para O que eu achei Muito importante Essa lei De 1937 De Pedro Escudeiro Então a gente Tem que levar Em consideração Quando a gente Faz o cardápio A qualidade Para a gente Tentar atender As necessidades Energéticas E nutricionais Desses indivíduos A qualidade Essa quantidade A qualidade É a variedade E o teor nutricional Isso tudo está Na resolução 6 E isso é de 1937 E harmonia Equilíbrio de nutrientes E boa apresentação Dos pratos Não fala que tem Que tem que ter variedade Que a gente tem que ter Um maior número De gêneros diferentes Prato colorido Você vê como Uma coisa que é bem antiga E continua presente Nas nossas vidas E a adequação É a individualidade Então aquela criança Que tem seletividade Nutricional Alimentar A gente tem que Atendê-lo Da menor maneira possível Para fazê-lo Permanecer Na escola E poder receber Também A sua alimentação Que é de direito Então quando a gente Fala que a resolução 6 Ela fala Da quantidade De alimentos In natura Se a gente Fornecer Duas refeições Ela tem que ter 14 Tipos de alimentos In natura Por semana Não é uma coisa Tão fácil Assim de fazer Mas Se forem Três refeições Que é o Cardápio Do segmento De integral Já passa Já passa para 23 Alimentos E quando a gente Fala De quantitativo Por semana De frutas E vegetais Ali Na resolução Ele diz que fruta In natura In natura In natura No mínimo Duas vezes Por semana Os alunos Do parcial Que são duas vezes Por semana A gente dá Todos os dias A refeição Almoço Como sobremesa Recebe fruta Todos os dias Não estou contando Da fruta Batida com leite Falando A fruta In natura Como sobremesa Todos os dias Então é mais do que o dobro Do que a resolução solicita Em relação ao período integral E legumes e verduras No parcial A gente dá Todos os dias No período integral Que diz que são Frutas in natura No mínimo Quatro vezes O integral Ele recebe Três frutas Por dia Ele recebe fruta Em todas as refeições Ele recebe fruta No jejum No almoço E no lanche da tarde Então a gente dá Quinze frutas Por semana Para esses estudantes Em horário integral E legumes e verduras Todos os dias A gente utiliza Esse material Do FNDE Ele tem na rede Para baixar Online A gente segue As orientações Em relação Às necessidades De macronutrientes E de energia A distribuição E como é que Como é que é composto Nossas refeições Os cereais Que a gente usa No almoço Ou no jantar Sendo que jantar Só tem jantar Na creche E muitas vezes Em horários especiais Não são todas As creches Que tem A gente usa Arroz Macarrão Farinha de milho Mandioca Aveia Farinha de trigo Espiga de milho E amido de milho Que não está ali As leguminosas A gente tem Feijão preto Carioca Fradinho E agora No próximo planejamento Que começa na segunda Quinzena de agosto A gente vai ter Grão de bico Proteína A gente tem Carne bovina Ovo Moela de frango Fígado de boi Peixe e frango A moela de frango A gente só tem Na creche Os vegetais Tem um próximo slide Que eu vou mostrar Para vocês São 33 vegetais E as frutas Abacate Maçã Abacaxi Banana Caqui Laranja Limão Taiti Manga Mamão Melancia Melão Tangerina E no café da manhã A gente oferece Pão Aveia Canjica não é do café da manhã Não É do lanche da tarde E a proteína É leite Iogurte natural Queijo Pasteurizado Requeijão cremoso E as frutas São todas acima Em relação ao queijo Pasteurizado Ele só é utilizado Quando os estudantes Têm alguma atividade externa E aí não tem como Deixá-los sem alimentação E não pode Necessitar Refrigeração Então eles utilizam isso E isso No decreto Está como uma excepcionalidade E é autorizado E isso é muito difícil De acontecer De eles terem alguma atividade externa Esses são os tipos de hortaliças Que a gente utiliza aqui Na prefeitura do Rio São 33 diferentes tipos de hortaliças A gente usa tempero 100% natural Então depois que a gente definiu Quais são os cardápios Que a gente vai colocar No nosso planejamento A gente definiu Quais são os gêneros alimentícios Que a gente vai utilizar Nesses cardápios O que a gente faz? A gente faz a descrição Desses gêneros alimentícios Porque a gente tem que fazer Essa descrição Que é a atribuição Exclusiva do nutricionista Inclusive Para poder montar O nosso termo de referência Que é feito lá no Anis Dias E depois que a gente faz O termo de referência Para aquisição desses gêneros A gente envia para a Secretaria Municipal De Educação E aí eles dão continuidade ao processo Então eles fazem o processo licitatório Fazem toda aquela tramitação Tribunal de Contas Para analisar E aí fazem o processo licitatório Através de pregão eletrônico Ou chamada pública Para aquisição da agricultura familiar E aí depois que fez tudo isso E aí está tudo certo Aí essa compra é realizada E para efetivamente chegar até as escolas A logística é feita também Pela Secretaria Municipal de Educação Eles têm uma logística Tem um operador logístico E esse operador logístico Para a gente não ter risco De faltar um vegetal Nas unidades escolares Se a agricultura familiar Informar, sinalizar Que não tem aquele determinado gênero Para atender naquela semana O operador logístico é avisado E ele atende aquela demanda Então a gente, desse jeito A gente não corre o risco De não fornecer o gênero Para a execução do cardápio Daquela semana Sendo que todas as solicitações Dentro do nosso sistema Que eu vou mostrar para vocês Ela é feita 15 dias antes Do cardápio ocorrer Para dar tempo Dos fornecedores Dos agricultores Eles poderem se preparar Para poder distribuir Nessas 11 coordenadorias Nessas 1.549 unidades de ensino A resolução 6 Ela determina O percentual De aquisição Dos gêneros Só que aqui no município A gente não vai mais Fazer aquisição De alimentos ultraprocessados O nosso cardápio Ele já era basicamente In natura Minimamente processado E processado Esse decreto Foi até falado Hoje de manhã Da lei das cantinas Desde 2002 No município do Rio de Janeiro É proibido Cantinas Nas unidades de ensino Públicas Da nossa cidade Então agora Com essa lei Que foi Publicada ontem Com o decreto Do nosso prefeito Nem escolas particulares Nem escolas públicas Vão poder Comercializar Alimentos ultraprocessados E esse decreto Também é importante falar Que agora A EAM Vai fazer parte Do currículo escolar Não somente Fazer parte Do projeto político Pedagógico Da unidade escolar Nesse decreto Ele coloca No artigo terceiro Que a EAM Vai fazer parte Do currículo escolar Isso é uma Grande mudança Para melhor Não Esse decreto Ali Foi de 2002 Das cantinas públicas Que foram proibidas Agora 2023 Foi proibição De comercialização Nas cantinas Das escolas Particulares De alimentos Ultraprocessados E das públicas Já não tinha Cantina Mas não pode ter Na alimentação escolar Alimentos ultraprocessados Nas escolas públicas E esse decreto Também diz Que Estimula Que seja Fomentado Como é que se fala? Cartazes Confecção Confecção De cartazes Nas cantinas Das escolas Particulares De estímulo Para estímulo De alimentos De aumentar O consumo De alimentos In natura E minimamente Processado Aqui fala Sobre A aquisição Do mínimo De 30% Nosso município Atinge Bem mais Do que isso Não sei Informar O quantitativo Mas é bem mais Falando em Ano de 2022 O que a gente faz? Depois que a gente Fez toda aquela Operação A gente Monta as fichas Técnicas Cada cardápio Vai ter uma ficha Técnica Com as informações Do per capita As informações Dos ingredientes O modo de preparo E isso tudo Vira um caderno De ficha Que é enviado Para a Secretaria Municipal De Educação E ela vai fazer A distribuição Para todas As coordenadorias Para elas Distribuírem Entre as unidades De ensino Então todas As unidades De ensino Elas são obrigadas A ter Esse caderno De ficha Para a execução Do PNAE Nesse caderno De ficha A gente também Coloca Informações A respeito De como Manipular Como Armazenar Como receber Os gêneros Não é somente Um caderno De ficha São várias Informações Que vão Junto Fizemos O caderno De ficha O que a gente faz? O cálculo Do planejamento Então imagina A quantidade De cardápios Que tem Então essa planilha Que a gente utiliza É uma planilha De Excel Que a gente montou E essa planilha A gente tem Várias partes Primeiro a gente Calcula O cardápio Todos os cardápios Do almoço Aí depois Todos os cardápios Do jejum Todos os cardápios Do lanche um Cada refeição A gente tem Uma pastinha Uma planilha Depois a gente faz Isso Semanal Qual é a média Semanal do almoço Da semana A Da semana B Da semana C Da semana D Qual é a média Semanal De outra refeição Depois a gente faz Um outro arquivo De média mensal Então a média mensal Tem que estar Igual No mínimo O parâmetro Do FNDE Da resolução 6 Lá nos anexos Que eles informam Quanto que tem que ter De energia E macronutriente De acordo com a faixa etária Aí está a média Semanal Semanal não É de uma semana São cinco dias Aí a média Aí lá Média da semana A Média da semana B Média da semana C Média da semana D Depois a gente faz A média mensal E aí a gente leva Numa tabela Que ela vai fazer O percentual de adequação Para ver se Esse percentual de adequação Está batendo Com o que eu tenho Que fornecer Caso aconteça De não bater Eu tenho que voltar Lá naquela ficha técnica Aumentar A quantitativa Dos gêneros Até atingir A nossa demanda Esses são Os materiais Que a gente envia Para as unidades A gente faz um guia alimentar Nesse guia alimentar Fala sobre o projeto político Pedagógico Vai falar Da nova lei De exclusão Dos ultraprocessados Porque a gente vai atualizando Toda vez que tem alguma mudança Fala das hortas escolares Tão importantes Para a promoção da saúde Para a EAM Fala sobre O guia alimentar Da população brasileira Fala sobre várias coisas E nesse guia alimentar Tem todos os gêneros Que foram licitados E suas especificações Para que isso? Para o gestor Lá da ponta Lá o nosso diretor Que é responsável Pelo PNAE Lá na ponta Ele poder controlar Como é que ele vai aceitar Como é que ele vai receber Um iogurte natural Porque quando a gente faz Essa especificação A gente vai olhar As normas técnicas Que tem Disponível pela rede Então Quando você vai ver A norma técnica De um iogurte natural Ele só pode ter Dois ingredientes Que é o leite E o fermento lácteo Só que as fi Aí você bota lá A especificação Leite e fermento lácteo Então se você não Prestar atenção O mercado te engana Até mesmo no mercado Se a gente não lê com cuidado A gente compra gato Pulebre Então a gente Faz essa especificação Bota tudo direitinho Para quem tiver Lá na ponta E for receber Esse gênero De poder seguir E nesse guia alimentar Vai todos os cardápios Que vão ser utilizados Naquele período Então vai Tanto o cardápio de verão Quanto o cardápio de inverno Para todos esses segmentos Todos os tipos de modalidade E a Secretaria Municipal De Educação Ela só vai enviar O planejamento O cardápio Do 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 Olímpico Naquele anexo Do Olímpico Ela não vai mandar Todo o guia Que é enorme Ela vai mandar Só a primeira parte E mais o cardápio Daquele Daquela unidade de ensino Senão dá muita confusão Então a gente tem Tanto de creche Como pré-escola Caderno de ficha Para creche Caderno de ficha Para escola Guia alimentar Para creche Guia alimentar Para escola Esse é de 2021 Que é o que a gente Está usando até hoje O de agosto Que a gente vai iniciar o novo Ele já está com uma cor nova Que é azul E aí Terminamos de fazer O planejamento Calculamos Deu tudo certo A gente vai fazer isso tudo Dentro do sistema De gêneros da prefeitura Tudo é informatizado Então o que a gente faz Todas aquelas fichas técnicas A gente coloca dentro desse sistema Então tudo que a gente produziu Vira ficha técnica dentro do sistema Por quê? Porque quando a diretora For colocar lá O quantitativo de alunos E o sistema vai automaticamente Multiplicar Quanto de cada gênero Daquela ficha técnica Tem que estar tudo cadastrado Dentro desse gênero Então ela não vai receber O quantitativo necessário Para a execução daquele cardápio Esse sistema Ele é utilizado Por toda a secretaria Não é só para quem utiliza Para fazer PNAE não E a Secretaria Municipal de Educação Ela utiliza com outras funções Ou seja Para fazer a comprovação A prestação de contas Para cadastrar fornecedores Então cada um Cada área tem uma parte Dentro do CIGEM Então como é que funciona o cadastro? A gente numerou Criou segmentos De acordo com a faixa etária Para poder facilitar A operacionalização dentro do CIGEM Então todos os segmentos Então se a gente fala De seis meses a doze meses A gente denominou como Segmento 18 Então quando a gente for cadastrar A ficha técnica do segmento 18 A gente vai estar lá Cardápio E também todos os cardápios tem número Cardápio 30 Segmento 18 E aí vai colocar Incluir o gênero Pelo código que a gente criou Com o per capita Que a gente colocou na ficha E aí inclui E aí a gente faz isso para tudo Faz para todos aqueles segmentos ali Depois que a gente fez isso Aqui a carinha da ficha técnica no CIGEM Olha lá Tem o cardápio 426 Ele é arroz, feijão carioca Carne e farofa de couve Ele está no segmento 40 Segmento 40 é o fundamental 2 Então O quantitativo per capita dele De patinho É 90 gramas Então cada segmento Se a gente for olhar Vai ser um per capita menor Se for, por exemplo Um segmento 3 Que é o fundamental 1 Que são de 6 a 10 anos Eles vão ter lá 60 gramas De carne, entendeu? Então cada segmento Vai ter uma ficha cadastrada Dentro do CIGEM Então imagina Todos os cardápios Todos os segmentos E todas as coordenadorias E todas as semanas Tudo tem que estar dentro do CIGEM E como é que a gente faz o planejamento Dentro do CIGEM? O planejamento a gente fez lá O cardápio Planejou tudo E a gente tem que transferir ele para o CIGEM Então para a gente saber Qual a semana que a gente vai Colocar o cardápio Para a diretora poder solicitar Então a gente coloca lá Por exemplo, almoço Na segunda é 470 O número do cardápio Na terça-feira é 427 Quarta-feira é 408 Então tem uma sequência Então a gente sabe que na semana D Aqueles cardápios ali É que vão ser apresentados para a diretora E ela vai botar o quantitativo E que vai ser feito Então todas as refeições Tem que ter essa sequência Em todas as semanas E ali em cima a gente vê ali Grupo 8 É da oitava CRE Mas a gente tem que fazer essa operação Para todas as 11 coordenadorias Que no CIGEM é grupo Mas para a gente é CRE Aqui a tela do pedido da direção Então ela vai lá e bota lá Almoço Todos os dias da semana Ela coloca 430 estudantes Que ela tem nessa unidade escolar A gente sempre começa o pedido pela terça-feira Então começa terça, quarta, quinta, sexta, sábado não pede Domingo e segunda Então isso aí vai gerar uma tela Que vai dar lá Segunda-feira Tantos quilos de arroz Tantos quilos de feijão Tantos quilos de cenoura Tantos quilos de beterraba Tantos quilos de fruta E aí aquilo ali Aquela lista Com a quantitativa de gêneros Ela vai imprimir E quando o fornecedor for entregar Ela vai conferir Se veio exatamente o quantitativo Que o CIGEM determinou para ela receber De acordo com o per capita Então o próprio programa Ficha para uma Um per capita para uma pessoa E aí o programa já automaticamente Quando ela coloca o quantitativo de aluno Já multiplica por esse quantitativo Todo o planejamento Que é realizado É importante E é imprescindível E é direito É determinado em resolução 6 Que seja apresentado ao CAI Esse novo planejamento Que vai entrar em agosto A gente combinou de fazer essa reunião Antes Uma semaninha antes E que a gente também vai fazer um treinamento Não é, Christian? Com os novos conselheiros E é importante essa participação Até mesmo para você Instrumentalizar os conselheiros Do CAI Para eles poderem fiscalizar com propriedade Se está sendo executado O programa como deve ser O que foi planejado Está sendo exatamente executado Então essa parceria é importantíssima Do nutricionista Com os conselheiros da alimentação escolar Porque sem essa ajuda Essa fiscalização Fica difícil Então assim É muito importante O papel que vocês têm Dentro do programa Os cardápios Da alimentação escolar Da prefeitura Eles são disponíveis Dentro do site Da SME São publicados Mensalmente Todos os meses Eles ocorrem Aí podem perguntar Sim Tá, e se tiver alguma necessidade De alterar o planejamento É possível? Sim, é possível Pode acontecer Que choveu muito Uma determinada região E a gente não ter Um determinado gênero Que como é que funciona Isso aqui no nosso município A Secretaria Municipal de Educação Ela entra em contato Via e-mail Para a gente Da área técnica E solicita uma sugestão De como vai ser Feita essa substituição Qual é o alimento Que vai poder substituir Isso acontece muito Quando está no final da safra Então, às vezes A gente não tem mais O caqui, por exemplo Em determinado mês E aí eles mandam e-mail Olha, o fornecedor Não conseguiu Mesmo a agricultura familiar Não conseguiu O fornecedor não conseguiu O que vocês fazem? E a gente vai lá E dá a sugestão De qual fruta Em relação às frutas Como é que a gente faz? No nosso cardápio Não está escrito Definido Qual é a fruta Que vai receber De almoço Naquele dia As frutas A gente faz mensalmente De acordo com a tabela Da FGV Que a gente recebe De custo Daquelas frutas Naquele mês Porque assim O volume De frutas É muito grande Então Se você pegar 20 centavos Que seja mais barato De uma fruta Para outra E você diminuir O quantitativo Você vai fazer Uma economia De milhões Falando no município Do Rio de Janeiro Então Todos os meses A gente recebe Uma tabela Até o dia 10 Do mês E a gente tem Até o dia 15 Para alterar No sistema Porque são 15 dias Com antecedência Que é feito O pedido No CIGEM Então a gente Até o dia 15 Tem que fazer Essa alteração E a diferença De custo É muito grande Então se a banana Que aconteceu Que a banana Estava 10 reais A gente diminuiu O quantitativo De banana E aumentou Tangerina Laranja A gente procura Fazer isso Porque Senão a gente Vai onerar muito O erário público E o valor Que o FNDE Passa É um valor Muito irrisório Então a Prefeitura do Rio Ela faz uma complementação Bem alta Para poder manter O padrão de alimentação Que a gente fornece Então a gente A gente faz isso Como rotina Todos os meses A gente A fruta Ela é feita Em cima Dessa Dessa tabela de preços Todos os meses Eu não sou RT Do PNAE Do município Eu sou nutricionista Do PNAE E faço Planejamento Aqui no nosso município Das escolas Eu tenho uma colega Que faz das creches E EDIs E eu quero deixar Para vocês A mensagem Da RT Que é a Marluce Fortunato O fruto Deste trabalho É proveniente De um compromisso Rigoroso Com as leis De acordos Normas E outros requisitos Relacionados A segurança alimentar E nutricional A preservação ambiental A garantia Ao direito humano A alimentação adequada Cooperando ativamente Com as medidas Implementadas Pelos governos Nacionais e locais E se necessário Estabelecendo padrões De gerenciamento Para reforçar O sucesso De nossas ações Em relação A Que a gente fala De preservação ambiental A gente tem que pensar Que até Na alimentação escolar A gente tem que Levar em consideração A produção De pegadas De carbono Porque a gente Cada vez mais Está tendo Um aumento Nas alterações climáticas E nós somos Responsáveis Enquanto Nutricionistas Que fazemos O planejamento alimentar Em oferecer Também Quando a gente faz Pensa em fazer Um planejamento Alimentos Que produzem Menos Pegadas de carbono Muito obrigada Gente A gente está Meio atrasadinho Mas vamos Vamos aqui As perguntas Não, eu vou ler Para você Deixe só o microfone Com ela Vamos lá Compreendendo Que os vegetais São adquiridos Da agricultura familiar Na hipótese Do agricultor Não conseguir Fornecer Um vegetal O operador Logístico Passa a ter Autonomia Para comprar De outro lugar Como garantir Que a compra Emergencial Será na agricultura Familiar O custo De compra Emergencial Ocorre Com recursos Do PNAE Maurício Do CAI De São Paulo Em relação A como é feita A compra Qual é Recurso Utilizado Eu não tenho Como responder Porque a gente Como área técnica A gente não participa Da aquisição Como falei A Secretaria Municipal de Educação É que é responsável Pela aquisição Distribuição A gente da área técnica A gente faz Todo o planejamento Então eu não tenho Como infelizmente Passar essa informação Em que hipótese O cardápio Pode não ser feito E disponibilizado Às escolas A executora Pode deixar O cardápio Livre Para as escolas Onde cada unidade Fica liberada Para preparar Qualquer produto Já enviado Anteriormente Pela executora Rodrigo de Valença Não Rodrigo Não pode A escola Tem que seguir Rigorosamente O cardápio Planejado Pelo nutricionista Esse cardápio Ele é calculado Para atender Resolução 6 Tanto dos Se for creche Dos micronutrientes Se for escolas Macronutrientes Então não pode Nenhuma alteração É permitida Sem a autorização Da área técnica Aqui do município Aí até vou Com relação Às escolas Estaduais O cardápio É feito Para toda a rede E existe Uma resolução Em que Tem as regras De substituição Não sei se é isso Que você Rodrigo Está perguntando Mas ela segue A substituição Por grupo De alimentos Certo? Não, então É por isso Por isso que eu estou dizendo No nosso No caso Da rede estadual Do Rio de Janeiro Ela usa o sistema Decentralizado Ou seja Cada uma das escolas Elas têm Autonomia Para a compra Respeitando O cardápio Com as regras De substituição Só para a gente Deixar Claro Para não Não ter ruído Não é isso? Então aqui Os meus Amados Regionais Que não me deixam E a minha Favorita A minha RT Está aqui Hoje Estava aqui Ontem Também Em uma rede De ensino De dois turnos Diurnos Manhã e tarde É ofertado De jejum E refeição E refeição Pela manhã Porém A tarde Só é dada A refeição Não há lanche Pela resolução 6 Do FNDE Deveria ser Uma refeição E um lanche Por turno De quatro horas Na mesma rede De ensino Pode haver Tratamento Diferente Para os alunos Ou seja Quem estuda Pela manhã Recebe o de jejum Mas quem estuda Tarde Não recebe o lanche Pode Parabéns pelo trabalho De vocês É Não colocou Quem colocou? Não tem Quem colocou A dúvida? Você é do município Do Rio? Não Qual é o seu município? Caxias Então, olha só A própria resolução Ela especifica Que quando é parcial A gente tem que atender 30% da recomendação Se a gente der uma refeição A gente tem que atender 20% Se for integral A gente tem que atender 70% das necessidades Então, não tem como Você colocar Para o integral, por exemplo Menos refeições Você tem que seguir No mínimo três Está escrito na resolução Parcial são duas Se você for botar Duas refeições Você tem que dar 30% Se você for dar Uma refeição 20% das necessidades Mas, assim É complicado Se acontecer Alguma unidade de ensino Que tenha dois tipos De tempo De permanência Das crianças Dos estudantes Fica complicado Até para você adequar O horário das refeições Porque Você não tem como Dar refeição Da manhã Para um integral Que a refeição da manhã É muito mais calórica Para poder atendir Os 70% Comparando com Uma refeição De manhã Para um aluno Que é parcial Entendeu? Assim, como a resolução Diz no mínimo Você pode até ver isso Se você tiver recurso Como é que é o controle De refeições servidas No município do Rio? O controle de refeição Você diz quando está no dia Ou quando é Para produzir a quantitativa? Quem botou? Acho que no dia No dia Cada diretor da escola Da unidade escolar Ele tem o censo dele Então, para não haver desperdício Ele colocou lá no CIGEM O quantitativo de refeição Ele tem uma média Porque nem sempre É 100% de frequência Nunca Então, ele bota um pouquinho para menos Para não haver desperdício Para não ter desperdício E prejuízo ao horário público Isso é tudo dinheiro E quando a gente pensa Que não é só um dia Você tem que multiplicar Por 200 dias E multiplicar por 624 mil alunos O valor de 10 gramas De um alimento desperdiçado Vira muito Então, é a responsabilidade Do próprio diretor Ele fazer aquele censo de manhã Para passar para a equipe Lá Que vai produzir Que eu aprendi aqui Que agora é cozinheiro escolar Para a gente fechar Qual o número de nutricionistas Que atuam no PNAE No Rio de Janeiro No município 5 Lembrando que elas não fazem o cardápio Quem faz o cardápio É a área técnica Que é a UNAD Não, não 5 é da área técnica Ah, na área técnica E lá na fiscalização? Não tem Não, olha só Nutricionistas do PNAE Somos nós 5 da área técnica Ah, entenderam? E tem as que Eu? Eu faço o cardápio das escolas E a Gisele faz das creches e EDIs E aí tem alguém que Que vê Como é que foi dentro das escolas A gente faz visitas Nas unidades escolares É claro que a gente não consegue São 1549 A atingir tudo O CAI É um grande parceiro Que faz as visitas técnicas Que eles têm mais gente Desempenha um papel importantíssimo No PNAE do Rio de Janeiro Também são poucos Não é, Christian? É A IAM A IAM A IAM Ok Obrigada Querida, super obrigada Parabéns pelo trabalho Parabéns a todos E gostaríamos de convidar O senhor Michel Carlos Mocelin Nutricionista, professor da escola de nutrição Unirio Coordenador do curso de nutrição noturno E coordenador geral Do Secani Unirio 2021-2023 Para palestrar sobre o tema PNAE e o atendimento Das necessidades especiais de alimentação Boa palestra a todos Obrigado Boa tarde pessoal Satisfação estar aqui com vocês Nesse momento vou usar o púlpito Para poder gesticular como professor Então me desculpem Pela não movimentação E A gente vai Nesse momento Iniciar uma fala Que Talvez alguns de vocês Não tenham pleno conhecimento De como deve ser o processo E é justamente A minha intenção Demonstrar como é O processo de implementação Da alimentação especial Para alunos com necessidades De alimentação especial No PNAE Com o foco obviamente Na atuação do conselho Já que vocês são o alvo Desse nosso encontro Então por favor Se puder colocar a apresentação Como dito então na minha apresentação Feita pela nossa colega aqui anteriormente Eu sou professor da escola de nutrição Sou nutricionista E atualmente coordeno o Secane Unirio Quem aqui conhece algum Secane Já recebeu atividades do Secane Ou já ouviu falar de Secanes Todo mundo né Quase todo mundo Isso é ótimo né Então os Secanes Para quem não conhece Tratam-se de centros colaboradores Em alimentação e nutrição do escolar E eles foram criados Exatamente na lei do PNAE 11.947 Até antes já existia Alguns Secanes sendo Concebidos E a lei e a resolução Estabeleceram então Essa possibilidade do FNDE Em poder fomentar atividades Para colaborar e apoiar A implementação e a execução do PNAE Nos municípios e nos estados do país E nesse momento então Surgem de fato Regulamentado os Secanes E aí nós temos hoje 26 Secanes Atuando em atividade no país Se eu não me engano Estamos distribuídos em 21 estados E provavelmente muitos de vocês Que estão aqui Pertencem a estados com Secanes E aqui no Rio de Janeiro Nós temos dois Secanes Que é o nosso Secane Unirio Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro E o Secane da Universidade Federal Fluminense Secane UF Então a gente Tem essa missão Esse objetivo De poder apoiar e fomentar As atividades em prol Da melhor execução do PNAE Sendo muitas dessas atividades Fomentadas financeiramente Por uma descentralização do FNDE Devo destacar que eu não sou representante do FNDE Os Secanes não representam o FNDE Tudo bem? A minha fala não é a fala do FNDE A nossa função é perpetuar as orientações Que o FNDE repassa Seja por e-mail Seja por encontro Sejam por capacitações A todos os envolvidos Tudo bem? Então deixar claro que não estou falando Em nome do FNDE nesse momento E o nosso Secane Unirio Ele foi criado em 2017 E a gente está em atividades plenas Até este ano Com agricultura familiar Com assessorias e monitoramentos E também o Secane Unirio Não pactuado com a FNDE Executa atividades de ensino, pesquisa e extensão Ao mesmo tempo Em prol da alimentação escolar Bom, minha fala Ela foi dividida em duas grandes partes Uma parte de contextualização Do que é a necessidade de alimentação escolar Quais são os casos Como deve ser esse atendimento Para que posteriormente Essa contextualização Esse entendimento Podemos chegar então Na parte de como o Conselho de Alimentação Escolar Pode contribuir com esse processo Então nada mais interessante Do que entender o processo Para posteriormente Alocarmos a posição E quais são as atividades Que o Conselho pode colaborar Então com a publicação da lei 11.947 Que é a lei do PNAE em 2009 Nas suas diretrizes Logo na primeira diretriz do artigo 2 É descrita as características De como deve ser a alimentação escolar Seja a alimentação adquirida Com recurso do FNDE Ou seja os gêneros E alimentação fornecida com recursos próprios Então as diretrizes Elas estabelecem as regras Da alimentação escolar Independente de qual é a verba Utilizada para a compra Tudo bem? E na primeira diretriz Nós temos então estabelecidas As características primordiais Da alimentação Saudável, adequada Que respeite os hábitos culturais Religiosos Que atendam as necessidades De acordo com a faixa etária Mas que também atendam As demandas Para aqueles indivíduos Que tem condições de saúde diferentes E no artigo Ou melhor No item 6 Dessa Dessa artigo 2 Que também é diretriz Da alimentação escolar Apresentada Descrita na lei Nós temos lá Que a alimentação escolar Ela deve ser Uma ferramenta Para a garantia Da segurança alimentar E nutricional E que para que de fato Haja esse atendimento A esse direito Essa alimentação escolar Deve respeitar As demandas especiais Em detrimento Das condições de saúde Dos escolares Portanto A alimentação especial Para esses alunos Com condições de saúde Diferentes Que requerem Essa necessidade De alimentação especial Trata-se de um direito Assegurado na lei E ao mesmo tempo Um dever Da entidade executora Em acatar E com isso Faz com que O conselho De alimentação escolar Seja portanto O órgão De acompanhamento E de fiscalização Assim como Outros órgãos internos E externos Da entidade executora Para que esse direito Do escolar E dever Da entidade executora Seja cumprido Também na resolução Número 6 Que é a resolução Mais recente Que estabelece As normativas Da alimentação escolar Para o programa nacional É descrito Que toda atividade Técnica relacionada A alimentação E nutrição É de responsabilidade De um nutricionista E que a entidade executora Precisa fornecer Condições adequadas Para a execução Das suas atribuições Inclusive Deve-se respeitar O número De profissionais Adequados Para poder Atender A execução De todas as atribuições Que são devidas A esse profissional E que O não respeito A esse número Adequado Prejudica O processo De execução Como um todo E faz parte Das atribuições Do profissional RT Elaborar o cardápio Como descrito Anteriormente Na fala Da nossa nutricionista Aqui do município Do NAD E também É responsabilidade Desse responsável Técnico A elaboração De um cardápio Para atender As necessidades Especiais Então isso está previsto Na resolução Número 6 Esse planejamento Específico De um cardápio Específico Para que as necessidades Alimentares especiais Sejam atendidas Dos escolares Que são contemplados Pelo Programa Nacional De Alimentação Escolar E mais adiante A gente vai então Detalhar um pouco Sobre esse cardápio Acho que eu passei Alguns slides Não, está certo Bom, e aí Entendendo Uma parte crucial É identificar Quais são esses casos Que podem ser contemplados Com a oferta De uma alimentação Especial Então, que casos São esses? Que condições De saúde Justificam A implementação De um cardápio Especial Então, nós temos Diabetes Para alergias Para alergias Para doença celíaca Para erros inatos Do metabolismo Na qual um nutriente Ele não consegue metabolizar Portanto, deve ter A exclusão desse nutriente Da dieta Como é o exemplo De fenilcetonúria Então, são condições De doença Que requerem Um cuidado Por meio da dieta Como uma forma De apoiar O tratamento Dessa doença Ou dessa condição De saúde Mas, além disso Talvez a doença Em si Não seja suficiente Para apoiar Ou exigir A modificação Do cardápio Entretanto, as manifestações Da doença Podem exigir Adaptações do cardápio Para que ele consiga Fazer o consumo Daquela refeição Como simplesmente Mudar a textura Ou mudar A quantidade Então, o cardápio Pode ser o mesmo Ofertado Entretanto, a textura Deve ser diferente Para poder Permitir o consumo E isso poderia ser Em detrimento De uma manifestação Que é observada Em algumas dessas Condições de saúde Destaquei aí A obesidade A obesidade Se o cardápio Da alimentação escolar Segue os moldes De qualidade Fixados Pela resolução Número 6 Esse cardápio Já seria suficiente Para atender As necessidades Do indivíduo obeso Então, apenas É a quantidade Que seria Controlada Ou teria uma Modificação Para poder apoiar O tratamento Então, não teria A necessidade De um cardápio Específico Para os indivíduos Para as crianças Obesas Crianças e adolescentes Que contemplam Então, esse público Escolar Mas a quantidade Sim, é o ponto De referência Para essa modificação Na oferta E a seletividade Alimentar Que trata-se De uma condição Em que o escolar Apenas consomem Alguns poucos alimentos Não aceitam Variedades de alimentos E essa seletividade É uma grande discussão Inclusive dentro Do próprio FNDE Feito com o CECANES Feito com a sociedade Sobre quais são Os tipos de seletividade Alimentar Que devem ser Contemplados Com o cardápio especial E aí me parece Que não é um consenso Nem dentro do FNDE Tampouco entre os CECANES Mas me parece prudente A gente, por enquanto Adotar os casos Em que a seletividade Faz parte De uma condição patológica Seja derivada De uma condição De doença Que aí a gente Poderia ter uma justificativa Para esse atendimento De necessidades alimentares Especiais E aí, mais adiante Vou entrar em detalhes Sobre algumas dúvidas Relacionadas ao espectro De autismo Ou transtorno De espectro autista Que talvez tenha Muitas dúvidas Então já me antecipei Na minha fala Para poder responder Algumas delas Então, de forma geral Esse primeiro grupo De condições Que requerem Alimentação especial No PNAE São condições Que exigem A restrição Do consumo De algum nutriente Ou de algum alimento De uma forma geral A gente poderia categorizar Com essa definição E essa condição De doença Patológica Ou de modificação Do cardápio Para atender Uma manifestação Da doença Precisa estar Comprovadamente Feito De uma forma Oficial De uma forma Que esse diagnóstico Chegue até O profissional de nutrição Então, o que é orientado É que esse diagnóstico Precisa estar pautado Por meio de um atestado médico Ou de um laudo médico Ou qualquer outro documento Formalizado Por um profissional competente Para esse diagnóstico Então, doenças Apenas médicos Têm competência Para fazerem diagnósticos Agora, diagnósticos nutricionais Ou próprio nutricionista Seja da alimentação escolar Que eu espero que não seja Porque já é sobrecarregado Fazer o atendimento do aluno Mas um nutricionista De outra secretaria Como o da saúde Pode fazer diagnósticos nutricionais Que possam exigir Portanto Modificações do cardápio Para atender Essas demandas especiais Então, precisa formalizar Por meio de qualquer documento legal E aí nós temos recomendações Do que deve existir Nesse documento De comprovação Da condição patológica Ou da manifestação Associada à condição patológica Para que seja, então Registrado E se dê o início Do processo de planejamento Do cardápio E posteriormente Oferta dessas alimentações Ou dessa alimentação especial Então, a recomendação é Que nesse laudo Nesse atestado Contém informações Sobre a identificação Do serviço de saúde Do profissional Que atendeu E forneceu o diagnóstico Inclusive o contato O nome do paciente A data de nascimento Do paciente Da criança Do escolar O diagnóstico Feito A prescrição Orientação nutricional Apropriada Para esse diagnóstico A duração do tratamento Ou seja Essa duração do tratamento É a priori O período Com que essa modificação No cardápio Deve ser prevista Deve ser respeitada A data Desse diagnóstico E desse Registro formal E a assinatura E carimbo Do profissional Então, isso são Recomendações Que devem conter Informações Que devem conter De forma recomendada Nos lauros Ou documentos Que confirmam Comprovem Essa situação De necessidade Alimentar Especial E a segunda Condição Que não tem a ver Com doença É justamente Sobre o vegetarianismo Ou o veganismo Também é enquadrada Como uma necessidade Alimentar Especial Então, todas As variações Do veganismo Ou do vegetarianismo O veganismo é única Não tem variações Mas o vegetarianismo Nós temos algumas variações Em algumas variações É possível Consumir alimentos De origem animal Como leite Como ovos Como peixes Então, excluindo Apenas a carne O vegetarianismo Restrito E o veganismo Que também exclui Completamente De origem animal São talvez Aquelas que requerem Um pouco mais de atenção Então, é enquadrado Como uma necessidade Alimentar especial O vegetarianismo O veganismo Por não ser Uma condição Patológica De doença Então, não há necessidade De um atestado médico Justamente porque Representa um padrão alimentar E um padrão alimentar Isso é estabelecido De acordo com a autonomia De cada um de nós A gente decide Se quer ser Vegetariano Ou vegano Tudo bem A gente pode ser influenciado Mas a decisão É nossa Então, não há necessidade De um laudo De um atestado médico Para comprovar Que o escolar É vegetariano Ou vegano O que há necessidade De um documento formal Então, esse documento formal Pode ser, por exemplo Uma declaração Do responsável Desse escolar Alegando que ele Está dentro De um padrão alimentar Vegetariano Ou vegano Então, essa declaração Seria suficiente Então, são formas De poder formalizar Essa informação De que a criança Ou o adolescente Ou o escolar Tem essa demanda De alimentação especial Para justamente Posteriormente Ele poder receber E as necessidades Alimentares especiais De cunho religioso Precisam ser atendidas? Sim Mas não por causa Desse direito De alimentação Para atender Necessidades especiais Que eu estou debatendo E que estamos abordando Nesse momento Isso se enquadra No respeito A cultura E a religião Que também faz parte Das diretrizes Da alimentação escolar Então, modificar o cardápio Para atender Uma demanda religiosa Não se enquadra Na teoria Como uma necessidade Alimentar especial Nesse contexto Que estamos abordando Mas deve ser atendido Por representar Um respeito A cultura E a religião Dos escolares Então, apenas Uma nota de esclarecimento Por ser, portanto Um direito do escolar Recomenda-se Ampla divulgação Desse direito A toda a comunidade escolar Seja fixando Cartazes Informativos Seja veiculando De qualquer outra forma Essa informação Porque uma vez Conhecendo o direito É possível Exigi-lo Se a gente não Conhecer os nossos direitos A gente não vai Exigi-los Correto? Então, o Conselho De Alimentação Escolar Tem um papel Também interessante Um papel importante Nessa divulgação Desse direito Ao atendimento A alimentação especial No PNAE E o FNDE Em 2017 Por meio de um grupo De trabalho Elaborou e publicou Esse material Que é um caderno De referência Para o planejamento De ações relacionadas Às necessidades alimentares Especiais Que é o que Os meus próximos slides E minhas próximas falas Baseiam-se Então, esse documento É de livre acesso Está no site do FNDE Mas tem o QR Code Aqui para quem quiser acessar E recomendo fortemente A leitura E nesse documento A gente tem A organização E a implantação Desse fluxo De identificação De reconhecimento De planejamento De cardápios Para algumas Das situações Mais comuns De doenças Que a gente pode Se deparar na escola Como obesidade Diabetes Doença celíaca Alergias Intoleranças Diabetes E hipertensão São as situações Que ele aborda Especificamente Durante o conteúdo Desse material Demonstrando Como deve ser O cardápio Para outras condições Não estão no material Mas a gente pode Atender também Desde que haja A necessidade De modificar O cardápio tradicional Para atender Essa demanda Bom, vamos lá então Primeiro passo Do processo De reconhecimento E de implementação Dessa necessidade De alimentação especial É identificar Quais são os casos Identificar as demandas E essa identificação E essa identificação Ela pode adivir De várias formas Ela pode ser feita Sob demanda Na qual o responsável Pelo escolar Apresenta Esse atestado Ou essa declaração Ao profissional de educação Que é responsável Por aquela escola Ou ao profissional Nutricionista Que é RT do programa Então pode ser Sob demanda Mas também pode ser Por meio Da própria escola Por meio Dos seus professores Diretores Ao observarem E suspeitarem Da presença De alguma doença Que requer O atendimento Alimentação especial Pode haver então O encaminhamento Desses casos Ao serviço de saúde Associado à escola Como o PSE Ou de outra secretaria Como a da saúde Para que se faça Uma investigação Mais detalhada E que portanto Se tenha ou não Esse diagnóstico De uma condição Que exigiria A alimentação Especializada No PNAE Então pode ser Por observação Como estímulo Para o diagnóstico Pode ser também Por meio De um serviço De saúde Em que o escolar É atendido E que então Recebe esse diagnóstico E esse próprio Serviço de saúde Já pode comunicar À escola Ou ao nutricionista Da presença Desse escolar Com essa necessidade Com essa demanda E outra proposta Poderia ser No momento Da matrícula Desses escolares Se pode implementar Processos sistemáticos Para identificação Desses casos Que requerem A alimentação especial Por exemplo Lá na ficha De matrícula Nas informações Que se coletam Para matrícula Existe um questionamento Sobre a presença De doenças Ou qualquer outras condições Que poderiam requerer A necessidade De alimentação especial E recomenda-se Que o diretor Da escola Seja A pessoa central A figura central No acolhimento Desses casos E na identificação Desses casos Então De fato Ele Que vai estar em contato Muito mais Com os escolares Do que o próprio Profissional RT Ele recebe a demanda A identificação A comprovação Por meio de um laudo médico Ou de uma declaração E ele encaminha Para o profissional Nutricionista Responsável pelo programa Para que então Tenham as devidas providências Sendo planejadas E executadas Que nada mais é Do que o planejamento De um cardápio específico E posteriormente A implementação Desse cardápio Para esse escolar Esse cardápio Vai e deve Ser elaborado Pelo nutricionista RT do programa Ele deve basear-se Para elaborar esse cardápio Em recomendações Atuais Das sociedades Científicas Que falam O que deve Existir de modificação Ou de cuidado Nutricional Com essa dieta Desse indivíduo Para poder tratar Essa condição de saúde Se for doença Ou então No caso de vegetarianismo Ele precisa então Tomar cuidado Com alguns nutrientes Que a gente sabe Que os vegetais Alguns deles Como a vitamina B12 Como o ferro M Não estão presentes Então há necessidade De fazer um planejamento Adequado Para os casos De veganismo Então é o RT Que tem essa responsabilidade Esse RT Ele pode Entrar em contato Com o responsável Para poder tirar dúvidas Que amparem Essa elaboração Do cardápio Também Deve encaminhar Após a elaboração O cardápio Para o diretor Da escola Para a merandeira O manipulador De alimentos Que vai ser o responsável Por preparar E também Para o responsável Para que ele tome conhecimento E que talvez Sirva também Como uma ferramenta De educação alimentar E nutricional Para que esse responsável Adote os mesmos cuidados Nutricionais A domicílio Sempre com o foco De apoiar o tratamento Daquela condição de saúde Se for no caso Doença E uma recomendação Muito importante É que esse cardápio Especial Que vai ser elaborado Planejado pelo RT Seja um cardápio Muito próximo Ou semelhante Ao cardápio tradicional Ou seja Uma adaptação Do cardápio tradicional Então às vezes Apenas mudar O ingrediente De uma preparação Já é suficiente Não há necessidade De mudar Todas as preparações Ou ser uma refeição Completamente diferente Então na maioria das vezes Não há essa necessidade Por que a gente chama Atenção para isso Essa recomendação Os escolares Que recebem Um cardápio Ou uma refeição Diferente dos outros Esse simples fato Pode alimentar Um estímulo Para estigmatização Desse escolar E para a sensação De não inclusão Ao grupo social Ao qual ele está inserido Então cardápios Muito diferentes Podem ser um problema Portanto a recomendação É sempre que possível Adaptem o cardápio Tradicional Para atender Essas demandas De necessidades especiais E muitas vezes É possível Então isso é muito interessante Que seja atentado Naquela publicação Do FNDET 2017 Nós temos Esse fluxograma Previsto Que mostra Esse processo De identificação De acolhimento Até chegar Esse conhecimento Da presença Dessa demanda Ao profissional RT E o que ele deve fazer Posteriormente Então o fluxograma Desse processo todo Está descrito E eu aconselho fortemente A leitura Para o conhecimento Desse documento E o cardápio especial Então Como deve ser Já discutimos Anteriormente Deve seguir As diretrizes Propostas Da alimentação Escolar Estabelecidas Na resolução Número 6 A gente não espera Que fuja Dessas diretrizes Portanto Se adeque Ao que deve existir Na escola De alimentação E uma vez Elaborado Ele precisa Estar acompanhado Das fichas técnicas De preparação Justamente Para quem For manipular Para quem For preparar Essas refeições Adaptadas Conheçam Quais são As modificações Que ele deve Implementar No processo De preparo Então a ficha técnica Deveria acompanhar O cardápio Não só Para esses indivíduos As crianças escolares Com essa necessidade especial Mas isso é O recomendado Para também O cardápio tradicional Que ele seja exposto Colocando as preparações E as fichas técnicas Também poderiam ser expostas Ao mesmo tempo Para a divulgação E para o conhecimento De toda a comunidade Mas aqui a ficha técnica Com um papel muito maior Que é o de demonstrar Para quem for preparar Como deve ser feito Esse preparo adequado Certo? É muito importante Que também haja Orientações Dentro do manual De boas práticas Que estabelece Todo o roteiro Que esse manipulador Deve seguir Desde o recebimento O armazenamento Ao preparo A higienização E a oferta Então que tenha Ou um manual De boas práticas Específico Para esses cardápios Especiais Ou que pelo menos Nos manuais Que já existem Que são para as alimentações Não especiais Tenham sessões Tenham partes Que abordem Como deve ser Esse preparo E esses cuidados Adicionais No preparo No recebimento No armazenamento Na higienização E na oferta Para esse grupo De escolares Com necessidades Alimentares Especiais A capacitação De manipuladores É outro ponto Muito importante Eles precisam Estar capacitados Para que possam Executar De forma correta Aquele preparo E aí eu vou Chamar atenção Para as condições De alergias alimentares E doença celíaca Doença celíaca É uma condição Que alguns Classificam Com uma alergia A outros Teóricos não Que tem a ver Então com uma sensibilidade Ou uma resposta Alérgica ao glúten E as outras Alergias mais comuns Nesse público De escolares São a proteína do leite Ao ovo A crustáceos E algumas poucas frutas Também podem existir Alergias Nestes casos Para um cardápio Especial Para crianças Com alergias Escolares com alergias Precisam ter um cuidado Redobrado Uma vez que Esse alimento Que vai ser utilizado Ele deve ter Um processo de transporte De armazenamento De manipulação E de oferta Específico Ele não pode Entrar em contato Com qualquer outro Alimento Que contenha um alérgino Para evitar o risco De contaminação cruzada Então desde o transporte Deve ser isolado Individualizado Separado dos demais alimentos Na hora de preparar Na escola Deve ter um espaço Específico Para essas preparações Para os alérgenos Para as crianças Com alergias Escolares com alergias Deve existir Utensílios E equipamentos Para o preparo Exclusivos Para evitar Contaminação cruzada Entretanto Recomendo a leitura Daquele documento Se a bancada Se os utensílios Para servir Para prepararem Foram de vidro Ou de inox Existe uma correta Higienização Que deve existir Para poder Utilizar o mesmo espaço Para o preparo De refeições Para os alérgicos E para os não alérgicos Então existe cuidados Que devem ser Redobrados E que às vezes Não há a atenção Devida para isso Especialmente Alergia do tipo IgEA mediada Alergia que os sintomas Aparecem nas primeiras horas E que pode levar A um choque anafilático Pode trazer Uma condição De saúde Que se agrava Com o contato Ao alérgeno E essa gravidade Pode Trazer Ou pode Culminar Com o risco De vida Se não for Prestado um serviço Assistencial De saúde Imediato Então o cuidado Com as alergias E esse preparo Para as crianças Que tem alergias Alimentares Tem que ser redobrado E por isso A capacitação A esses manipuladores É muito importante Se eles não forem Capacitados Para esses detalhes Nesse processo A criança Que é alérgica Estaria em risco A se contaminar Ter contato Com o alérgeno E aí nós teríamos Problemas Que a gente Não gostaria De presenciar Nas escolas Então eu faço Esse destaque Não vou aprofundar Mais sobre isso Porque essa capacitação Esse tipo de cardápio É de responsabilidade Do nutricionista Então se vocês Tiverem dúvidas E quiserem aprender Mais sobre como deve ser Esse processo Para atender A necessidade Dos alérgicos Consultem o nutricionista E peçam esclarecimentos Para eles Justamente para entender Com mais profundidade Como deve ser Esse processo E aí também Me antecipei Colocando Algumas dúvidas Que enquanto Secane E executando atividades Em vários municípios No estado do Rio de Janeiro A gente se depara E são nos feitas E que a gente também Já consultou A FNDE Para poder esclarecer Essas dúvidas Primeira delas Pode levar Alimento Ou gêneros alimentícios De casa Para atender Essa necessidade De alimentar A resposta É não Preferencialmente Não Como é um direito Do escolar E um dever Da entidade executora Ofertar Essa alimentação especial É de responsabilidade Portanto Que a entidade executora Forneça E não Que o responsável Envie de casa E abrir precedentes Para que o responsável Envie alimentação De casa Para o que O seu O indivíduo Sobre sua tutela Receba Ou consuma Um alimento Não é Uma estratégia Muito adequada Porque suscita Uma discussão Muito ampla Uma discussão Que Pode ser De cunho legal Por infringir As diretrizes Da alimentação escolar A depender Do que é mandado De casa E também Tem um impacto Muito significativo Sobre o processo De educação alimentar E nutricional Que a gente tenta implementar E que a gente precisa implementar Na alimentação escolar Então São Pouquíssimas exceções A essa regra De que não pode Vou comentar De uma delas De uma potencial Quebra dessa regra Na sequência Mas por enquanto A recomendação principal É não Tudo que há necessidade De gêneros alimentícios De alimentos Para preparar Esse cardápio especial Para esses escolares Que demandam É de responsabilidade Que seja fornecido Já adquirido E fornecido Pela entidade executora Muitas vezes A secretaria De assistência social Ou a de saúde Já faz A aquisição De algum produto Específico Uma fórmula Específica Para aquela condição De saúde E já entrega Para o escolar Para poder usar Então é possível Articular E intersetorialmente Com outras secretarias Se houver A dispensa De alguma Dessas fórmulas Específicas Para atender A alimentação De um escolar Com necessidades Especiais Aí então pode Fazer essa articulação Para que Essa secretaria Forneça a quantidade Necessária Para o atendimento Da criança Durante o período Que ela permaneça Na escola Então é possível Articular com Outra secretaria Se esse alimento Ou um alimento Muito específico É fornecido Para esse escolar Para atender Essa demanda E Também podemos Utilizar O artifício Previsto Nas leis De licitação Que hoje São duas vigentes A 8666 De 93 E a 14133 De 2021 De dispensa De licitação Para poder Fazer compras Emergenciais Então Tenho a necessidade De um alimento De um produto Específico Que eu não tenho No meu processo Licitatório Então eu posso Usar esse dispositivo Dessas leis De licitações Adquirir Esse produto Emergencial Por dispensa De licitação Enquanto isso Se prepara Um processo Licitatório Se houver necessidade Para fazer a aquisição Desses produtos Que são específicos Então a gente pode usar Então não se justifica Até o momento A necessidade Do envio De alimentos Ou de gêneros Pelos responsáveis À escola Para atender A demanda De alimentação Escolar E os casos De transtorno Do espectro Autista O que a gente faz Devemos atender Ou não Como uma necessidade Alimentar especial No PNAE Sabemos que Nesse transtorno As crianças Normalmente Têm uma alta sensibilidade A sabores E texturas O que leva A uma seletividade Muito rígida E com pouca variedade De alimentos E que muitas vezes Esses alimentos Não são fornecidos Na escola São alimentos Ultraprocessados São alimentos Que seriam proibidos Ou que não seriam Recomendados De serem ofertados Na escola Então no caso Dessa seletividade Rígida Associada Ao espectro Autista Ou a outras Situações Neurodivergentes É possível Atender Como uma alimentação Especial No PNAE Então é possível E a gente vai abrir Essa discussão Qual discussão é? A depender Do que Ou para quais Alimentos Essa seletividade Existe Se forem alimentos Que a própria escola Já fornece Já tem para Disponibilizar Maravilha Então continuam Atendendo dessa forma Agora se forem alimentos Que seriam proibidos Adquirir com a verba Do PNAE Que não poderiam Estar no cardápio Porque não concordam Ou não colaboram Com as diretrizes Da alimentação escolar Estabelecidas na lei E na resolução do PNAE São ultraprocessados Na maioria das vezes O que a gente faz? Fornece ou não fornece? Desrespeitando As diretrizes Da alimentação escolar Então me parece prudente A gente atender Essa necessidade De ofertar Ainda que não seja A alimentação mais adequada Que não esteja de acordo Com as diretrizes Da alimentação escolar Oferta Para que essa criança Tenha pelo menos O mínimo de nutrição Para poder apoiar O processo de ensino E aprendizagem Enquanto ela permanece Na escola Mas não é só ofertar É preciso que esse escolar Com essa seletividade Seja encaminhado Para um serviço de saúde Na qual uma equipe Na equipe multiprofissional Contendo nutricionista Terapeuta Médicos Psicólogos Trabalhem A modificação Dessa seletividade Tentem introduzir Preparações Ou refeições Que são ofertadas Que são ofertadas Na escola Então não é um processo Que de uma semana Para outra Ele vai aderir É um processo longo Então essa oferta Desses alimentos Que não seriam adequados Só vai acontecer Durante o processo De modificação Dessa seletividade A partir desse acompanhamento Feito fora da escola E posteriormente Se tiver sucesso Nesse tratamento E a seletividade Deixar de ser Para produtos não adequados E passar a ser Uma seletividade Para os produtos Que são ofertados Os alimentos Que são ofertados Na escola Maravilha A gente continua ofertando Porque aí nós temos agora A possibilidade De respeitar A necessidade Da seletividade E ao mesmo tempo Estar de acordo Com as diretrizes Da alimentação escolar Ampliando essa discussão A partir do momento Que se autoriza O consumo Desse escolar seletivo Para ultraprocessados Para alimentos proibidos Como que ficam os demais? Será que essa oferta Não vai trazer Um impacto negativo Para aquilo Que a gente quer implementar Na alimentação escolar? Provavelmente vai Então o que a gente faz? A gente continua ofertando Mas além de ofertar O alimento Que não seria saudável Não seria adequado Para nutrir minimamente Esse escolar seletivo Para alimentação Também implementamos Nessa escola Atividades de educação Alimentar e nutricional Que são nessas atividades Que vão se ressaltar O porquê Daquela criança Daquele escolar Está recebendo Essa alimentação Diferenciada Para que se tenha A consciência Desses escolares De que não é o ideal Mas que é preciso Porque ele tem Seletividade só para isso E que existe um tratamento Sendo feito por trás Para que ele tente Mudar esse hábito Então é muito importante Se for permitir Esse consumo na escola Que se implementem Atividades de AN Com toda a comunidade escolar Justamente para evitar Essa discrepância Entre um grupo Receber um tipo de alimentação E outro grupo não E nestes casos De espectro de autismo Até poderia ser viável O envio desses alimentos Para qual a criança É seletiva Pelos responsáveis Eu vou colocar aqui O termo poderia Mas recomendações Michel Enquanto professor Enquanto Simpatizante Com a causa Da alimentação escolar Eu diria Mesmo que seja possível Melhor que não Porque abre o precedente Que a gente discutiu antes O envio de alimentação Pelos responsáveis E fora que tem Outras grandes discussões Como o risco A segurança sanitária Do que é fornecido E N motivos Para qual não deveríamos Abrir essa exceção Para o envio Mesmo para crianças seletivas Então mesmo que seja Um alimento Não ideal Não recomendado Para alimentação escolar Ainda assim Acho mais prudente Que a entidade executora Forneça Do que o responsável Envia Pelo menos garantimos A segurança sanitária Do que é fornecido E aí a gente tem que lembrar De poder Implementar ao mesmo tempo Atividades de EAM Com esse grupo escolar Como um todo As demais tipos De seletividade A gente tem seletividades Que não são de cunho patológico Como por exemplo Uma seletividade Em que a criança Criou o hábito Porque talvez os responsáveis Não fizeram Uma introdução alimentar Adequada Porque na casa do escolar Não existe disponibilidade Para consumir outras coisas Então é uma seletividade Direcionada Durante a criação Do hábito alimentar Desse escolar Neste caso A seletividade Não deve ser atendida Porque ela não se enquadra Como uma necessidade Alimentar especial Então seria só a seletividade Associada a um transtorno Neurodivergente Como é o caso Do espectro autista E orientação Se decidirem Aceitar Gêneros Alimentos Enviados pelos responsáveis Então exijam A assinatura De um termo De responsabilidade Desse envio E cobrem O envio De alimentos Em embalagens Vedadas Originais Não violadas E que estejam Dentro do prazo De validade Pelo menos E no vegetarianismo A gente precisa atender Todas as recomendações De macro e micronutrientes Que a resolução Número 6 Estabelece A resposta é Sim Não só para o vegetarianismo Todas as outras condições Precisam ter o atendimento Às suas necessidades Talvez alguma condição Requeira um pouco mais De algum nutriente Ou um pouco menos Se tiver que restringir Mas tem que tomar como base O que as resoluções Do PNAE Estabelecem Em termos de qualidade E de valores De nutrientes No caso Do vegetarianismo Especialmente Os vegetarianos Restritos Que não comem nada De origem animal E os veganos Existe Um item Da resolução Que é aquele Que fala Que precisa ofertar Ferro M Quatro vezes na semana Esse não vai ser atendido Por que? Ferro M É um tipo de ferro Encontrado só Em produtos alimentícios De origem animal Especialmente carnes Então se for um vegetariano Restrito Ou um vegano Aquele item Da resolução Que obriga A oferta De quatro vezes na semana Alimentos de ferro M Não vai estar contemplado No cardápio Do vegetariano E do vegano Então é a única exceção Que a gente poderia abrir Para esse tipo De cardápio especial E o que também A gente recomenda Para o vegetariano E o vegano É que não haja Apenas a remoção Do produto de origem animal Do cardápio tradicional Ele tem que ser planejado Porque tem que respeitar As recomendações De macro e micronutrientes E só remover O de origem animal Do cardápio Não vai trazer A adequação Que a gente espera Então tem que exigir O planejamento De um cardápio específico Para os escolares Vegetarianos E veganos E aí a gente chega Então na parte final Então contextualizando Entendendo como deve ser Esse processo Podemos então debater Como o conselho De alimentação escolar Pode colaborar Com esse processo Então aqui temos Algumas proposições Primeira delas Colaborar com o acolhimento Dos casos E encaminhamento Das solicitações Ao nutricionista RT do PNAE Então pode ser também Uma porta de acolhimento De identificação dos casos O conselho Por meio dos canais De comunicação Para com o conselho Pode receber Essas demandas Essas informações Lembrando que Se forem Participar do processo De mapeamento Identificação Como uma possibilidade Também exijam O atestado médico O laudo médico Ou a declaração Do responsável Para vegetarianismo Ou veganismo Para poder encaminhar Para o nutricionista RT Para ter as providências De elaboração do cardápio E atendimento Desse cardápio Segundo Acompanhar E averiguar Se todos os alunos Com necessidades alimentares especiais Estão recebendo Alimentação escolar Nos moldes Que deveriam receber Com aqueles cuidados No cardápio Que devem existir Isso advém De uma diretriz Da alimentação escolar Que é a da universalidade Se vocês lembrarem A universalidade Diz que o PNAE Deve ser atendido Para todos os escolares Independente da modalidade Da faixa etária Do sexo Inclusive para aqueles Que tem necessidades Alimentares especiais Então todos eles Devem ser atendidos Devem ter um cardápio Devem ter refeições Adequadas sendo servidas Então é dever Do conselho de alimentação escolar Acompanhar e averiguar Se de fato Os casos identificados Estão sendo atendidos Nos 200 dias letivos Com o cardápio Adequado Para cada caso Cobrar a elaboração De cardápios De fichas técnicas Manual De boas práticas Específicos Para esse público É muito interessante Mas Faça um sinal Muitas vezes Essa atribuição Pode não ser Completamente atendida Pelo RT Por quê? O número de RTs É abaixo Do necessário É uma atribuição Do nutricionista Mas Está também no rol De tantas outras atribuições Que ele precisa executar E portanto A gente então Destaca Vocês enquanto Conselheiros Enquanto Órgão Deliberativo Fiscalizador É muito importante Que cobre Identidade executora O atendimento Ao número mínimo De profissionais de nutrição Porque pode impactar Nessa elaboração Do cardápio Das fichas técnicas Da capacitação Dos manipuladores Então se não houver Esse atendimento Pode estar prejudicado Então tem um papel Muito importante Em cobrar Para que haja Esse atendimento Mínimo De profissionais Nutricionistas Em cada entidade Executora Colaborar Com a divulgação Do direito Ao atendimento Destes casos De alimentação Especial No PNAG Então também Podem usar Suas formas De comunicação Oficial Como o site Que eu sei Que alguns Caísa têm Ou qualquer outra Forma de comunicação Com a sociedade Que vocês implementam Utilizem Essas ferramentas Para divulgar Esse direito Então os escolares E a comunidade Escolar Precisa conhecer Esse direito Para poder Exigi-lo Sempre que necessário Nas visitas Às escolas Então é importante Averiguar as condições De transporte Armazenamento Processamento De preparo De oferta Dessas preparações Ou desse cardápio especial E aí Destaque Para os alérgenos Tudo bem Que são os casos Mais Fora Da curva Que a gente Precisa ter De fato Uma grande Atenção E sempre que Identificarem Uma inadequação De algum Desses processos Para atender Alimentação especial O que tem que fazer Registrar Em relatório Formalizar Por meio De uma comunicação Com a Entidade executora Ou com um profissional Nutricionista Responsável Pelo cardápio E pelas atividades De nutrição Então isso é muito importante Essa oficialização Dessa demanda Também pode Como sugestão Fazer contato Com esse grupo De escolares Que tem essa necessidade Alimentar especial Justamente para averiguar Se estão recebendo As condições Que estão recebendo E se há Uma aceitação Adequada Para esse cardápio Que foi planejado Então fazer Um papel de avaliação Daquilo que foi planejado Implementado Com o que de fato Está sendo ofertado E o grau de aceitação Desse escolar E colaborar Com o possível Fluxo de acolhimento Que pode existir Na escola Ou pelos meios De comunicação Que vocês têm Com a sociedade Também pode utilizar Essa ferramenta E por fim Notificar E solicitar A entidade executora Qualquer alteração Necessária Para que haja O cumprimento Desse direito De alimentação especial No PNAE Bom Aqui nós temos O site Da Rebrae Da Rede Brasileira De Alimentação Escolar Preferi colocar Esse site Do que o site Do FNDE Porque aqui nós temos Muitas publicações De todo o país Alguns manuais Não só do FNDE Que já estão aqui Mas outros Elaborados Pelos secanes Por pesquisadores Grupos de pesquisa Outros órgãos E entidades Que trabalham Com alimentação escolar Então aqui nós temos Uma biblioteca Farta e vasta De conteúdo Sobre alimentação escolar Que pode ser utilizado Por vocês Para suas atividades Enquanto conselheiros Então o site do Rebrae É ótimo E até recomendo Porque muitas das cartilhas Notas técnicas E materiais Que estão no site Do FNDE Como eles estão Em transição De um site antigo Para um site novo Muitos desses links Que estão lá Não estão direcionando Para os documentos Que são demonstrados Então aqui No site da rede Na Rebrae Esses documentos Estão armazenados Em um drive Da Rebrae E aí é fácil O acesso A todos esses documentos Então tem essa vantagem A princípio E por fim Então agradeço A comissão organizadora Agradeço Os nossos alunos Da Unirio Que estão aqui Colaborando Com a organização Me coloco Enquanto professor Da universidade Coordenador do Secane Unirio Para poder tirar dúvidas Na sequência E Minha mensagem final É O que está descrito Haja Como se tudo O que você faz Fizesse a diferença Porque faz Sem o controle social Exercido por vocês As políticas públicas Não são otimizadas As políticas públicas Não se tornam Ferramentas adequadas Para aquilo Que elas se destinam Então participem Sejam ativos Tiver dúvidas Não tem problema Porque a gente nasce E morre com muitas dúvidas Mas se existir Alguém que possa Saná-las Que possam orientá-las Por favor Procurem Procurem essas pessoas Pode ser o FNDE Pode ser um conselho Parceiro Pode ser o Secanes Então lembrando Que nós estamos Se eu não me engano 21 estados brasileiros Procurem o Secanes Do seu estado Para receber Essas orientações Ou então Para organizar Capacitações Que a gente já faz Naturalmente Tendo em vista Essa otimização Esse apoio E esse fomento A execução do PNAE Muito obrigado E para não esquecer Dias 9 e 10 de outubro Para o pessoal Que atua No estado do Rio de Janeiro O Secane Unirio Irá promover O 16º Encontro De Alimentação Escolar Do estado do Rio de Janeiro Em que todos os atores Que atuam no PNAE Inclusive vocês Conselheiros Nutricionistas Gestores Diretores de escola Que quiserem participar Estão convidados A virem Para a nossa universidade Para a Unirio Para debater Durante dois dias Questões importantes De alimentação escolar Então sinto-se convidados A princípio Para apenas gestores E atores do PNAE Do estado do Rio de Janeiro Que é o que o Secane Unirio Tem de abrangência De atuação a princípio Michelle Super esclarecedora E já de antemão Agradecer muito E também novamente Agradecer os alunos Que participaram Do evento Aí temos algumas Primeiro Eu vou responder aqui Uma pergunta Que ficou Da anterior Porque foi dada Para a Renata Mas ela não teria Como responder E aí eu fui buscar A informação É o professor De educação Que é o CAI Do estadual do Paraná O professor De educação física Mede E pesa as crianças Estas informações Estão no sistema E com ela Se faz E com ela Se for solicitadas As condições nutricionais Das crianças É Crianças Tema Os índices De sobrepeso Obrigatoriedade E magreza Você indicaria Que o CAI Tem essa informação Eu acho que pode A gente chegou aqui A uma conclusão De que pode Ser uma informação pública Tendo cuidado Que não seja Individualizado Não seja Identificada a criança Mas solicitar A executora Um relatório De forma global Como é que está Aquela A rede Se puder contribuir Sandra Esse diagnóstico nutricional Ele tem uma finalidade Muito grande Para suportar A elaboração do cardápio Então se a gente tem Um cardápio Em uma região Em que tem muitos casos De desnutrição Talvez Há necessidade De mais refeições E de um per capita maior Então ele deve suportar A elaboração do cardápio Então para nós nutricionistas A gente precisa Dessas informações Tudo bem Para o CAI Poder acompanhar Ok Uma situação O diagnóstico nutricional Daquela localidade Daquela região Também pode ser interessante Mas A utilidade maior A princípio Vejo que é para nutricionistas Poder apoiar O desenvolvimento do cardápio Laudos do TEA Com necessidade de inclusão De ultraprocessados Segundo o médico nutricionista Como fazer Se é proibida a compra Com qual verba Compraria os alimentos Pode ser com do PNAE Então é isso que a gente vem discutindo Com do PNAE não Existe a proibição Mesmo que para atendimento De necessidades especiais Se for atender Por meio de um laudo médico Para ultraprocessados A seletividade Fornece com recursos próprios E a outra opção Que eu discuti aqui É talvez o responsável Pode enviar Mas naquela ampla discussão Que eu não recomendaria Que fosse Que fosse enviado de casa Esse alimento Então se for comprar Recursos próprios E aí justifica Por que vai ser ofertado Então precisa ter uma justificativa Quem sabe o Conselho De Alimentação Escolar Tome conhecimento E ampare essa justificativa Para a aquisição Desses produtos E lembrando Que não adianta Ofertar ultraprocessados Se não houver Um atendimento Individualizado Dessa criança Desse escolar com seletividade Para tentar Modificar esse hábito Então tem que cobrar Que hajam os dois A oferta Mas ao mesmo tempo Que essa criança Receba um atendimento De outra secretaria Não necessariamente Do nutricionista do PNAE Mas que seja encaminhado Para o serviço de saúde Local Para que haja O acompanhamento E o tratamento Da seletividade No caso da terceirizada A seletividade De alimentos Proibidos Dentro da resolução É como seria A requisição Se não contempla No contrato E se a terceirizada É obrigada A atender O caso de terceirizada É complicado Porque o que ela Vai atender É o que está Descrito no contrato E se no contrato Na hora que você Elabora o edital E a minuta de contrato E eles assinam E você assina Com uma entidade Executora Não tiver Um determinado alimento Para poder atender Ela não vai ter Obrigação nenhuma Infelizmente Então é preciso Prever Talvez alguma Cláusula Nesse contrato Que caso houver Necessidades alimentares Especiais Devidamente diagnosticadas Formalizadas E reconhecidas Que a entidade Executora Então tem esse dever De ofertar Quando necessário Mas precisa estar No contrato Ou na minuta De terceirização Vejo dessa forma O processo jurídico Ele é muito objetivo Se não está lá Não tem dever De cumprir Está bom? Se uma criança Que tem Faz uso De fórmula infantil De uma marca Diferente Da licitada Pela executora E não aceita A fórmula Da escola Qual a sugestão? A fórmula da escola Não é aceitável Mas uma outra sim Se a seletividade De fato Ou a oferta Da fórmula O motivo Por que ele está Consumindo a fórmula For enquadrada Como uma seletividade Aqui Dentro desse tema Desse escopo De alimentação especial Deveria fornecer Agora se A preferência Por uma fórmula Que não tem a ver Com necessidade alimentar especial Não há obrigação De fornecer Essa outra fórmula Vai fornecer O que a escola tem E aí trabalhar Com o EAM Tudo que Quando não há Uma aceitação Daquilo que é ofertado Na escola A ferramenta Que nós temos Para poder otimizar E aumentar Essa aceitação É acoplar A oferta Atividade De educação alimentar E nutricional Podem ser feitas Melhorias no cardápio Com certeza Mas precisa Ao mesmo tempo Atividades de EAM Então Resumindo Talvez não ficou claro Se A preferência Por uma fórmula Não tem a ver Com necessidades alimentares Especiais Como uma seletividade Por exemplo Ou uma doença A entidade de agricultura Não tem a obrigação De fornecer Aquela fórmula Que a criança aceita Apenas Fornece o que tem Na escola Aqui não é bem A pergunta Está solicitando As apresentações E contato Dos palestrantes Para tirar dúvidas Todas as apresentações A gente vai colocar Lá no site Da Seduc E no site Do fórum E todas elas Têm o contato Os palestrantes Que disponibilizaram Os contatos Nas apresentações Vão estar lá Recomendo vocês A olharem Gente Claro que isso Não vai estar lá Amanhã Pelo amor De Deus Porque senão Vai ter gente Que vai ligar amanhã Ainda não está no site As crianças Com diabetes tipo 1 A escola Tem a obrigação De seguir o cardápio Elaborado Pela nutricionista Que acompanha a criança Ou construir Um cardápio próprio Para essa criança É perfeitamente Aceitável Que o cardápio escolar Também atendem As recomendações Para o diabetes Tipo 1 Tipo 2 Então não há necessidade Se o cardápio Que já é planejado For adequado Para essa condição Não precisa ter um específico Pode permanecer Com o cardápio Já tradicional Ofertado Que do meu ponto de vista É perfeitamente aceitável Para esses casos De diabetes Tudo bem E aí talvez No diabetes tipo 1 É o que faz O uso de insulina Aí é um outro Escopo da discussão O escolar O diretor A professora Tem obrigação Dela infundir A insulina De assumir Essa responsabilidade De fazer A infusão De insulina Em escolares diabéticos Tipo 1 Bom Acho que é uma discussão Que a gente precisa levar Se existir um serviço De saúde próprio Nas escolas Como nas federais Talvez possa O serviço de saúde Alocado lá No ambulatório Da escola Toda vez que o aluno Estiver no horário Da infusão Vá até lá E faz Recebe a infusão Fora isso Se não tiver capacitação Eu recomendaria Que não houvesse Que não assumisse Essa responsabilidade Só que aí vai demandar Que um responsável Venha em determinados Horários até a escola Para que faça Na criança No escolar Essa infusão A princípio Não temos recomendações Muito formalizadas Sobre isso E é um ponto de discussão Já no caso dos alunos Da rede estadual Do ensino médio Vamos dizer assim Eles auto se aplicam Então o que é ideal É que você tenha um espaço Para que eles possam aplicar E não utilizem banheiros Para fazer Ou a própria sala de aula Acho que isso é uma coisa Que a gente tem que ficar E passa por realmente Na matrícula O aluno informar O que a gente percebeu Um pouco É que muitos pais Não gostam de informar Por medo De algumas represálias Principalmente no caso Da diabetes A gente fez Nós, enquanto CAI Fizemos uma pesquisa Sobre isso A estigmatização O medo De ele ser isolado Socialmente Por causa da condição De saúde Que a gente deve evitar Ao máximo Por isso O cardápio É muito semelhante Entre o grupo Que precisa A necessidade alimentar especial E o que não tem Essa necessidade O SIGPC Em 2021 Informa que 69% Das executoras Que realizaram Prestação de contas Afirmaram que foram Identificados estudantes Com o NAI Esses dados Sugerem falhas No fluxo de atendimento A acolhimento Desses estudantes O que os CAIs Podem fazer Para melhorar Esse quadro Fernanda Acho que os meus Dois últimos slides Retratam isso Como órgão Fiscalizador Deliberativo De acompanhar Mas ao mesmo tempo De ser um parceiro Para poder implementar Processos sistemáticos Acho que os meus Dois últimos slides Resumem como Vocês poderiam Participar De todo esse processo Desde a identificação Asegurar Que o escolar Com necessidade alimentar Especial De fato receba Aquilo que Deve receber Agora Ingerência Sobre a elaboração Do cardápio Pode até opinar Mas lembrem Que é a responsabilidade Do RT Elaboração do cardápio Então podem opinar Receber esse cardápio Aprovar Mas a responsabilidade Maior é do profissional Então recai Sobre a identificação Sobre o fluxo De como vai chegar Essa informação Para a Secretaria De Educação Para poder Implementar E poder Planejar Esse cardápio E depois a devolutiva Para a escola Como que vai ser Implementado o cardápio O preparo E a oferta Para esse escolar Então é nesses caminhos Que o CAI Precisa acompanhar Fiscalizar E colaborar Sempre que possível Como é que Existe alguma estratégia Para atendimento Dos estudantes Com o NAI Enquanto o laudo médico Atestado Não é obtido Tem A Fernanda relata Que em algumas localidades Tem estudantes Afastados Da escola Ou levando comida Ou levando comida De casa Ou ficando Sem alimentação Na escola A comprovação É essencial Porque Na fiscalização Feita pelos órgãos De controladoria Se você colocar Lá no edital A compra De um produto específico Como um leite Sem lactose Uma fórmula Para um doente Renal Como que você vai Justificar a necessidade Sem ter um documento Que mostre Que existe essa demanda Então o laudo médico Esse mapeamento Precisam ser arquivados E precisam ser usados Como justificativa Para a compra Para a aquisição Nesses produtos Então acho que Se não houver Qualquer documento Que formalize Essa informação Esse diagnóstico No caso de doenças É difícil A gente poder implementar Talvez enquanto O laudo diagnóstico Não é feito A gente implementa E se não houver necessidade Se o diagnóstico Não é feito Amor Fernanda 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 Desculpa Então Acho que o papel Acho que o papel Enquanto conselheiros Enquanto profissionais De educação Que estão lá De frente Com o escolar Fomentar a assistência O mais rápido possível Então o encaminhamento Para o serviço de saúde Para que esse diagnóstico Seja feito O mais rápido possível Acho que é nessa linha De raciocínio Do que atender de cara Sem ter a confirmação De diagnóstico Vegetarianismo Não precisa O diagnóstico Então basta o relato E a declaração manual Pode até ser Do responsável Você já pode fazer A implementação Fernanda Desculpa Fernanda A gente está super atrasada A gente tem que entregar O Michel conversa com você depois Desculpa Mas é porque é o seguinte A gente tem que entregar O teatro Liberado Cinco e meia Tá bom? Michel Esteve no evento Nos dois dias Então depois Quando a gente passar Para o sistema Lá Quem participou Dos dois dias A gente vai fazer Um sorteio online E vamos mandar Entregar O livro em casa O livro é da Janice Que fez um belo trabalho Sobre gestão escolar E gestão Do Do PNAE Tá bom? Obrigada Obrigada E dando continuidade Gostaríamos de convidar A senhora Érica Rangel Subsecretária De gestão Administrativa Da Secretaria De Estado De Educação Do Rio de Janeiro Para palestrar Sobre o tema Importância do controle social No desenvolvimento Das políticas públicas Boa palestra a todos Boa tarde a todos E a todas A todes Vou fazer também Minha autodescrição Em função Da TV Alerj Que quero já agradecer Por estar Transmitindo esse evento De tamanha importância E relevância Para o nosso país Que é Que é a alimentação escolar Que a gente pode estar Desenvolvendo Fazendo Principalmente nós Gestores Fica um grande Dever de casa Como bons professores Como bons professores também Quero de antemão Agradecer A todos Que estão aqui Dizer que o Estado Do Rio de Janeiro Está feliz Por acolher Todos os estados Do nosso país Os municípios Os municípios Falar para vocês Que a cidade maravilhosa De fato Se alegra Em receber Um evento De mobilização social Como muito bem Disse o nosso presidente Marcelo Que eu tenho certeza Que não é tão diferente Os desafios No Estado De São Paulo Então falo com vocês Dessa imensa satisfação Em nome da nossa secretária Roberta Barreto Que com muita Ousadia E responsabilidade Foi desafiada A representar Os nossos Secretários Estaduais Do nosso país Num evento Que está acontecendo Em Paris Então o conselho Elegeu Para ela fazer Essa representatividade Mas tenho certeza Que ela também Estaria extremamente Feliz De poder estar Aqui com vocês E acolher E receber Toda essa demanda Que o fórum Com certeza Vai dividir conosco E com todos os gestores E aí eu vou fazer Aqui a minha descrição Como eu disse Eu sou morena Cabelos longos Olhos castanhos Cabelos castanhos Estou vestindo Uma roupa toda preta Estou de calça Blusa Meu terno Meu blazer Risca de giz Comungando com a minha amiga Diretora Colega Nenádia Que também compõe O nosso conselho estadual Nenádia Dizer a vocês Da grande satisfação Não poderia deixar De iniciar Também a minha fala Fazendo agradecimento A nossa presidente Do conselho estadual Confesso a vocês Que a Sandra Ela vem para cima De mim com tudo Não foi fácil Está Marcelo Na verdade Acolher vocês Com a Sandra Junto conosco Exigindo tudo E eu acho isso É muito importante Por quê? Quando a gente tem A preocupação O esforço De querer fazer o melhor Significa que nós Temos compromisso Compromisso Com aquilo que Acreditamos Com aquilo que desejamos E aí o fórum É a expressão disso Sabe, Marcelo? A expressão Daquilo que nós Tanto sonhamos E desejamos Para a efetividade De políticas públicas E aí, gente Vou falar Porque vocês Ali é tanta coisa Que a gente coloca Que colocaram Que não fui eu Que fiz também Foram pegando Mas eu vou falar Da minha principal formação Que é assistente social Ser assistente social Dentro de um país Com tantas exclusões Com tantas desigualdades E quando a gente fala Da temática Da alimentação Não tenha dúvida O nosso companheiro Acabou de relatar E no artigo 6º E no Fala justamente Das questões De saúde Como forma De exclusão E tratativa Que deve ser dada Como prioridade No acesso A alimentação Seletiva Está ali Uma palavrinha Que não estava grifada Que eu acho Que talvez Também Além do aspecto Da saúde Que é o que a gente Quer garantir Sim É as questões Da vulnerabilidade social Que infelizmente Onde estão as nossas escolas Nos territórios Onde as nossas escolas O desafio Regionais De atendimento Dedicados Compromissados Com esse fazer E aí eu peço Para passar um vídeo Que eu recebi Das regionais De todo esse trabalho E é uma forma De vocês conhecerem Um pouquinho O que o nosso estado Está fazendo Claro Que tem muita coisa Acontecendo nos municípios Tem boas práticas Em todos os 92 municípios E falo para vocês Do nosso grande desafio Enquanto gestor estadual É de estar próximo A vocês município A porta da SEDUC Está e deve estar Sempre aberta para vocês O processo de construção De educação Se dá em todas as esferas Não adianta a gente Fazer tratativas individualizadas Claro que a singularidade As particularidades vão existir Mas é importante a gente Unir esforços Entre os entes federados Município, estado E o ente federado A união Esses três poderes Eles precisam estar alinhados E aí, gente Quando a gente fala Do controle social A gente fala de paridade A gente fala De um local Onde existe representatividade Dos dois lados E isso Como que a gente Na prática Constrói De modo que a gente Possa ter Boas práticas Questões sólidas Que possam ser disseminadas Aquilo que eu tive aqui no Rio Eu possa ir lá em Alagoas E encontrar também isso Ou vice-versa Vou lá no Rio Grande do Norte E implemento isso aqui Isso é o espaço do fórum Marcelo Parabéns Porque o fórum é isso É troca E existe uma grande diferença De fórum E de conferência Em alguns momentos aqui Eu senti Algumas perguntas Confusas E não sei De que lugar A gente fala Muitas vezes A gente precisa entender De que campo A gente fala E o fórum É o espaço Das ideias Dos campos Das proposições Mas é na conferência Ou no conselho No CAI Que vocês vão dar diretriz E que vocês vão implementar E deliberar políticas sólidas Para essa Tão sonhada Alimentação De qualidade Que nós desejamos Então a gente Às vezes Quer problematizar E muitas pessoas Saem Eu sou do Espírito Santo A comunidade Lá do Espírito Santo Que eu sei Que está representada Eu moro Há 20 anos aqui Fui muito bem acolhida Pelo esse estado Sou apaixonada Pelo estado Do Rio de Janeiro também Mas sei que os nossos desafios São muito similares Muda-se poucas coisas E quando a gente Sai de longe Lá do Espírito Santo A gente não sai Para ouvir Coisas que eu já ouço E problemas Que eu já tenho constante Eu venho de lá Com expectativa De levar algo novo Diferente Me nutrir De coisas novas E essa nutrição De coisas novas E aí eu vou Parafrasear A colega Que estava aqui antes Que ela falou Do nutricismo Nutricionismo A gente também tem Na assistência O assistencialismo Que é diferente A gente não quer Essas práticas Que são favores De trocas Em toda política Vai ter isso Então a gente quer Que vocês saiam Da que nós queremos E eu tenho certeza Que esse é o maior desejo Do fórum Não é Deixar as pessoas Sem voz Sem fala Ou com dúvidas Ao contrário É fomentar nelas Essa incessante busca Por aquilo que eu não sei Por aquilo que eu não conheço Por aquilo que eu quero ainda ter Ou construir Deixar isso É o melhor legado Que cada um de nós Aqui vamos ter Não importa qual seja Se a minha função Hoje é estar como gestora Eu tenho compromisso Mas se a minha função É ocupar aquele espaço Como técnica Como a minha RT lá Que eu quero agradecer A Lívia O desafio Que ela tem Nas mãos dela Também é tão grande Quanto o meu Porque todos nós Temos um papel importante Se a gente quer De fato Um controle social Efetivo E aí Antes de a gente começar Eu vou pedir Para passar um videozinho Ele é curtinho Para vocês verem Que tem coisas boas Acontecendo nas nossas redes Que tem vida Nas nossas redes Vocês viram na abertura O quanto foi maravilhoso Aquela banda Aquela representatividade Do Colégio Estadual Mato Tereza de Calcutá São essas pulsações Que nós desejamos Hoje Amanheci com a melhor notícia Que eu poderia ter E com a felicidade Tremenda Nossa Está ali se balançando A nossa regional A regional 7 Os meninos Que foram Para a Olimpíada De matemática Tiraram em terceiro lugar Bronze O Brasil é bronze O Brasil Não é o Rio de Janeiro Então, gente Desafios tem Nós gestores Não estamos omissos Às nossas responsabilidades Estamos aqui Abertos Para trocar com esse fórum Para falar com esse fórum Para trazer Aquilo que é desafio ainda Para a nossa gestão Então, vamos lá Ver o vídeo rapidinho V LIVE Amém Que era VE geldino Amém En快 Se inscreva no canal 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 E nem falar no canal E no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E 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 E no canal E E no canal E no canal E E no canal E no canal E no canal E no canal E nocalte Será que, em todos os momentos, nós vamos entender tudo o que eles estão apontando? Porque, como foi muito bem dito aqui, os conselheiros, na verdade, eles são designados por suas indicações, das suas instituições, eles são designados, ou ele se coloca à disposição, porque ele tem interesse, é uma temática, mas ele não é remunerado, ele tem outros afazeres, não é exclusividade. Então, gente, a gente precisa otimizar, qualificar. E aí, Marcelo, sabe o que eu acho? E aí que a gente vai ter que fazer esse exercício. E aí eu falo todos nós, é a luta pela educação permanente dos conselhos. Porque muda. O conselho tem suas alternâncias, ele tem seu tempo. E todas as vezes que você acha que agora, sim, principalmente para... Isso reflete muito na gestão. Eu não sei se a Renata, que está aqui, vai concordar muito comigo. Porque, às vezes, e eu não falo nem como gestora, mas eu falo de quem é o quadro técnico que fica. Porque nós temos nas nossas casas pessoas que já têm seus espaços, são profissionais concursados, e a gente fala da rede de educação, que, na sua grande maioria, já tem uma efetividade de profissionais. E quando tem essas mudanças dentro dos conselhos, que é importante, sim, é necessário, porque a vaga cativa vitalícia, a Sandra fica falando, eu tenho que passar o bastão, já chegou para mim desse jeito. O meu mandato já está... Eu falei, calma aí, você chegou, eu cheguei agora, vamos respirar. Mas é isso, a gente entender e a gente saber como a gente participa e de que maneira a gente se qualifica frente às demandas que são postas diariamente para esses conselhos. Será que a gente consegue alcançar meta? A gente consegue ter estratégias eficientes? Não tendo um ordenamento, não tendo planejamento, não tendo um plano de ação. E aí, será que esses planos de ação, eles estão batendo? Tem pontos de interseções? Não adianta o município pensar de uma forma, o Estado pensar de outra forma e o governo federal pensar de outra forma. Claro que nós somos diferentes, realidades diferentes, mas tem que ter algo que seja comum. E ele tem que estar lá no plano de ação, porque, senão, não tem interesse, não se avança. Quais são os nossos desafios? São os financiamentos e os repasses, sim. E aí, alguém falou de prestação de conta, que também já não foi só o Márcio que falou, mas são os nossos CPFs que vão para a prestação de conta. Então, a gente sabe muito bem. Eu falo mesmo, daqui a pouco, são duas instituições que vai ter, Marcelo. Ninguém vai mais querer ser conselheiro, porque é o CPF dele, e ninguém mais vai querer ser gestor público. Ou a gente começa a pensar em algumas questões no nosso país, ou vai ficar difícil. E quem pode ser protagonista dessas mudanças? Nós, conselheiros, conselhos. Quem está lá dentro? E aí, é ter a capacidade e a capilaridade de atingir todas as redes, seja ela privada, seja ela pública. Quando coloca a questão do multiprocessamento dos alimentos, é um grande desafio. E não vai atingir só o público, não. Vai atingir o privado. E qual é a capacidade que, hoje, os nossos conselhos estão tendo de dialogar com as redes privadas? Eu falo por mim, Seduque, que tem a Lívia lá, e tem a nossa inspetora também de inspeção escolar, que acompanha. É grande o desafio. São 4 mil redes privadas que a gente tem de monitoramento e de acompanhamento. E isso sobrecai aonde? Obviamente, dentro dos conselhos também. Voltei tudo, sem querer. Já está acabando, gente. E aí, o que eu vejo que é importante? Não estou falando que é só o conselho que tem que planejar. Falo que também o conselho precisa se apropriar do órgão gestor. O que ele está fazendo e o que ele planeja para aquela política, para aquela ação? E aí, ele tem que ter esse planejamento, ele tem que ter esse monitoramento, ele tem que ter a capacidade de avaliar, inclusive, se o que ele está propondo e se o que ele planejou, quem está executando lá na ponta, está conseguindo cumprir. E aí, sim, ter tomada de decisão. Mas vocês estão vendo que a tomada de decisão, ela também vai com o controle social? Eu não posso querer caminhar para um lado e a santa para o outro. Não posso. E aí, como assistente social, na nossa formação, a gente tem muito... Vem muito isso para a gente. Como atuar nessas correlações de forças que são tanto M? Ela está ali, no limiar. E como que fica aquela ponta? Todos os dias é uma resiliência, não é, Fernanda? Porque a gente precisa dessas questões. A gente precisa se organizar. A gente precisa se comunicar. A gente precisa, inclusive, entender o trabalho dessas equipes. Porque, senão, eu falo de potencializar aquilo que eu nem conheço. Aquilo que eu não domino. Aí eu quero ainda falar da qualidade do serviço. Olha que lindo falar da qualidade do serviço. Se eu não conheço, se eu não sei nem quem é a minha equipe, às vezes. Com quem eu conto? Então, gente, é um esforço de todos nós. Não importa o lado que eu esteja ou que você esteja. O que importa é que a gente possa ter capacidade de lotar esse auditório, de trazer pessoas que queiram realmente lutar por essa transformação. Porque, no exercício das suas atribuições, são os conselhos que vão normatizar, que vão disciplinar, que vão acompanhar, que vão avaliar, que vão fiscalizar a gestão e a execução de serviços, programas, projetos, benefícios. E vão também orientar essa rede privada, que, muitas vezes, a rede pública, ela se beneficia. Porque, no bojo da discussão, na esfera como política pública, nós estamos lá sentados, enquanto poder público. E eles? Então, o controle social, ele tem também essa capacidade de trazer. Ele pode e deve dialogar, trazer. Aí é um triângulo. Por que eu quis colocar? E por que para mim veio essa imagem? Muitas vezes, as nossas escolas estão achatadas, literalmente, por todas as pressões. É pelo território, porque a gente tem, e aí, falando do nosso Estado e de tantos outros, a violência, ela está crescente. A atinge a comunidade escolar, obviamente. A questão do Estado, quando a gente fala de que, muitas vezes, o canal está estreito nessa relação. E aí, Sandro, o nosso compromisso, no nome da nossa secretária Roberta, é de sentar com vocês. Por isso eu quis estar aqui os dois dias. Eu vi que tem práticas de outros estados e outros municípios que a gente ainda não faz e que a gente talvez possa implementar. Como a gente vai fazer isso? Quais são as estratégias? E aí ainda tem o mercado. Olha aqui. Do lado. E toda uma sociedade, acreditando e apostando que é nas escolas. Tudo lá acontece. Lá é a transformação do cidadão, lá é a esperança da alimentação com qualidade, lá é tudo. E aí é um pouquinho desse mix de que eu falei. A gente precisa, ali, ter um diagnóstico dessa alimentação. A gente precisa atuar de modo, ali, a nossa intervenção, ela tem que se adaptar, ser adaptada. E sempre pensando no território. Porque, se a gente faz dessa forma, a gente fala sempre de uma alimentação ainda que é deficiente, a gente fala de uma alimentação que ainda tem a discriminação, teve aqui a fala do quilombola, a gente precisa pensar nessas comunidades, nessas populações tradicionais, público, ribeirinha, os caissaras, os indígenas. Até porque essas comunidades e essas populações, elas, cada vez mais, têm acessos precários. Se a gente acha que no urbano tem dificuldade de acesso, imagine no rural, imagine nessas outras comunidades, nesses outros espaços que a gente falou. Eles são os nossos beneficiários. Esses alunos são os beneficiários dessa grande alimentação que é ofertada. E aí, como que a gente intervém de modo que a gente possa garantir ofertas de programas e serviços com qualidade, que tenha parceiros, que a gente possa atingir a nossa agricultura familiar, que a gente possa estimular essa agricultura familiar, que a gente possa também mapear os serviços territoriais, conhecer os serviços territoriais, que a gente não vai dar conta dessas questões sem a intersetorialidade. Foi muito bem colocado aqui, da importância da transversalidade, das demais políticas públicas para aquele resultado que a gente deseja, que é o resultado da educação, do desenvolvimento dessa educação, esse aumento de autonomia e de conhecimento do nosso aluno também, porque o controle ele empodera. A gente precisa também pensar nesses vínculos que foi muito bem colocado aqui, que é estabelecido. E aí eu falo de todos os vínculos, inclusive o familiar, porque ele reflete na aprendizagem dessa criança. Não adianta eu querer trazer uma educação alimentar dentro da escola e a realidade daquele aluno lá fora é outra. Então, ou a gente agrega, a gente traz esses pares para dentro dessa rede, ou eu tenho certeza que o resultado não vai ser de um bom desenvolvimento. E aí, gente, quais são os acessos que essas famílias estão tendo para, de fato, a gente assegurar ali a melhoria da qualidade de aprendizagem? E aqui foi falado de várias situações que podem ocorrer, programas de transferência de renda com esse caráter de segurança alimentar. E a gente precisa pensar quais são os critérios que a gente deseja. são critérios que ingestam ou são critérios que dêem autonomia, que dêem acesso, que dêem permanência? Quem promove essa discussão somos nós, somos todos nós. E, muitas vezes, a gente vê, enquanto gestor, uma faca no nosso pescoço, como se foi a Érica, a Lívia, que inventou a resolução, a lei tal, o decreto X. Não é isso. A gente fala de coletividade, minha gente, a gente fala do todo. Eu não posso falar do individualismo. Aqui, cada um, eu queria falar, eu tenho questões, eu tenho os conflitos, mas eu não posso falar. Se eu quero, de fato, que esse fórum seja um encontro nacional de luta pela questão da alimentação escolar, eu tenho que falar no macro. O micro, eu vou tratar no miudinho, com os meus pares. Solicitando reunião, fazendo audiência pública, chamando para outras discussões. É assim que a gente se constrói. É assim que a gente faz. E a escola sempre vai ser de um lugar que, de fato, todos sejam iguais, nos seus aspectos mais diversos. Então, a Seduc, ela quer estar aberta para todos que quiserem também ser essa ponte, esse canal de mudança, de operação em tudo o que a gente fizer. Então, conte, Sandra, com a Seduc. Fórum, na presença do Marcelo. Eu já quero agenda com vocês, porque é necessário. É importante que a nossa secretária entenda que a discussão que a Sandra às vezes traz não é exclusiva do Rio de Janeiro. E a gente não ter o temor das dificuldades. E, quando esse fórum traz a sua pauta, ela traz uma pauta que não é exclusiva a nossa. Ela traz uma pauta legítima, marcada por vários. Alunos, pais, professores, diretores. E é isso. A vocês, parabéns por tudo, pelo desafio que vocês também tiveram e acreditaram, tá, Marcelo, no nosso estado. Com as nossas limitações, eu já agradeço e me desculpo se em algum momento não acolhemos da forma que talvez vocês criaram as expectativas e a gente não acolheu. Mas eu tenho certeza que toda essa equipe, que o CAI, todo mundo se empenhou para que fosse o melhor evento, da melhor forma possível, com o maior saldo positivo que a gente possa dar para essa política pública de tão relevância para todo o nosso país. Obrigada. Primeiro, só agradecer, porque, sem dúvida nenhuma, eu vou até fazer uma paródia aqui, se não fosse... Nós estamos na cidade maravilhosa, mas o nosso evento só pode ser maravilhoso porque precisamos e contamos com o apoio sempre dos órgãos e vocês foram, sem dúvida nenhuma, a Secretaria Estadual de Educação, junto com você, foram importantes para que isso acontecesse. A gente precisa entender que hoje nós tivemos aqui, hoje, ontem, tivemos aqui cidades e estados de todo o Brasil e, sem dúvida nenhuma, foram muito bem acolhidos pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro. As pessoas, além de tudo, puderam conhecer a cidade à noite. Tem muitas pessoas que ainda vão permanecer para ficar mais uns dois dias aí para conhecer a cidade. Então, assim, de coração, te agradecer. O que você falou é verdade, o que você falou aqui e eu só quero repetir, é difícil a gente ver um gestor ficar, acompanhar e estar durante dois dias ou um dia nesse período do evento, do começo até o fim e ainda depois você ainda brilhantar ainda com uma fala dessa em relação ao controle social e todo o trabalho. Então, quero agradecer em nome do Fórum Nacional. Muito obrigado pela acolhida e muito obrigado por vocês terem recebido o fórum aqui no Rio de Janeiro. Eu vou pedir para a Erika ficar. Eu acho que é assim, pessoal, nós temos um horário para entregar aqui o espaço. Só chamar a Sandra. Sandra, se puder. Eu queria chamar o Nadielson também, Nadielson, você também é coordenadora do fórum. A Emíris está aí também, a Emíris ainda. Está aqui, vem a Emíris, você é coordenadora do fórum. Só quebrar um pouco o protocolo, porque nós temos os coordenadores do fórum. Infelizmente, o José Valdivino, que é do Paraná, já foi embora. E nós temos a Luciana também, que não pôde estar aqui, porque o gestor não garantiu a presença dela aqui. Então, assim, gente, de verdade, agradecer vocês. Nós vamos tirar uma foto ainda, não é, Sandra? Eu acho que a Sandra vai passar uns recados ainda. Nós vamos tirar uma foto ainda de todo mundo aqui no palco, mas só dois recadinhos, aí eu passo para a Sandra. Primeiro, o certificado, pessoal, nós vamos fazer uma, verificar só a lista de presença, quem assinou, e essas pessoas que assinaram, elas vão receber o certificado. Todos que assinaram, vão receber o certificado. Se as pessoas participaram um dia, ou, no início, vocês não assinaram? vocês chegaram e não assinaram a lista de presença? Não hoje, ontem. Deu ok? Não, é ok, ok. Então, é um erro meu. Vocês deram ok lá? Deram ok quando vocês chegaram? Vocês deram o nome na lista? Então, beleza. Quem não deu... Calma, pessoal. Fiquem tranquilos que nós vamos emitir o certificado para vocês. A questão das palestras, como a Sandra falou, nós vamos colocar a palestra no site, e aí, não vai ser amanhã, vocês vão ter a palestra no site lá. As redes sociais do fórum vão estar lá abertas, para vocês também poder pegar as informações, pegar todo o material possível que vocês quiserem, mas isso tudo a partir de segunda-feira. Não cobrem a partir de amanhã, porque não vai dar certo. Então, assim, nós vamos pegar todas as informações que nós temos e vai ser emitido o certificado, fiquem tranquilos. Vamos, vamos pela, pela, confiar nas pessoas que realmente estão aqui, todos, que vocês estão aqui, e até aqueles que se inscreveram e, de repente, não ficaram aqui durante o evento ou não estiveram no evento. A gente vai confiar em quem fez a inscrição e que não foi cancelada a inscrição. E uma última informação. No ano que vem, nós teremos o terceiro encontro nacional, vamos decidir ainda a cidade, o local que vai ser, e no segundo semestre deste ano ainda, em outubro, quem é da região norte, nós vamos ter o encontro estadual da região norte, que vai ser lá no Amapá, dia 25 e 26 de outubro. Então, quem é da região norte ou quem não é da região norte e quiser participar, já se organizem, já conversem com os seus gestores para que nós estejamos lá na região norte para discutir esse tema tão importante. Então, da minha parte, vou passar para a Sandra. Meu muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui nesses dois dias, nesse evento maravilhoso. Obrigado. Queria também agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal da EMATÉ, os agricultores familiares que estiveram aqui, a Centro-Oeste, a Copa Rio, novamente, os alunos da Unirio e da UERJ que estiveram aqui colaborando, os funcionários e colaboradores CEDUC, muito obrigada, aos regionais amados, mais uma vez, obrigado, e, principalmente, a equipe da Érica, que foi fundamental para isso sair. E queria convidar todo mundo para vir aqui no palco para nós tirarmos uma linda foto, para nós botarmos lá no site da CEDUC e no site do fórum, mostrando a força do controle social e das nutricionistas e agricultores familiares e gestores. Muito obrigada e voltem bem para casa.